Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais engraçada do que a minha e do que a sua, não é? Hoje bem mais engraçada que a nossa. Eu não sei se a vida é engraçada, pelo menos ele é engraçado, porque às vezes a gente acha que o comediante tem que ser engraçado, não é? Não tem essa coisa? Enquanto é na rua e fala, nossa, achei que você era mais engraçado, cara, não é? Ninguém fala isso para um proctologista. É, então. Não está enfiando o dedo aí? Achei que seu dedo era menor. Exato, exato. Mas antes de falar com o Tom, como que vai ser com a participação do pessoal aí na casa deles aí? É isso aí, galera. As regras já estão fixadas lá no chat. As regras já estão fixadas, é isso mesmo? Ah, tá. Beleza. Muito bom, Lenny. E aí você pode participar com pergunta, com comentário, mandando superchat para a gente. A gente vai ler no máximo cinco, seis aí, né? A gente tenta ler tudo, mas a galera manda bastante, então aí a gente seleciona as melhores. E aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, ativar o sininho. Que aí você recebe as notificações aí de tudo que acontece no canal. Exato, exato, exato. E Tom, tem um pequeno defeito aí que eu tenho, né? O Paquito, não sei se você já falou. Ô Paquito, qual é aquele defeito que eu tenho? Que eu sou o quê? Sou safado, sou interesseiro. Sou safado, sou interesseiro. Ah, legal. Normalmente você vai num programa, as pessoas... O quê? O cara te dá um presente. Aqui não, eu peço presente para os convidados. Pra colocar aqui no cenário, ó. A máscara do Mister M. Eu trouxe. Tem? O que você trouxe? Vamos lá. Eu trouxe aqui pra gente. Mandar um abraço aí pra galera que já tá ligada aí conosco. Braço Lene, Paquito, seu Gilberto aí, dona Iraí também junto com a gente, a Fabi. Ela tá filmando, olha lá. Olha lá, que eu trouxe pra você. Oi, ó. Camisa do Ribomar. Cara, que... Não, brincadeiras aqui. Olha que lindo aqui, cara. Uma camisa original que eu usei no site de baixo, faz parte da minha coleção particular. Mano. E tem história, né? Então, qual que é a história dela? Você... Quem que criou essa camisa? Porque ela é bonita, cara. É uma camisa de hockey, né? É. E, na verdade, ela tá aqui com o nomezinho do Ribomar. Na verdade, essa camisa, ela é uma ideia do Boni, né? Na época do site de baixo. O Boni coloca no primeiro momento, quando a gente tá fazendo ali o demo do site de baixo, os ensaios iniciais. Antes do piloto, antes de... É, no piloto, eu entro de roupa tradicional do porteiro, né? Aquela calça marrom. E o Boni viu... Isso que eu queria saber, porque... Aquilo gravado e falou, não, 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 não. Ribomar, não. Ribomar, ele tem uma placa na cabeça, ele é perturbado. Ribomar tem que estar de rock, ele é um garotão. É por isso, então? E essa camisa é uma camisa que começou a aparecer muito no Brasil por conta do Ribomar. Hoje as pessoas já curtem lá o futebol, o hockey lá, né? E pode falar, Sr. Gilberto. Ô, Sr. Gilberto, a gente tá... Fala, fala aqui, ó, no microfone. Vem aí, Sr. Gilberto, fala aí. O pai do Vilela tá aqui fazendo... Aí, ô, aqui no microfone. Fala que você conheceu o Zé da Pipita lá no Ceará, ouviu falar. Sim, sim. O cara que chutava rasteira... Aqui, ô, no microfone, Sr. Gilberto. Ele chutava rasteira, a bola ia queimando a grama. Ele tá falando do Zé da Pipita lá no Ceará, esse jogador. E ele jogava descalço, todo no calçado e ele descalço. É sério? É, tinha um touca, assim, no chão, atrapalhando o jogo. Ele disse, não, pra deixar com arranco. Ele arrancava na porrada com o... Ah, valeu. Boa informação, Sr. Gilberto. Mas então, quando eu vi isso aí, roupa de rock, um visual todo diferente, assim, ó. É, aí nasce o Sai de Baixo ali, dentro de uma... Dentro de um futurismo incrível, cara, pra época. Então, ele quebra totalmente, né, aquele estereótipo de roupa de porteira e tal. Então, foi ideia do... Do Boni. Do Boni e o Boninho. Do pai. Do pai. É, Boni, Daniel Filho, Luiz Gustavo, todos eles que criaram o Sai de Baixo na época, né? Mas pra começar, Sr. Gilberto, você falou em futebol, eu vou fazer uma narração pro senhor. Ah lá. Tá? Criançam, o governo da Ternic das Céus, na Pera País, modo que é o Brasil, Zil, Zil, abre essas costinhas. Inteligência Limitada. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, Sr. Gilberto, que veio de Santos, para ver com a Dona Irã e o nosso programa. Do lado dele, teu filho. Do lado dele, tá todo mundo ligado na gravação, sucesso, audiência, se conquistando com inteligência. É isso aí. Ai. Meu pai fazendo sinal aqui, você tá escutando? Escutou? Ah, tá. Maravilha. Porque é o seguinte, ele tem um aparelho pra surdez e ele não usa, sabe por quê? Porque tem medo de perder. Não, tem que usar. Faz todo sentido, né? A gente compra outro. É, então. Aí, ó, tá perguntando o que que eu falei, ó. Não escutou. Ele não usa porque tem medo de perder, então ele nunca vai perder, mas também não usa. É, o papai tinha preconceito também em usar aparelho de surdez. Ele queria, aí eu ali pelaquelas lojas dos Estados Unidos, comprei um, ele gostou, depois ele passou a... Não, ele usa, mas ele esquece, né? Tá com o aparelho hoje? Não. Aí, ó, tá vendo? Não, mas eu tô escutando. Tá escutando? Tá bom. Seu Gilberto, eu tinha um amigo lá no Ceará, ele morava, veja lá em casa, Fausto o nome dele, coincidência, Fausto, meu grande amigo. E ele tinha um, na época, não tinha prótese ainda, ele usava um olho que era horrível, de vidro, cara. Sei, sei. E ele foi, ele foi mergulhar numa lagoa e perdeu o olho, aquele mergulho que ele deu embriagado, o olho caiu. Ele me contou, não acredito não, mas ele me contou que uma semana depois, ele voltou a tomar banho naquela lagoa, mergulhou, o olho viu ele, o olho. Aí ele pegou o olho de volta pra ele, se eu acredito. Meu pai só balançando a cabeça, não deve estar escutando nada, né, pai? Tá escutando? Eu tô entrando porque eu vou embora daqui a pouquinho. É, ele mora em Santos. Ô, 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 aqui no microfone, Seu Gilberto. Pode falar, Seu Gilberto. Meu amigo também contava muita dessas, e ele contou que tinha um cara de um time de futebol lá, que ele era o que ia na frente, arrumar as coisas e tal, né, preparar quando ia jogar fora. Tipo roupeiro. E ele, uma vez, chegou numa cidadezinha lá do Ceará, e foi numa pensãozinha lá e mandou fazer almoço pra 24 pessoas, pra dois times de futebol. Só que não tinha time de futebol, era só ele. Comeu, 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 ficou muito mal, muito mal. Chamaram o médico, aí o médico veio, olhou, falou, não, isso não é nada, só tomar um chazinho, falou, doutor, só se for com umas bolachinhas. É boa. É boa, é boa, hoje vai, tá certo, hoje é boa. É aquela, né, o cara diz assim, rapaz, você comeu muito, eu tô passando mal, eu tô passando mal, aí a mãe diz assim, coloque o dedo na boca, meu filho, ele diz, se eu coubesse um dedo, eu tava com uma banana. É insomeada. Tem o Paquito que come pra caramba, né, que a gente chama ele pra almoçar, fala assim, deixa eu almoçar e depois a gente vai almoçar, né. É o magro de ruim, né. Exato, exato. É isso aí. Mas Tom, deixa eu entender então, como que foi a ideia então pra, nesse projeto você tava, em que fase da sua carreira? Eu tava na escolinha do professor Raimundo, com o meu João Canabrava lá. Sim, foi lá que tudo aconteceu. Lá que começa tudo, né, cara. Lá que depois de 10 anos de busca, saindo do Ceará, pedindo um dinheirinho pra pegar uma passagem de um amigo, outro ajudando e se cotizando e até chegar 10 anos depois eu aconteço naquele mundo. Mas qual a tua lembrança mais antiga? Antes de a gente falar disso então. A lembrança mais antiga em relação a comédia que você assistia, que você ouvia. A lembrança mais antiga que eu tenho, que vem assim de imediato na minha cabeça, é eu assistindo na TV em preto e branco Oscarito. É mesmo. É, e Jerry Lewis também, que aparecia na TV Tupi ali umas imagens. Eu achava, eu meio que com 10 anos de idade, sem entender muito o que era aquilo, só achava muito engraçado aqueles caras correndo e fazendo caretas, caras de bocas e tal. Eu tenho essa referência. Aí depois não, depois eu começo a entender que Chicanizo, Renato Aragão, são da minha terra e que são os grandes comediantes, aí 16, 17 anos, desperta essa curiosidade e eu começo a me apresentar na igreja, lendo a homilia da igreja, pra ouvir minha voz dentro da igreja. Capítulo 8, versículo 5, eu digo, nossa, é aqui mesmo. E li aqui. Você gostou disso? Gostei, gostei daquele microfone, daquela audição ali. E aí todo domingo eu tava lendo e o pessoal falou, nossa, você tem uma voz boa, cara. Parabéns e tal. E aí já comecei a fazer parte. E seus pais também, né? Gostavam disso. Tá caramba. E todo menino queria ser sacristão, né? A garotada na época queria ir lá pra igreja ser sacristão e tal. E não cheguei a ser sacristão, mas eu participei do grupo de jovem, musical, eu participava do jograis. O jograis, pra quem não sabe essa palavra, era um grupo de jovens que iam cantar nas missas, enfim. E eu sempre tava atuando. Então minha vida começa na igreja. Você nunca foi tímido, então? Você era o cara que ia na frente, falava as coisas? De certa forma, sempre muito... o palco me dava essa força. Me fazia esse diferencial de subir e me sentir... Mas no dia a dia você era um... Bem tímido. Tímido mesmo? Tímido, é bem na minha... Falar com as garotas... Como até hoje eu sou. Até hoje. Eu fui beijar uma moça já com quase 22 anos, a primeira vez que eu beijei uma menina. É sério? Eu tô brincando. Eu perdi a virgindade com 18. É isso aí. Com mulher foi com 19, inclusive. Demorou pra caramba. Mas eu sempre fui muito quieto nesse sentido de... Eu brincava que eu era aquele cara que dava as unhas... o gato, né? Que dá as unhadas e esconde a unha, no sentido dessa metáfora. Então na escola era isso. Na escola, quando o professor saía, eu estava imitando o cara. Ou então falava baixinho e alguém repetia a piada alta. É, por aí. Quem foi que fez essa brincadeira eu na minha. Leva a culpa quem quis brincar e tal. Então sempre fui muito na minha. E aí começam essas referências de família, que são naturais. Eu tinha... O que que teus pais faziam? Meu pai, ele era vendedor... Papai foi vendedor de tudo no Ceará. Papai vendia, na minha infância, na minha terra infância, vendia coleções da Barça. Pô, eu lembro disso aí, cara. Delta Júnior. Quem tinha Barça em casa. Era muito rico, né? Só que a gente não era rico, mas como ele trabalhava, ele trazia. E ágil eu afolhear aquilo e recortar, né? Porque não podia recortar, mas recortava. Caríssima Barça, né? Nossa, muito cara. Delta Júnior, Delta La Rússia, Mundo da Criança. Sim. Tudo se resumia em livros. E aí você tem uma infância toda de leitura, cara. Que legal. De estar em contato com isso. Depois o papai passa a trabalhar no Carlos Erba, que foi um grande laboratório. E remédio não faltava lá em casa. Remédio nem livro. Nem livro. Então eu passo a aprender um bocado de nome de remédio. Que eu até falo no show Aldometron, Dolgafan, 500mg, Diazepam, 600mg, Ripinol, não é? Eu vi. Eu fui no show. Estilox, e Gadernal, e Dormonide, e Lorax e tal. E aí o papai vende essa coisa, essa parafernália de remédios. E eu me familiarizo com isso também. Hoje, por exemplo, se você tiver alguma coisa que você queira, no momento que eu receio pra você, eu não tenho CRM, mas eu posso indicar. Eu tava com dor de cabeça agora, hoje. Você tem que passar hipoglossos dentro. No meio da sua... No tobi tá lá. Você passa hipoglossos. Melhora? É. E se tiver com febre, você põe um alho. Tá bom. Fechou, fechou. Que aí já é natural. Mas é isso. Aí depois o papai vai vender seguros, cara. É. E eu tenho imagens dele, assim, um homem muito bem-humorado. É mesmo. Um cara extrovertido. Vai de contar piadas. Total. É mesmo. Total. Bem melhor do que eu. Eu só sei contar piadas no palco. Ele não. Ele era um artista em potencial. É aquele que juntava os amigos pra escutar ele contar piadas. E apronta muito. Aprontou muito e tal. Teve uma vida longeva aí, de 93 pra 94 anos. Viveu muito bem. Viveu bem até o final. No final da vida, curtindo, tomando seus vinhos comigo e brincando muito. Um cara, um cara fabuloso, um homem fabuloso. E que te viu, né? Viu você fazer sua carreira. E viu o filho. E tem uma frase dele que ele diz no Faustão, numa homenagem que o Fausto faz pra mim, que ele diz assim, meu filho, eu me realizo em vendo você hoje sendo esse sucesso. Então, a minha realização está em você. Foi muito bonito, assim, muito lacônico. E eu acredito nisso, né? Quem tem filho sabe que é verdade isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. O teu filho realiza a mesma coisa que você. Ou até mais, né? Ou até mais. Ou até mais. É um orgulho muito grande. Eu já tenho três aí, sei como é que é. E você falava pra ele, assim, sobre ser comediante, de ir pra São Paulo? Como que era o papo sobre isso? Na verdade, eu tenho na minha trajetória de vida, assim, umas... Todo mundo tem, eu brinco com isso. Quase oito, dez vidas cada pessoa tem, devido ao seu tempo que você vai passando. Se você for buscar a tua infância, porra, é um período longo da tua infância. É uma vida inteira. Aí vem a tua juventude, porra, tu conheceu centenas de amigos e tal. Outra história de vida. Então, assim, com meu pai, a gente tinha uma frase que eu dizia pra ele, que era o nosso código, que era, papai é meu amigo. Então, assim, antes de mais nada, ele era um grande amigo meu, esse cara. Seu Hugo, né? Que tá no céu, assim, um homem muito especial. E ele, dentro dessa filosofia dele de ser um cara bom vivant, eu fui também trazendo esse DNA dele. Muita gente pergunta assim, você é um cara preocupado, Tom? Você é um cara estressado? Eu digo, não. É? É, o cara diz, mas por que não? Eu digo, não, não é que eu não queira, não. É porque tá no meu DNA. Talvez é uma quietude, um sossego que você traz dentro do teu espírito. Com certeza. De família. De família. Você não é ansioso, nada? Não, só de boa. Isso é uma bênção, cara. Eu vivo muito tranquilo, durmo bem, faço sexo três vezes por mês. Então, assim, eu sou um cara muito de boa. Tudo isso, cara? Tudo isso. Eu faço esse esforço, sem tomar nada desses bichos potenciais. Ah, nunca tomou uma azulzinha? Não, nunca tomei, você acredita? O meu... Tá gagueixando aí. Não, mas é porque eu fui falar progesterona. Progesterona. A minha testosterona, o último exame que eu fiz, deu 890. Qual que é o ideal? É 110, 110 já resolve. O quê? É, e o meu 890. Então tá bom demais. Eu só não tenho mais filho porque eu fiz vasectomia, Dona Niraí. É. É um touro, viu? Um touro. Eu acho que essa propaganda é enganosa. Põe o que porta é a propaganda, né? Claro. Óbvio. Você põe um invólucro e vende. Mas, cara, e aí a família toda, a família toda muito divertida. Pô, viviam bem. Tinha socorro cantando, uma classe média. Porque como a economia dos anos 60, 70, todo mundo vivia uma classe média equilibrada. Eu sentia isso também. Não é? Onde o que faltava, você poderia ir na farmácia ou na bodega do seu João lá. O do vizinho, né? O do vizinho te dá o café, te dá... Então vivia nessa coletividade. Todo mundo se ajudava, né? Então acho que o peso da responsabilidade era meio que dividido. O fiado da bodega, né? Aquele último pagamento que você não fazia. O cara mesmo assim te dava mercadoria. Então vivia de boa dentro dessa coletividade. O fiado, né? A cadenetinha do fiado, né? Tem até uma história do João Canabrava, que ele tá devendo sete cervejas lá no bar e ele esqueceu, embriagado, arranjou a menina e passa em frente o bar. Aí quando ele passou, o dono do bar gritou, tem sete cervejas e eu tô aqui, vagabundo. Aí ele disse, deixa no frizz aí que na volta eu bebo tudinho. Então é por aí. Cara, e você teve uma infância boa de brincar na rua? Porque ainda peguei essa fase ainda de brincar na rua. Você era de jogar... Você era do esporte ou não? Sim, eu fui... Eu fui... Após... Eu tenho um corte na minha vida muito brusco. Quando minha mãe falece, de repente, com 13 anos de idade, eu tinha 13 anos de idade, a gente era uma relação. Quando você fala que a sua mãe vinha me ver aqui, eu já digo, cadê ela? Pra me beijá-la. Então, assim, sabe, eu tenho uma relação muito sincera, Dona Irae, e respeito pela entidade mãe, sabe? Por essa... Por essa... Essa sagrada figura da mãe na vida das pessoas. Então, depois eu precisei fazer terapia pra poder entender isso, porque até uns 27, 28 anos, minha cabeça não comportava essa perda dessa mãe, né? E foi muito brusco, porque eu tinha 13 anos, ela adoece, eu vou pra escola naquele dia que ela tá passando mal, ela vai pro hospital, e simplesmente a diretora da escola fala pra mim assim, você tem que ir pra casa agora, isso a mãe é doente, vai pro hospital, já está terminal muito rápido, que era um câncer, ninguém sabia. Quando morre subitamente. E aí a diretora disse, você tem que ir pra escola. E eu saio andando da escola... Quando descobre... E ao longo, ao longo eu vi aqueles carros parados lá em frente do Lenca, já tava o circo armado, já. Então, assim, foi muito chocante pra uma criança de 13 anos pegar toda aquela... O cara já me... O primo já me puxando pra dentro pra ver o caixão. Nossa. Aquela pessoa... Você nem entende direito, né? Não, foi violento. Foi violento. É, 13 anos. E uma coisa muito louca... Desde que descobriu até a morte, foi rápido, então... É, foi muito rápido. Foi muito rápido. E ela meio que escondeu, porque ela sofria muito calada, ela se escondia, vai. Sei. E dona Irei tem uma coisa muito interessante, o público que tá nos assistindo aí, ela faz um... Ela era uma pessoa muito religiosa. E o último pedido dela foi pra que a dona Mazé, que ficou ao lado lá com ela no hospital, ela pediu pra cuidar dos filhos, cuidem dos meus filhos, porque ela tinha um zelo enorme por esses três filhos, e ela diz uma coisa interessante que depois surtiu uma surpresa pra gente. Ela disse, eu quero ser enterrada com a roupa de São Francisco, como voto de pobreza. E isso, quando eu chego na sala que me puxa, porque eu não queria entrar, quando eu vi que a sua mãe morreu daquela confusão, que me puxa, que eu fui ver, tá lá aquela senhora com aquela roupa marrom, com aquele cinto, foi meio esquisito ver a minha mãe com aquele roupão, aquele negócio, porque eu fui com medo daquilo ali. Então, é. Enfim, mas era o voto de santidade dela e que hoje eu entendo e essa devoção por ela. E então, assim, a minha vida... Aí a minha vida tem uma virada de chave aí que eu começo a entender que eu tenho que sobreviver. E aí eu vi o humor por sobrevivência. Pego todo esse DNA da família, que era muito feliz, eu digo, eu vou optar por ser feliz. E aí, cara, eu começo a fazer graça, eu começo a brincar com a vida, eu tenho, assim, um potencial, uma potencial rejeição à morte, como ninguém, né? Todo mundo tem, mas eu... Você desenvolveu isso de uma maneira até mais. Uma blindagem em relação a isso, eu não posso ir a... Não me convide a ir pra velório, não, porque eu não curto, eu vou te fazer rir ou coisa parecida, sabe? Eu não... Não vai. Não vai. Essa história de velório... A gente tava até conversando aqui antes sobre o Shaolin, né? Shaolin, cara. Que você, um dia antes, conversou com ele, né? E tal, e parecia uma despedida, né? É, ele me abraçou e disse, eu digo, fica aí pra gente gravar amanhã, Shaolin. Não, eu tenho que ir, aquela voz dele apresenta, ele acorda, ele... Nada, para aí. E o Shaolin vai embora e do outro dia já aconteceu o acidente do carro, já morreu. Então, assim, a morte, ela é súbita, ela é inesperada, a gente sabe desses adjetivos todos. Então, assim, vamos viver. É. Vamos viver enquanto a gente tá por aqui pra não ser esse, né? E entender também, entender os desígnios da vida, que tem começo, meio e fim. Total. Mas quando você entende que você vai fazer humor e gosta disso, da reação, você chega a trabalhar em outras coisas ou você mira realmente nessa carreira? Não, vamos lá, eu tô te falando, todo mundo tem sete vidas, eu tenho mil vidas. E aí, cara, minha mãe falece e aí meu pai... E aí vai um morar na casa de um tio, outro na casa de outro tio, divide, né? Porque tem essa diáspora aí, tem essa viagem nômade aí. Vai ficar na casa de quem? Aí um tio aparece, não, vai morar comigo, tá? Enquanto o meu pai se organizava. Entendi. Ele ficou, gastou tudo que ele tinha com a saúde dela, enfim, e perdeu tudo. Ah, é? Quebrou, né? Quebrou. Quebrou igual arroz de terceira, né? Como a gente fala. E aí eu vou morar um tempo na casa da tia Graça, a Fernanda vai pra Serra do Tianguá, lá na zona das serras, que são serras lindas, lá do Iubajara, Tianguá, a zona norte do Ceará. Meu irmão fica em Fortaleza e aí eu vou morar, quando eu tô nesse, tô morando com essa tia, o bairro dela era de jogadores de futebol, muito jogador de subúrbio. Ah, é? E eu como tava ali passeando na vida, porque eu não queria, tava meio revoltado com tudo, lá vai eu jogar bola ali, me misturar com aqueles jogadores do bairro. E aí, cara, nasce meu primeiro personagem, porque um cara diz assim pra mim, bicho, tu joga a bola direitinho, tu parece aquele Marcelo, você entrava dentro do Botafogo. E aí eu digo, Marcelo, eu digo, gostei desse nome. Era até uma forma de fugir daquele Antônio que perdeu a mãe, sofrido e tal. Então eu encarno um Marcelo. Como é teu nome, Marcelo? Você começa a falar que é Marcelo? Pra todo mundo me lembra do Marcelo. Até hoje, você volta hoje no bairro que eu morei e muitos daqueles caras me chamam de Marcelo, é muito interessante. Veio você na televisão, ah, é o Marcelo. É o Marcelo, eu sou o Marcelo. Então pra ele, sabe que é o Tom Cavalcante, mas quando eu chego lá é o Marcelo, enfim. É como criar-se uma personalidade do zero e ninguém te conhece. Eu entro no futebol, gosto daquilo, vou jogar no Dente de Leite do Ceará, vou jogar no Juvenil do Ceará, vou pro outro clube que era da aeronáutica, que é o Calouros do Ar, e durante ali uns 16 anos eu fico naquele meio do futebol. Tem uma vida inteira dentro do futebol. Já dentro, já frequentando os estádios, isso. E o Ferrinho. E o Ferrinho, meu filho. É, o Ferrinho tá agora, voltou aí na Série B, tá bem. E aí o cara, preliminares de jogos, Fortaleza e Ceará, no Castelão, lá está o Marcelo jogando. E eu tô ligado aqui... No Castelão. É, e eu tô ligado nos bastidores aqui, o pessoal assim, daqui a pouco, Fortaleza e São Paulo. E eu digo, olha que coisa interessante, cara. E terminava aquilo, terminava meu jogo, eu ia lá pra perto das cabines, ver os locutores que vinham do Rio de Janeiro de São Paulo, ficava ali do lado, observando e achando bonito aquilo. Comecei a imitar na escola aquilo. E os caras indo no campo também. Ah, daquela coisa do... É, e futebol, né? É, futebol. Esse negócio de... Trabalhando agora pelo ciclo central, levantou na metade do que vai dar pão de bateria, agora eu não canto pra fora e tal. E aí o cara diz, pô, tu leva o jeito de ver fazer rádio. Aí eu começo a querer fazer rádio. Mesmo concomitantemente ao futebol, eu comecei a ir pras portas de rádio no Ceará. Nasce a primeira FM do Ceará, que é a FM O Povo. Na Rádio O Povo. Que é uma coisa inusitada, eles criaram o primeiro estúdio de praia, na volta da Jurema. Sim. Lá na Beira Marca, que você vai à Fortaleza, você vai ver lá. Ainda tá lá o local, não tem mais o estúdio, mas é um baita de um estúdio lindo na praia. Então a moçada ficava ali, a rapaziada, aquilo era um ponte. E um dia eu me arvorei, eu digo, eu vou já entrar aí, porque eu sabia rádio de calls comerciais. E o cara, o que é? Eu digo, não, eu queria no comercial aí dar um play, um alô e tal. Não, tudo bem. Na cara de pau, assim? Na cara de pau. Não, aí eu mando um agente na frente, o Otávio. O Otávio entra e diz assim, ó, quer um locutor de vergonha? Ele tá aqui, ó. Aqui sabe tudo de rádio, esse menino aqui. Eu com 18 anos, né? Como assim? Porra, se você deixar ele falar aí, ele arruma um emprego na rádio, toma teu lugar aí. Aí o cara, deixa ele entrar aí. Aí nessa noite o cara dá uma pausa lá. Estamos aqui na volta, o Otávio Jurema. Estou aqui com o Marcelo. O Marcelo quer fazer aqui um comercial que ele sabe de cor aqui da rádio, não sei o o que, que era Spotlight. Aí eu fiz igual, cara. Igualzinho. Aí o cara, caramba e tal. E na sequência eu ligo o diretor da rádio pra mim ir lá no outro dia. Aí eu fico lá pela rádio Povo e fazendo testes. Fazendo testes. Aquele dinheiro era muito pouco. Do lado tinha um jornal. Aí eu sempre, é curioso, arranjo um emprego de revisor de jornal. Fico na rádio fazendo os testes ali por enquanto e vou fazer revisão de jornal. Revisor de jornal era o seguinte, não existia essa automação de hoje. Então era tudo manual. Então o que que é? O cara vem com a matéria, que vai sair no dia seguinte, o Vilela vai corrigir, né? E aí eu ia encontrar erros de português na grafia daquilo ali. Então tem um R que está trocado, um F. Recorta-se um pedaço, bate na máquina da titulográfica, né? Aquele pedaço que estava errado e cola. O quê? Um durex. Assim? É, e grudava em cima daquele papel e divulgia. Para ser impresso depois? Para diagramação e tal. Sei. Então meu trabalho era esse. Eu tinha que ir assassinado com seis cedilhas. Aí pegava lá. Dois estes aqui aí. Pá, prega lá e era assim. Então faço rádio, faço rádio e faço revisão de jornal. Depois disso, começo a fazer minhas gracinhas lá por Fortaleza dentro da rádio. E o cara disse assim, por que é que tu não prepara um showzinho de piada para contar na barra de praia dessa aí? Aí eu digo, tá bom então. Já estava começando a nascer algumas coisas nesse sentido. De alguns cearense que subiam no palco para contar uma piada. Aí eu fui, agradei bastante. Já imitava, né? Comecei a imitar. Imitava quem na época? Imitava Gilberto Gil, Fagner e Belchior e Maria Bethânia. Quem me chamou, quem vai querer voltar para o Ninho? Redescobrir seu lugar. Lá está eu cantando na primeira barraca que eu fui, Dandira. Aí eu estou lá, ai coração alado, desfolarei meus olhos. Você é meu ídolo. É, Gil? Fagner, né? Ó, ídolo do céu, Gilberto. Fagner não. E aí, cara, eu lembro que quando eu terminei esse showzinho que eu fiz, cantei tudo, eu não recebi o cachê porque a dona da barraca chegou e disse assim, dublando meu filho, até eu. Ah não. Foi. Muito engraçado. Era tão bom que ela... Pô, eu... Um elogio e ao mesmo tempo uma mão de válvore. E uma raiva que teve. Uma raiva, né? Ficou feliz. Eu digo, não, senhora, eu não dublei não. É porque eu mandei preparar aí os playbacks aí, a base. Sou eu que canta. Aí fui cantar para ela de novo, para ela acreditar, para eu pagar meus 60 reais. Muito engraçada essa cena. Mas a recepção do público foi boa, então. Boa. E aí começa um trabalho em Fortaleza que o bar mais chique quer minha apresentação. Aí eu faço quinta. O cara, não, sexta-feira vem de novo. E lota também. Sábado lota. E tudo cachê já. Cachezinho já bom. E aí aparecem alguns artistas na noite ali, um Belchior que vai me assistir, um Fagner. E fala, pô, tá se perdendo aqui em Fortaleza. Eu digo, pô, ajude a me encontrar mesmo, né? Me leva para o Rio, porra. E a dificuldade era imensa, porque geograficamente, dois voos por semana só, de Varig, Vaspe, enfim. Não tinha como, passagens caríssimas, não tinha como chegar. E aí começa a despertar na minha cabeça o Chico Anísio. Dá uma luz na minha cabeça. O que estava acontecendo naquela época de humor na televisão? Era Chico Anísio, Jô Soares. Jô Soares, acho que Satiricom. Ainda não era o Jô Soares sozinho, era aquele programa... É, tinha a Gil do Ribeiro atuando também. A gente estava bem de programa de humor, né? E aí eu... Planeta dos Homens. Planeta dos Homens. E aí eu começo a... Eu descubro em Fortaleza um show de um cara chamado Sérgio Leite. Grande Sérgio Leite aqui de São Paulo. Sérgio Leite, o locutor CE, que era do... Ele era do... Aquele programa da Band, que era de... Depois do... Eu sei, eu sei, enfim. Sabe com o que eu estou falando. Sei, sei. Eu lembro já. Show de rádio. Show de rádio. Isso. E aí o Sérgio Leite vai fazer o show em Fortaleza, eu vou assistir. Quando ele faz o show, eu digo, cara, eu sei fazer isso aí tudo. Mas ele fazia um show de humor? Fazia um show de humor já. E tinha as paródias dele já também? Paródias e tal. E foi esse um show dele também? Então, aí aquilo me suscitou uma vontade muito grande de aumentar o meu... Como era bom, né? Maravilhoso. Tinha uma paródia da música do Michael Jackson. Fazia um... Nessa crise. Lembra do Thriller? Isso, isso. Tu iria? É. Ele fazia Pelé, cara, igual. Ele fazia. Ah, é? Pelé era igual. O Alenteandro, eu não sei o que, e tal, aquela coisa. E aí eu... A imagem que eu tenho dele é sempre rindo, né? Silvio Santos era igual dele, né? E aí eu digo, eu posso fazer isso aí. E aí eu, no final do show, fui falar com ele, ele disse... Ele tinha um jeitão assim engraçado, ele falou assim, pô, depende de você, pô. Vai lá pra São Paulo, vai pro Rio lá. E eu digo, caramba, um dia eu vou. E aí, cara, pra encurtar a história, eu largo o futebol. Que meu pai não queria. É mesmo? Eu vi meu pai, acho que só umas duas vezes no estádio, no alambrado assim, meio que escondido. O Marcelo atuando, eu olhava pra ver se eu via ele assim no estádio. Ele tava às vezes no PV. Que posição que você jogava? Eu jogava de meia direita. Meia direita. Hoje mudou, né? Hoje é um ala, é alguma coisa assim. É, hoje... É, tem um ala direita, ala esquerda e tal, enfim. Eu digo... Com a oito, talvez? É, com a oito. Eu digo, hoje, se eu continuasse jogando futebol, é... Assim. Neymar. Zico. Zico, Messi. Hoje eu seria um gandula de respeito. Gandula, bom, pegador de bola, rápido. E aí, e aí eu... Fez uma boa escolha, então, né? Uma boa escolha. Pela comédia. E é engraçado que a vida da gente, a gente vai contando e muitas pessoas vão vindo pela primeira vez, né? E aqui no Inteligência Limitada, eu acho que é a primeira vez que eu tô meio que mexendo nesse baú aí de antiguidade. Pô, que legal, cara. Eu sei, cara, que... Você chegou a sonhar em ser jogando futebol ou nunca passou? É mesmo? Sim. Ter aquele sonho mesmo? Sim. Vou jogar no Flamengo. É mesmo? É, ou eu jogo no Flamengo, ou eu jogo no Corinthians, ou no São Paulo, e eu quero ser da seleção brasileira. É muito atrevimento, né? Mas se bem que com o time que tá aí hoje, eu acho que eu... No Corinthians você conseguiu um lugar fácil lá, cara. Eu acho que eu entrava. O Fiori e o Giliote. É. Ah, o Giliote. Era maravilhoso, é. Putz. Imitei um tempo. Abrem-se as cortinas e comecem o espetáculo. É, maravilhoso. Era bom demais. Ainda hoje eu fico ligado nesses grandes narradores de futebol, porque eu acho assim, uma mágica, né, esse repente deles, essa rapidez, essa batida labial intensa, fica encantado. Silvio Luiz, né? Silvio Luiz. Tem um na rádio Bandeirantes aí, que pelo amor de Deus. E tem um no Ceará, que é o que eu ouvia muito, que é o Gomes Farias, que foi esse que eu comecei a imitar com o João Canabrava na Escolinha. Ah, é? Como que é a animação dele? Farias, esse é maravilhoso, esse tá com 84 anos, é o locutor de rádio mais antigo. Ele ainda não? Você pergunta pro Galvão Bueno, eu encontro o Galvão Bueno, eu encontro a rapaziada aqui, ele diz, cadê o Farias? Tá lá? Eu digo, tá lá. Maravilha. Tá na Jovem Pan agora. Ele é maravilhoso. Ele é um locutor muito característico das coisas do Ceará, que ele diz assim, vai lá, 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 Pô, que legal. Aí, rádio, cara, aí, aí eu começo a vislumbrar a história de querer entrar na televisão. Qual que era o caminho que você achava que poderia ser? Porque era uma coisa muito distante. Hoje, talvez seja com rede social, você é mais próximo do artista, mas naquela época era uma... Nada, não tinha nada. A perspectiva era zero. E aí o meu pai descobre que tem módulos de aula da TV educativa que eram apresentados por jovens, né? Ele disse meu filho, você topa apresentar módulos de aula porque era um projeto do governo federal. Ah, entendi. Acho que era quem entrava nas salas de aulas das escolas estaduais, aonde eu iria falar de português daquela matéria, sobre adjetivos. Então eu cheguei a fazer também. Ah, é? É. Muito bom dia, alunos. Hoje nós vamos falar de análise sintática. Vamos pegar a frase e tal, João foi à missa e tal, aí o sujeito, aquelas coisas. E dava essa aulinha ali rápido. Decorava, porque não tinha TP. Não tinha TP. Decorava e fazia. Aí fiz isso, fiquei lá um tempo, TV educativa do Ceará, depois saí... E fazendo showzinhos, não parou de fazer show também. Não, não parava de fazer shows. Aí o que acontece? Começo a aumentar o meu volume de show, já começo a fazer... Que idade cê tá nessa época? 22. 22, tá. 22 anos. E aí, cara, eu... Deixa eu ver aqui a cronologia da coisa. Cê já era Tom Cavalcante ou cê tinha um outro nome? Não, não. Como que? Não, aí... No shows. No shows, aí, quando eu saio da Rádio Povo, que depois que tem um concurso na Rádio FM, 93... Sim. Eram 40 locutores. Eu sou o último a ingressar. Exatamente pelo meu jeito mais... Mais reservado, mais tímido. Os caras tudo maloqueiros, chegando, já falando, os YC, 408, você ligado, toda parada. Então, aí eu digo, vizinho, eu vou aprender, eu tenho que aprender pra fazer igual a eles e tal. E aí, eu sou o último a entrar na rádio de madrugada, eu entro de 3, eu só tinha um horário, era 3 às 4 da madrugada. Foi minha oportunidade que foi dada a mim. E aquilo tava sendo gravado. Músicas mais românticas, aquele esquema... Era Good Times. Ah, tô ligado. Só que eu me ferrei todinho, Donir, porque na primeira que o cara disse assim, abriu o microfone, era dar a hora e anunciar a música. Era muito formal. Sei. 3 e 8, vamos tocar, Pau Macartney. Pau Macartney? Você meteu Pau Macartney? O cara Pau, aqui não, amigo. Aqui não. Não, rapaz. Pode tirar ele do ar, pode tirar ele do ar. É sério. Pau Macartney no dele. Aí, você vai aprender inglês, você vai estudar, você vai ver como é que é, porque senão você não entra na rádio. Fui estudar inglês, cara, assim, sabe, com toda a minha vontade, com toda a minha garra, um ano estudando inglês, curso que tinha de IB, eu não sei de quê, aprendendo inglês, enfim, e could have, share have, enfim, e aprendi. Aprendi na marra. Pra poder falar o nome das músicas. Hoje ainda estudo inglês, assim, acho um barato a língua, tudo, e tô estudando sempre, e tem essa passagem minha na rádio. Depois, depois, nesse período que eu sou admitido, um locutor lá de Fortaleza chega e fala, ele é o João Inácio Júnior, ele tá lá em Fortaleza hoje, ele é uma figuraça, muito conhecido no Ceará, ele no Nordeste todo. Ele, aquela voz cultural, ele diz, você precisa de um nome pro rádio. Antônio, ele fala assim, Antônio é Tom, Tom Cavalcante, seu nome é Tom Cavalcante agora. Aí eu adaptei pra mim, peguei pra mim esse nome, então, dado pelo João Inácio, Tom Cavalcante. Foi aí que começou, então. Aí nasce o Tom Cavalcante, tá, o Tom Cavalcante, manda fazer, manda fazer posta com o meu nome, manda fazer camiseta, manda amigos meus na praia, assim. Até então era Antônio? Antônio. Manda amigo meu, assim, lá no calçadão, onde estava a rapaziada, me chamar, Tom Cavalcante! Eu digo, quem é? Ah, ele é o Tom Cavalcante, porque o rádio ninguém via ninguém, né? É, já estava no rádio, então, é Tom Cavalcante, eu levava uns quatro amigos pra me chamar de Tom Cavalcante. Ia pro estádio, né, ou um show, contratava três fotógrafos, quando eu entrava, era fotografando já, quem é essa celebridade, né? Tom Cavalcante. É o Tom Cavalcante. A Camanducáia era, era do... Bandeirante. Era Bandeirante, mas era de humor, seu Gilberto. É, você está confundindo. Rádio de humor, que era a Rádio Camanducáia. É. É, que tinha. Ih, já vi. É. E aí, e aí eu vou, e aí eu fico ali pelo rádio, nessa empresa, era a empresa da Globo, e eu já de olho, como é que, você pergunta ali, como é que ia ingressar numa coisa de televisão? Aí, o que foi que eu fiz? Mas você sonhava com televisão? Total. É mesmo? Total, eu já queria fazer televisão, queria conhecer alguém do jornalismo que me apresentasse, alguém do jornalismo da Globo, ficava aquela, ficava aquele pessoal da Globo vindo do Rio para fazer, para dar uns cursos, Sim, sim. Então, o Heraldo Pereira vinha para a TV Verdes Mares, dar curso para rapaziada, para os repórteres e tal. Eu lembro que uma vez, o Heraldo Pereira estava sozinho na redação de noite, e a turma já me conhecia, sabia que eu era sacana, e ele sozinho à noite datilografando lá o negócio, veio do Rio e tal, e aí eram três horas da manhã, eu vinha com o editor-chefe, ele disse assim, esse é o Heraldo, esse aí veio do Rio, eu digo assim, eu vejo ele na televisão lá na Globo, ele disse, então, dá uma encostada nele lá e dá em cima dele. Aí eu cheguei, boa noite, aí eu, boa noite, eu e o meu amigão até hoje, mas ele tomou um susto muito grande, porque eu me agarrei com ele, eu digo, você é meu ídolo, eu te amo, beijei ele, ele soltando de mim, é mesmo? É, era o Dão, eu tenho essas palhaçadas, você sabe, e aí eu consigo fazer na rádio, mas você consegue com ele, por exemplo, conversar sobre, qual caminho que eu tenho, ele já sabe, ele foi no meu show no outro dia à noite, já conheceu o artista da terra e tal, e aí, cara, nessa levada, eu consigo começar a apresentar o Nordeste Rural, que era tipo um globo rural, local, domingo de manhã também, domingo de manhã, eu apresentava com outro apresentador, fazendo um tipo, está começando o Nordeste Rural, sobre as notícias, agro, sério, só que nos, e tem isso no YouTube, quem quiser ver, tem lá no YouTube, eu queria muito ver, então o Cavalcante do Nordeste Rural, sério, falando sobre, sobre o agro, sobre arroz, plantação de milho e tal, só que nos intervalos, dava, dava chabu, porque eu começava a brincar, cara, eu era muito meninão, então não comportava aquela brincadeira, já vai, Dona Irei, boa noite, até mais, até mais, tchau, 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 foi um prazer, boa viagem, cuidado aí, cuidado, beijo, os pais do Vilela vieram me ver aqui ao vivo, que honra, que honra, e aí, cara, mas no intervalo só, não vazava, não, não, mas isso atrapalhava, você acha? um pouco, é mesmo? porque tem aquela visão do cara sério, é, cuidado, porque quando voltava, você, você, se você for olhar nos vídeos, com cuidado, você vê o apresentador do lado rindo, sabe, porque eu contava uma bobagem, e o cara, estamos de volta, aí o cara, é, o cara segurando, que xadá, não dava certo aquilo, a plantação de laranja, e aí eu faço esse Nordeste Rural com o Tom Barros, um grande amigo, e, cara, é muita coisa na minha vida, é muito interessante, como eu passei por várias fases, é muito importante. Parece que você viveu várias vidas mesmo, né, começo, meio, fim. Eu saio do Nordeste Rural, saio do Nordeste Rural, fico ali pela FM, fico mais pela FM, e aí soube que o Chico Anílio vinha fazer um show em Fortaleza, no centro de convenções, eu sempre muito, muito interessado em ganhar, ganhar vida, dinheiro, e ganhar meus trocados, eu já estava gravando comerciais nessa época, da rádio, para a rádio, e para a TV. Mas isso te pagavam por fora? Pagavam por fora, é. E aí eu conheci um cara muito especial, Denilson Santos, que era o rei da voz em Fortaleza, que dizia assim para mim, eu vou te, eu vou te levar para esse mundo aí, e aí eu comecei a ser um baita de um, um profissional de gravar comerciais. E dava uma grana legal, comparado com o salário da rádio, não é? Maravilhoso, chegava muita coisa, a demanda era grande. E nessa daí, chega para mim o texto do Chico Anísio. Do show? Do show. A hora caiu na minha mão, o cara disse assim, tu quer conhecer o Chico Anísio, já vai gravando, aqui já é um começo, vai que um dia ele ouve, vai saber que foi tu que gravou isso aqui, tu leva para ele no hotel, e assim foi feito. Gravei, nesta quinta e sexta, Chico Anísio no centro de convenção e tal, e guardei aquilo. Não, só para dar uma, porque tem muita gente nova, o Paquito, por exemplo, nasceu em 2001, tem 21 anos. Vamos dar um contexto de quem era o Chico Anísio nessa época. Ele até hoje é o cara, mas ele, putz, ele é um cara que fazia um programa em todos os personagens, um cara inteligentíssimo, eu acho que era o cara que todo mundo admirava, não era? Você está tocando em um ponto muito delicado em relação a essa percepção que eu me cobro muito como pessoa de saber quem foram os nossos ídolos. Exato, mas o Brasil não tem ideia do tamanho do Chico Anísio em relação ao humor. Não tem. Nos Estados Unidos, os caras pegariam esse cara, ia ter museu, ia ter não sei o que. Sem dúvida, sem dúvida. Você viu o que os caras fazem, agora o Chico Anísio, o que ele representou aqui para o Brasil? Ele é literalmente, sem nenhum exagero, dentre os dez mais e maiores comediantes do planeta, ele está dentro desses dez. Concordo plenamente. Ao lado de Chaplin, de Groucho Marx, de Monty Python. Porque não é uma coisa que aconteceu no momento, a carreira dele é toda sólida, é uma coisa absurda. E a originalidade dele, de ter feito 213 personagens, é única no mundo. Então, eu estava tentando lembrar alguém que fez. Você vê Edmoor fazendo aquele filme dele, onde ele faz o pai e a mãe, nos Estados Unidos, isso é um pouco raro. Jerry Lewis faz um personagem aqui, eu estou ali também. O Babá Quase Perfeita também. O Robin Williams. O Robin Williams faz uma manja, para o americano, aquilo ali é demais. Imagina ele assistir um programa como o do Chico, que ele fazia todos os personagens, e ele contrassenava com ele mesmo, numa época, no começo, quando começa esse efeito, ele já... Eu acho grandioso e acho bem interessante que a galera mais nova procure buscar como curiosidade de cultura. É muita cultura que você vai buscar. É por isso que eu digo que, quando um artista morre no Brasil, o legado dele fica esquecido, de certa forma. Por mais que ele faça, as pessoas não respeitam aquele gigante. Ele, dentro desse contexto, ele continua sendo o maior comediante que já passou pela história, ao lado de Ronald Golias também, que era um maluco, monstro. Maluco, monstro, que todo mundo que vem falar do Ronald Golias também fala de como ele era dos bastidores. Genuinamente fantástico. Costinha, enfim. Aí, só para terminar aqui... Mas foi legal, eu queria só dar esse adendo para você encontrar esse cara já, entendeu? Pois é. O Chico Anísio, que é o cara que você sonhou de encontrar, imagina. Muito atrevimento meu querer conhecer o Chico Anísio, mas a gente, eu com 23, 24 anos, o que é que acontece? Na cabeça da gente, ele dizia, pô, se ele é do Ceará. É. Então, quando ele souber que tem um cearense aqui, e na real, não tem nada disso. O que, quando eu encontro o Chico Anísio, que eu falo para ele que eu tenho vontade, vontade de ser um comediante, a primeira coisa que ele me diz assim, quando ele em silêncio ouve, ele vai dizer para mim, depende de você. E pronto, é isso. É, né? Não tem essa intimidade romântica, eu sou amigo do Vilela, o Vilela vai me dar oportunidade, eu vou brilhar. Não, não. Você vai dizer para o cara, depende de você, irmão. Entendeu? E quando ele falou isso, bateu na minha cabeça como um chamamento. é realmente, vai depender de mim, do meu esforço, da minha disciplina de chegar lá. Mas como que foi? Você faz o comercial para ele, e aí tem um show. Aí junto a fitinha, pega a fitinha, e descubra onde ele está. Ele está com a sete mesmo, assim, daquelas antigas. Antiguinha. Junto com algumas vozes, que eu já fazia de personagens, né? Edita. Fazia o velho. Noventa e oito anos de idade, o homem quando envelhece, o saco cresce, o pinta mulete, a mulher ferece, ele agradece, só se eu pudesse, acaba morto, na fila do Inés Pés. E aí juntei a porrada de vozes que eu fazia, já exercitava aquilo, até por causa do FM, que nos intervalos eu ia para o estúdio e ficar gravando só isso. Sim. E fez esse compêndio, localiza o Chico Anísio, localiza o Chico Anísio, através de uma menina que era minha vizinha, que eu nunca soube que a Ana trabalhava como secretária do primo dele, de uma construtora em Fortaleza. Nossa. E eu estou sentado na calçada de bobeira, esperando assim, onde é que esse homem vai se hospedar para eu levar a minha fita? e naquele dia eu na calçada passa a Aninha, boa tarde, boa tarde, tudo bom? Fazendo o quê? Foi para a rádio hoje não? Aquela coisa de bairro, bem subúrbio, bem subúrbio. Aí eu digo, não, eu estou aqui torrando a cabeça, como é que eu faço para encontrar o Chico Anísio, que ele vem a Fortaleza aí. Ela é mesmo? Você sabia que eu trabalho com o primo dele? Aí eu digo, como? Sou secretário do Jairo, primo dele. Aí eu já me levantei, eu digo assim, Aninha, não tem como me levar a falar com o primo dele e tal, ela falou com o Jairo, fui recebido por ele para saber onde o Chico Anísio ia ficar. Ele me recebeu friamente assim, ele, na dele também, com razão, ele disse, meu filho, você acha que eu vou Chico, o monstro, que ninguém tinha acesso àquele cara, você acha que eu vou parar os dez dias que o Chico Anísio vai ficar na praia para dizer que tem um cara que quer ser comediante para atrapalhar o repouso dele? Claro que não. Claro que não, sabe? Não é oportuno, não é o momento. E como te bateu isso na hora? Aí eu voltei, quando eu estou saindo, a Aninha veio para mim, me deu só o endereço no papel. Ela deu, ela descobriu, pá, na minha mão, eu digo, deixa comigo, porque agora eu vou fazer desse limão uma limonada. Peguei o carro do meu pai naquele sábado, sabendo que ele já estava em Fortaleza, uma praia distante, cara aí, ele estava casado com a Regina, Regina que foi ex-frenésica, estava com o Bruno Mazeu, estava com o André, tudo pequenininho assim, e eu vou naquela casa, naquele número mil e tanto, lá naquela mansão desse primo dele, da construtora, para o carro assim, uns 20 metros, venho andando, meio que espionando, né? cara, ele está na piscina, ele está na piscina sentadinho assim, num deck, eu olhei assim, ao longe assim, aquele cara, imagina o cara ver um homem da televisão, né? É. Imagina que você nunca, a garotada da internet hoje do nosso mundo não vai entender, porque hoje está tudo muito fácil, mas você só via pela televisão, ou se fosse no show, para ver presencialmente. Quando eu vi aquele, aquele ídolo, aquele gigante lá, aquele em pessoa que eu vi de longe sentado assim, ele está se mexendo. Ele está se mexendo. De sunga? É de sunga, eu digo, ele colocou o pé na água e eu olhando assim, o cara me pegou aqui pelo braço, apareceu um cara assim, o que é, hein? Eu digo, não, eu ia falar ao cara, não, não, não falar com nada não, foi me puxando, aí ele me viu, Deus fez com que ele me vi, de longe, eu falei assim, o que que é? Eu disse de longe, de longe uns 40, o que que é aí? Eu digo, eu queria falar com o senhor, pode deixar o garoto entrar. Aí acabou, aí foi meu... Com essa voz assim. Meu irmão, ali foi Deus, anjo da guarda, tudo que foi santo, sabe, minha mãe que está no céu, enfim, na época, que me empurrou para aquele olhar dele. Mas você fala que você é calmo, nessa hora também, você estava calmo ou deu uma... Deu uma excitada. Deu, tremeu a pele. Deu uma espécie de, de um estresse gostoso no sentido da excitação mesmo. Sei, sei, deu uma adrenalina. Adrenalina. É, tá. Adrenalina, o cara me viu. Aí eu entro, o que que é? Eu digo, não, porque eu sou... Fui logo, botando para fora, eu sou um artista local, gravei seu comercial do show, trabalho na rádio, e aí ele disse, senta aí, senta aí, senta aí. Aí eu disse, o que que você faz mais? Eu digo assim, eu tenho vozes, que eu faço tipos, ele estava muito... O Chico sempre foi muito interessado em quem escrevesse para ele. Ah, é? É. Sempre à procura de redator. Ele disse, você escreve? Eu digo, sim, escrevo também. Escrevia? Mentira. Claro, é óbvio. Nunca tinha visto nada, nada de escrita. Você dança? É, você... Também. 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 Eu faço poporismo. O que ele falar, você não faz. Você já toma com a cabeça do pinto, quebra também. Coco, tudo. Aí eu digo, tô com um gravador no carro, eu posso te buscar para o senhor ouvir? Ele disse, vá, vá, pegar. Aí sim, quando ele disse, vá, pegar, aí deu uma cegueira em mim, assim, eu meio que... saí levitando, assim. O caminho mais longo do mundo, até o carro. Eu não sei como é que eu fui ali naquele carro, trouxe aquele gravador grande, assim, de baixo do carro. Tipo esse daqui, ó. Maior, maior ainda. Maior desse CCS. Tá, tá. No local que ele tava, tudo, tudo tá, tem, né, tudo, tudo é, vem de encontro, a tua sorte. Tinha uma tomada, eu, pá, liguei ali. Pô, tem essa também, né? Não era pilha. Na praia? Na praia. Casa de praia, uma tomada na varanda. Pô, qual a chance, né? Aí eu, pá, liguei, quando acendeu a luz do on, aí eu, pei, pá, aí começou, voz de mulher, voz de menino, voz não sei de que, é você que tava, voz da média? Sim. E pei, 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 pei. E ele? Vilela, ele terminou aquilo ali, assim, uma coisa assim, de uns dois minutos, vai, dois minutos e meio. Ele mesmo deu o stop, assim, ele olhou pra mim e disse, quer trabalhar comigo? O quê? Aí, não existia a palavra sacanagem ainda, na época, não. Eu tinha, assim, você tá brincando comigo? Você tá de sacanagem. É, eu ia dizer, né, sacanagem, porra. Se tivesse essa palavra, ia me matar, porra, foda, né? Aí ele diz assim, quer trabalhar comigo? Desse jeito de boa. Porra. Aí eu fiquei destreio, né? Aí eu digo assim, o senhor tá falando, o senhor tá brincando comigo, né? Eu tô falando sério, você vai procurar, isso era dezembro, você vai procurar em final de fevereiro do Rio. Era quando? Isso era oitenta e, oitenta e, oitenta e três. Oitenta e três, tá. Você vai procurar no final de fevereiro do Rio, vai lá na Globo e procura. Só isso. Sem telefone, sem, ele disse que eu chegasse na portaria da Rede Globo e procurasse Eduardo Sidney, que era o redator-chefe. Cara. O Estepano é Cessian. Sim. Não decido aí. Pra goleira do Estepano e diga que eu botei você lá. Eu digo, tá bom. Tava palavrado aquilo. Eu saí dali, agradeci, fui embora e fiquei zoado, eu fiquei assim, quase que eu não cheguei em casa. Acho que eu parei o carro, assim, eu parava o carro e ficava assim, dentro do carro. Sabe o que ele falou? Não sei se ele falou. Se ele falou que eu ia, pra me aparecer lá, deixa eu ver, mas ele falou assim. Ele falou. Falei, fevereiro, fevereiro. Fevereiro, nome desse cara. Eu cheguei em casa, falei pro meu pai, o papai não acreditou muito, né? Puto, porque eu tinha saído no carro dele, escondido. E aí, começa uma novela. De 82, de 82 a 92, começa uma busca de... Aí eu consigo a primeira passagem, em 83, num avião da Fábio, que eu tinha um tio Vanderlei, que era da Fábio, e na Fábio eles têm essa... Era muito caro mesmo a passagem? Era tipo absurdo? É, muito luxo, né? Sei, sei. É glamour, bandejas com champanhe, cristais dentro de aviões e tal. E aí eu consigo uma passagem num Bandeirantes da Fábio num voo de instrução. O quê? O cara disse, se quiser ir pro Rio pra descer Fortaleza, base a era da Ilha do Governador, pra viajar num voo de instrução com os militares, é isso aqui. Eu digo, eu tô dentro, irmão. Sabe? Tô dentro. Sem um cara novo, tem coragem pra tudo, irmão. E como que é um voo desse? Um voo totalmente analógico, as cadeiras assim, seis marchos de frente, mais seis de frente, viajando numa turbulência num Bandeirantes. Não havia um pequeno pra chegar no Rio de Janeiro, oito horas de voo. Com quatro horas pra chegar na Bahia, ele pôs em Ilhéus pra abastecer, quebra o trem de pouso. O quê? Aquilo arrebenta lá, e aí pra trocar aquela roda foi trocar lá pras sete horas da noite, o cara que é o vizinho que avisou que um amigo, que era assim, né? Ó, tá indo aí um garoto do Ceará, tá, pra tu receber em Niterói e tal. O cara foi me buscar três vezes de Niterói na ilha do Governador. Aí ele foi dado como o avião tinha caído, porque ele não tinha comunicação, não tinha, né? Cadê o avião que chegava às cinco horas da tarde? E aí quando foi quatro horas da manhã que eu cheguei às cinco horas, liguei pra casa do cara em Niterói, depois de uma hora... Telefone fixo, né? Aquelas coisas. O cara veio puto, meu irmão, ó. Tipo assim, porra, que mala foi que arrumaram pra mim desse negócio, cara. E ele tinha comprometido com o vizinho lá dele, meu amigo também. Aí ele me busca, tio Inácio, que hoje eu chamo de tio, né? Que a gente se tornou amigo, ele acalmou comigo, né? Depois. E eu fico morando na casa dele um pouquinho ali, um mês, e todo dia Rede Globo. Só que eu chegava na portaria da Globo, com vinte, vinte e três, vinte e quatro anos, aí eu chego aqui pro Vilela, boa tarde, boa tarde. Simplesinho, camisinha fodida. Eu tenho um encontro com o Chico Anísio. Não dá pra acreditar, né? Claro que não. Quantas pessoas falavam a mesma coisa? Como assim? Como assim? Aí o cara, o porteiro, só achou de falar uma coisa. Chico Anísio, Chico Anísio, cara, não é assim não. Chico Anísio não tá nem... A gente nem vê o Chico, ele desce lá pela garagem, por trás, ele grava aqui Coisa Pro Fantástico, ele vai pra Cinedia, não tinha ido pro Jaca, ele vai lá pra Cinedia gravar o programa dele, e eu digo, não, mas nem aqui que ele vem gravar, e o cara, é, mas não é assim, amigo. Aí eu ali na padaria século XX em frente, ficava por ali e tal. Tentando ver se encontrava aí. Mas ainda assim, perspectiva zero, a esquerda zero, e voltava no outro dia, voltava no outro dia, o dono da casa, e aí, falou com o Chico Anísio, tá tudo certo, tu já, vai organizar aí já a minha entrada, a gente vai ter que assinar contrato na semana que vem. Você não podia falar pro cara que nem... senão ele montava pra fora, né, ia embora. E em Fortaleza também, mentindo pro povo de Fortaleza, né, e... Expectativa criada, absurda. Pessoal da rádio, pessoal da rádio, né, que eu trabalhei na rádio, saio da rádio pra ir pro Rio, grande artista, claro. Chego em Fortaleza, depois de um mês, os amigos mesmo da rádio, né, do jornal, os editores-chefes, e aí, Tom, é de cara, conheci lá o Chico, maravilha, vou começar a escrever pra ele, é mês que vem e tal. Nessa inocência, o cara tinha... Tá aí uma pauta boa pra gente fazer? Primeiro o Cearense, depois o Chico Anísio, depois o Renato, a ingressar na Rede Globo. E aí... Eu acho que tá o repórter lá em casa de manhã cedo, ó. E aí já eu menti, meu irmão. Aí já eu menti. Como é o Chico Anísio? Não, ele vai querer... Ele me pediu pra fazer personagens do Azambuja, do Painho, né, e também, concomitantemente, eu vou estar atuando também, ingressando ali naquele mundo. Não sei de onde foi que eu tirei essa história, né? Eu tava tão apavorado que eu comecei a mentir. E aí, eu volto pro Rio de Janeiro, eu fujo de novo. Volto pra rádio, ganho um dinheirinho, fujo de novo, pego uma passagem de 10 reais contigo, 10 reais contigo e volto pro Rio de Janeiro. Mas não tinha ninguém, você conhecia ninguém em um caminho que encontrava? Não, não tinha. Nada? Não tinha, não tinha como. Que desespero, cara. E aí, e aí, vai passando o tempo. Na tua cabeça, qual que é a única alternativa? É encontrar ele mesmo. Encontrar ele. Aí, eu vou no jornalismo da TV Verdes Mares, falo com a Sandrinha, Sandrinha disse assim, eu tô indo pro Rio o mês que vem, Edgar, eu vou também. Aí, entro no jornalismo da Globo, conheço o jornalismo, tô indo da Globo. Você consegue entrar, então, na Globo? No jornalismo. Mas, e pra linha de show, como é que faz? Aí o cara, não, tá tudo fechado, tem os estúdios aí e tal. Teatro Fênix. Sei. Conheci o Teatro Fênix, mas cadê esse canizinho? Que tava em Miami, fazendo show com o Luciano Duval, não sei o que, que tava em Nova Iorque, fazendo show no Carnegie Hall. E isso já 84. E nada. E eu voltava pro Rio, ia de novo, ia de novo e tal. Aí, 85, aí chegou 85, eu ficava indo e voltando. Trabalhava na rádio, pegava férias e voltava. 85, eu me aproximo do Fagner, através de um show que eu fui fazer, que eu subo num show gigantesco, o contratante, que era amigo dele e meu, faz uma brincadeira com ele, já imitando o Fagner, com a banda do Fagner, é anunciado o Fagner, no começo de uma praça pública, com 15, 20 mil pessoas, Raimundo Fagner, eu entro, eles seguram o Fagner lá embaixo, Fagner igual um siri dentro de uma lata puta, a saber o que foi aquilo, e eu tô lá, o aço dos meus olhos, e o féu das minhas palavras, aí sobe o Fagner, assim ó, com o olho desse tamanho pra mim, tempo de me chutar do palco, puto da vida, fez assim ó, fez assim pra mim, aí eu digo, não, não é culpa minha não, foi aí o contratante aí, o João Carlos, e aí depois a gente fica amigo, mas teve esse estranhamento, teve esse estranhamento logo no começo, o cara ficou puto, falou, o que que o cara, é, aí o Fagner fica sabendo da minha história, e diz assim, vai pro Rio que eu consigo pra ti, mas ele tinha uma proximidade com o Chico, com o Zico, com o Zico, a ponte seria, olha isso, olha isso, Zico, Fagner, Zico, Zico, Chico Anísio, porque o Zico, porque o Zico, o Zico, o filho do, o Bruno, jogava no F, no F, no F, no F, no F, no Futebol Clube do Zico lá, que hoje tá expandido pelo Brasil todo, as escolinhas, e aí, quando o cara, de pronto, esse é outro anjo na minha vida, são os anjos que aparecem na vida da gente, quem? O Zico, que o Fagner chega no Rio, o Zico teve semana passada com a gente, cara, que figura, eu encontrei ele no voo, que eu tava voltando, é, encontrei ele no voo, tava fazendo lá os 70 anos, é um gentler, é um ser de luz, é outro também, que, sabe, eu, fica ali no YouTube, vendo aquelas, aqueles gols do cara, aquele monstro, sabe, nossa, eu falo que o Messi é um protótipozinho dele, o Messi é um... É uma geração toda, né, ele, o Sócrates, meu Deus do céu, Tony Serena de companhia, Reinaldo, e Éder, brincadeira, aí o Zico liga pro Chicanismo, rápido, o Zico, ah, deixa comigo aí, bicho, eu consigo pra você, aí, o Zico liga, no outro dia, no domingo, tem o jogo, lá vai eu, o jogo do... Lá no campo, lá do campo, do campo do Zico, lá, lá chega eu com o Zico e com o Fagner, passando na casa do Zico, chega, tá lá o Chicanismo em pé, aí o Zico diz assim, ó, ô Chico, pode trazer, tá aqui, não tem problema não, Fabi querendo... Ó Fabi, querendo passar desapercebido aí, valeu. Aí o Zico, obrigado Fabi, aí o Zico diz assim, ó, tá aí, ô Chico, tá atrás de ti aí, tá quatro anos atrás de ti, não te encontra. Ele falou isso. não te encontra, eu digo, é o quê? Quatro anos, cara, isso é que é persistência, velho. Celular zero, internet zero, WhatsApp zero. É mesmo? Como você vai conseguir? Nada? O cara não te passou um telefone, não passou um contato, Mandou ir na Globo, né? Vai lá. Botou o moral dele que ele era, né? O pai da Globo lá na época, vai lá, eu digo, o cara não tive essa credibilidade. Quatro anos, velho. Aí o Zico, o Zico, aí o Chico olha pra mim, olha que você andava, porra, comigo, eu digo, eu tô rindo de você, você não foi procurar a pessoa certa, eu digo, fui, fui na portaria, tentei, já tá quatro anos nesse negócio, aí ele diz assim, tá bom, então, agora tá aqui, meu telefone foi daqui de casa, aqui e tal, não sei o quê, aí o Zico diz assim pra mim, olha só, ô Tô, se der certo essa parceria aí, eu quero 10% disso aí, até a gente brinca com isso, ele e o Fagner querem 10% desse sucesso meu e tal, e aí, cara, o Chico me reúno com ele, onde? Na casa dele, na nossa missão Conrado, já me senti, já tomei um café com ele, assim, nas nuvens, e a matéria que eu tinha, eu só me lembrei da matéria, ele graças a Deus. Ah, e aí? Não chegou nele? Não, não chegou não, não chegou não, jornal O Povo, jornal do Nordeste, cearense, novo cearense, na Rede Globo e tal, graças a Deus não chegou nele, tenho até guardado as lancas, se recorre. Se não você fala, eu não sei o que você vai me passar, mas era bom você passar exatamente isso aqui que eu falei, que escrever esses personagens, fazer umas aparecidas. Nossa senhora, aí o Chico, aí o Chico, me dá uma missão, porque eu não tinha dito lá atrás que escrevia, ah, é que escrevia, você falou. Aí ele diz, olha, pra começar, você vai escrever pra mim, dois países, tá, e o Azambuja e um Tintones, aí, não precisa escrever todos não, mas você vai escrever alguma coisa, aí eu mandei, como é que eu mandei? Você não sabia como isso? Não, mas aí eu chamei o Nonato Albuquerque, que é um grande jornalista do Estado do Ceará, professor de português, enfim, um escritor, e apresentador de TV, e o Nonato disse assim, tá na mão, o que é pra escrever? Um talentosismo, o Nonato, Era pra escrever uma esquete inteira, assim? um esquete, ele escreveu dois painhos, escreveu um professor Raimundo, escreveu mais umas coisas, eu peguei e mandei pelo, pelo, uma lote da Rede Globo do Ceará pra lá. A noite o cara ligou lá em casa, o Eduardo Sidney, a noite. Quem recebeu os roteiros? No outro dia a noite, porque ele levava dois dias pra chegar, recebeu os roteiros. Escuta, o Chico amou, e quer mais texto, ele quer agora que você escreva, quer uma Salomé pra ele, não sei o que. Aí eu digo, vixe, nossa senhora, como é que faz agora? Cara, é tudo em cima de mentira, se caísse um dia. Aí eu disse assim, porra. O negócio foi escalando. Foi aumentando, aumentando. Mas a posta também. E abrindo. É, não vai abrir os caminhos, não pode voltar. A porta estava se abrindo, a responsabilidade agora é de correr atrás do prejuízo. Exato. O que é que eu fiz? Aí eu ficava acompanhando o Nonato, escrevendo aquilo ali, de olho, de como é que faz, minha Nossa Senhora, como é que escreve isso, como é que roteiriza isso, como é que começa um texto, como é que... Essa mecânica aqui toda, de diálogo, de tudo, e pausas e tal, e caí dentro para aprender aquilo. O Chico manda uma passagem para mim para o Rio, porque ele quer uma reunião com os roteiristas, eu vou no meio do bolo. Mas até então, já estava ganhando alguma coisa? Já, ele ganhava lá um dinheirinho, já que ele mandava lá para Fortaleza. Cara, e não tinha fax nessa época? Tinha fax. Tinha fax. Tinha fax também. É, tinha um fax, com aquele mimiógrafo, aquelas coisas. E aí eu vou para o Rio, e aí eu vou para o Rio nessa da reunião, e olha que interessante, há um outro contratempo, que eu também, que eu chego na porta da Globo, mas sou barrado. O cara disse, não, mas eu tenho reunião com o pessoal. Mesmo tendo reunião? Sim, o cara disse assim, ligaram lá, não estava ninguém na sala, eu fiquei ali meio que marcando bobeira, tive que voltar para Niterói, de novo para a casa do Inácio, aí no outro dia eu voltei, foi que eu encontrei o Estepan na Von Martin ali, e o Estepan não me conhecia, aí eu disse, Estepan, boa tarde, é que eu vim do Ceará para uma reunião aqui, e o Estepan, como é o seu nome? Eu digo, Tom, Tom Cavalcante, ele disse, porra, eu pensei que era um velho, cara, que o Chico fala tanto de você, disse que você escreve tão bem, ó, você escreve como um velho, você escreve como um velho, cara, eu digo, pois é, é tiro de letra, é o talento, é o talento, aí ele disse, não, então vamos entrar, aí entrei, entrei, interessante que nesse dia, quando eu estou entrando pela primeira vez na Globo, oficialmente com o Estepan, que coloca o crachá em mim, vem saindo o Boni, o Estepan para e olha sempre o Boni, ô Boni, esse garoto aqui, o Chico está apostando nele, cara, os caras já estavam falando de você, é porque ele faz muitas vozes, e o Chico acha que ele tem muito, os personagens e escreve também, aí o Boni disse, boa sorte, boa sorte, eu conheci o Boni naquele dia ali, boa sorte, entrei, sentei na reunião e tal, quem estava do meu lado, Arnaldo Rodrigues na reunião, estava Guiarone, estava em fio, irmão do Betinho, que escrevia para o Chico Augusto, escrevia para o Profeta, aquele Profeta, sei, o Profeta era só no Fantástico ou tinha? No programa dele também, no Chico Cid, porque no Fantástico tinha também, no quadro do Profeta, e aí no meio daquilo ali, quando terminou a reunião, eu digo, rapaz, eu vou pegar uma porrada desses textos aí, e vou levar comigo. Para aprender, né? Ficar lindo, aí fiquei ali visualizando aquilo, estudando, estudando, comprei uma maquinazinha pequena de datilografia, pequenininha, ficava treinando, copiando, copiando, aprendi, cara, aprendi na marra, eu digo, dessa bronca eu já escapei, começaram meus textos em aparecer realmente, o Nonato Albuquerque, eu sou eternamente grato a esse cara, que deu esse pontapé na minha vida, nunca, nunca quis receber nenhuma agulha minha, só amizade, muito legal isso. É um cara que se não escrevesse naquela hora, mas é um cara que pode contar comigo, para tudo, no resto da vida ele sabe disso, e aí eu fico ali pelo Chico, começa aquela fase boa da escolinha, eu estou frequentando, volto para o Fortaleza, mas aí eu volto para o Rio, e começa a crescer o olho para a escolinha, eu digo, puxa, eu podia entrar nesse escolinha. A escolinha, ela acontece que ano? Ela está estourada em 90, 90, ela está pegando foco nesta captinga. Até então você só estava escrevendo? Só escrevendo, e nesse período o Chico está com a escolinha no ar, ele cria TV QCV, ficou um ano e pouco no ar só, não funcionou muito não, e era TV QCV, que ele fazia alguns personagens lá, mas não funcionou. Mas mesmo assim eu fiz umas aparições, as minhas primeiras aparições, como figurante, dentro daquilo ali, e agradou, porque eu fazia lá uns tipos, umas brincadeiras, uma mulher e tal, alguma coisa assim, muito, muito despretensiosa, mas agradou ali o grupo que estava dentro, de roteirista e tal, e aí eu fico, buscando a coisa da escolinha, aí eu digo assim, eu tenho que ir para o Rio, cara, eu não posso sair de perto não, porque eu estou sentindo que vai acontecer, o Chico dizia assim, onde você acontece, você fica aqui por perto e tal, não sei o que, aí eu alugo uma kitnet lá em Niterói, já morava lá com o Inácio, Niterói é longe do... Caramba, é longe né? Lá para o Jardim Botânico, de onde, passar a ponte toda, 996, Charitas, Jardim Botânico, e aí cara, ou pela barca né, Rio Niterói, eu alugo, alugo essa kitnetinha muito simples, fico na kitnet, e todo dia de manhã eu estava na Globo, todo dia de manhã eu estava na Globo, todo dia eu estava na gravação da escolinha, a Clara tem até uma... Não era para acertar, você não sabe falar? Não, 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 não. Ah tá, você ia para aprender. É tipo, sabe, quem é visto é lembrado, e quem não é visto é lembrado, eu estou ali do lado. E a época que o Nerso estava explodindo? Explodindo. Tá. E aí o Chico, e aí o pessoal começa a costinha, Ronicócega, tudo fazendo amizade, você faz o que garota, o que você anda todo dia vem aqui? A Cláudia também, uma vez me pegou pelo braço, Chico, esse menino aqui, o que é? O que é um amuleto, um fantoche, um boneco, o que é? Todo dia esse rapaz está aí. Como é que é aqueles bichos de torcida organizada, aqueles bonequinhos lá? Aí eu digo, não, eu estou aqui, eu estou vendo o filme, eu acreditava muito em mim, acreditava muito em mim. Você se via fazendo aquilo lá? Eu via, eu via, se eu entrar, aí eu dou um nó nesse negócio aí, aí louco por aquilo, aí 90, 90, aí já vai para, já está no nome de 90, 91, aí 91, ele diz assim para mim, como é aquele personagem do velho que você mostrou lá em Fortaleza? Daí eu faço para ele, manda fazer roupa e tal, texto, eu vou, o Renancio, como é que está lá no Ceará? Não sei o que, aí eu ia lá fazer, ia fazer o texto, maquiagem do velho e tal, aí 91, quando é assim, março, março, o Chico vem para Fortaleza, vem com o Chico para Fortaleza. Não, mas esse velho, você chegou a fazer, não é Chico? Não, não. Por que não? Não, o Chico desistiu, não virou. O Chico achou que não. Mas chegou a gravar alguma coisa? Não, nada, só vestir a roupa dele, o pilotozinho, nada. E o que você acha? Foi melhor não ter? Foi, foi Deus que, é, não ia funcionar não, irmão. É mesmo? Não ia não, ia ser engraçadinho, mas não ia ser igual o João Canabrava. Não é um que ia marcar, você vê como só as coisas, né? Mas na época você ficou meio... Fiquei chateado, fiquei mal, aí o Chico vai para Fortaleza, eu digo assim, eu tenho que, eu vou para Fortaleza, estou fazendo nada aqui, estava com a passagem de volta, aí peguei o avião, vim com ele para Fortaleza, conversando no avião, e está esse laço de amizade. Aproximar, entender qual era dele em relação a mim e tudo, aí ele vai jantar à noite, eu tinha um comercial para gravar, eu fui com ele gravar, o pessoal de imóveis lá do Ceará, e aí à noite eu estou jantando com ele, e um amigo meu do lado, na peixada lá, fala assim, Tom, por que você não mostra para o Chico aquele bebo que você faz? Ele não tinha visto ainda. Na fita não estava? Não, não, não estava. Você não tinha na época? Não, tinha, mas não. Você achou que não... Achei que não valia nada. Ele disse, você tem um personagem bêbado? Aí eu digo, é. O que é que ele associou? Aí eu fiz, fiz um bêbado para ele, ele disse, você vai estrear com esse personagem da Escolinha, porque vai ser uma revolução, um bêbado dentro de uma sala de aula, na cabeça dele. Vai ser demais, só preciso falar com o Boni para ele permitir. Aí convenceu o Boni. Aí ele viaja, eu volto com ele, e aí passado um ano, passado menos de um ano, março, abril, março, junho, e em outubro eu estreio. Eu estreio. Mas o que você mostrou para ele é muito próximo já do Canabrava? Já. É? Já, porque eu fazia nos shows em Fortaleza, então eu estava bem azeitado. Entendi. Estava bem ajeitado. Já tinha... Já tinha todos os gatilhos de engraça com ele. Entendi. Daquelas piadinhas boas, daquelas coisas de... mijar no pé do segurança, o segurança meter a mão na minha cara, eu dizia assim, pô, está dando um choque da porra. Essas coisas, ele foi gostando dessas coisas e tal. E aí estreia na Escolinha de uma forma assim, muito... Ao mesmo tempo, todo um esforço, todo um... Quando ele fala meu nome, porque era aleatório, ele ficava chamando... Você não sabe... Ninguém sabe quando... Ninguém sabe quem ele vai chamar. Não tinha um roteiro da ordem? Não. Pô, aí é... Aí é... Emoção, né? E eu lá atrás, o que é que eu fiz? Mas podia não chamar também? Podia não chamar. Sério? Podia deixar para outra semana. Putz, tá. E aí ali está uma turma sentada e eu estou lá atrás. Aí daqui a pouco ele olha assim para mim, Temos um novo aluno aqui na Escolinha. Aí eu... E aí? Aí eu meti a mão na boca, sem nem deixar ele... Ah, você cortou ele. Cortei ele e vi de... Crião, só mais confiante. Crião, não sei o que, não sei o que. Narrei. Peguei o nome de todos os alunos da escola, ele narrei. E no final de... Qual é a minha nota, gente fina? Bêbado, né? Fazendo bêbado. Todo mundo rindo, cara. Aplaudem. Aplaudem. É, tem aplaudem. Eles aplaudem, tá? Aí quando eu sentei naquela cadeira ali, que ele chamou o próximo ali, para mim ali eu... Fechou um ciclo na tua cabeça, assim, passou um filme. É, baixei a cabeça ali, e digo, meu Deus do céu, sabe? Eu e Deus ali naquela oração. Cara, que emocionante isso. É uma coisa que baixou em mim, assim, de... Agora tchau quieta, sabe? Tchau calma, você conseguiu. Fica quieto. Depois de dez anos ali, muito emocionante. E, enfim, espíritos de luz, assim, que me iluminaram naquela hora foi muito, muito forte. Muito forte. E aí começa a minha trajetória de luta, de buscar... Buscar a minha vida nos palcos. E de cara foi bem recebido o personagem. Pra caramba. É mesmo, de cara. Pra caramba, interessante, né? Porque eu lembro de ser famoso, de todo mundo falar, da gente imitar, mas eu não lembro se foi logo de cara. Foi. Foi um acontecimento. Eu lembro que eu não tinha noção do tamanho da audiência, né? Rede Globo. É. A gente não tinha informação de nada, só que era 90% de audiência, né? Na época a Rede Globo era... O quê? 90%? A Escolinha foi o programa mais visto da América Latina. Então todo mundo via, né? Televisão ligada, tava ligada na Escolinha. Eles chegaram, na época, a mudar o horário da ponte aérea por conta da Escolinha. A Escolinha começava, às vezes, 8h30 da noite, então eles colocaram mais voos na ponte aérea pra poder o pessoal vir logo pra cá pra assistir a Escolinha. Ou ouvir isso dentro da infra-aérea. E aí eu lembro que eu saí... Eu saí pra Petrópolis no semana seguinte, num sábado seguinte pra comer um sanduíche lá no Alemão, lá por cima. Você não tinha ainda visto isso na rua, como que era? Aí param dois ônibus assim, que tava vindo de Santa Catarina, e eu tô ali, aquele menino que chegou do Ceará 10 anos naquela luta, tô comendo um sanduíche ali, eu comecei a ver o povo encostando e batendo foto com as máquinas fotográficas. Ainda aquelas máquinas antigas, né? De foto mesmo. E o cara dizia assim, é ele. É ele, sim. É o bebo. Porque os caras tá comendo aqui no... Não, não, não. É o bebo. É o bebo que apareceu lá na escolinha. É o bebo, é o bebo. Você é o João Canabrava, né? E aí, levou um tempo, o João Canabrava era o João Canabrava. E aí, cara, o João Canabrava, o João Canabrava, eu digo, nossa, que coisa. E aí o Chico aposta em mim no Teatro da Lagoa pra fazer o espetáculo, né? Nessa época, já? Com um ano, ele já pega meu show de Fortaleza, dirige, organiza tudo. Ele fala, é hora de você ir pro palco, aqui que vai arrebentar. Já me mete lá, briga com o Ricardo Amaral que não queria abrir o Teatro da Lagoa, porque era um templo, né? onde se apresentou os Tom Jobins, os Toquinhos da Vida, os Vinícius de Moraes, o Soares, ele próprio e tal. E ele era meio que um templo, assim, dos artistas do Brasil. E aí, ele banca. Ele banca. Mas aí você sai de Neteróides, né? Ah, é. Ah, tá. Foi mais perto. Já começa um contratinho bom. Isso. Já vou morar no Leblon. Ah. Porque rapidamente eu cresci. Foi muito rápido mesmo? O tempo que eu levei apanhando, chorando nas madrugadas e sem conseguir nada, esse tempo foi revertido de uma forma. Deus me deu a oportunidade de reverter isso muito rápido. Começou uma avalanche de shows, assim, de 32 shows no país, assim, no ano seguinte. Sei. Viajando dentro de um jato pra cima e pra baixo. Lotado, tudo. Lotado em qualquer lugar. Coisas assim, de chegar em Curitiba, tá ali em Curitiba, no hotel, assim, aquele, num teatro, no Guaíra. Ah, no Guaíra? No Guaíra. Eu tava aqui nesse hotel aqui, no São Rafael. E matuto ainda, sem entender muito, assim, abri a janela e olha, aquela fila, assim. Eu não entendi direito. Até lá na porta do teatro. Os caras vieram me ver. Ah, ele não sabia que era pra mim. Ah, para. Não, não. Sabia assim, alcancei quando eu vi que era no rumo do teatro, né? Ah, você achou que era uma outra... Mas eu até chamei o agente que tava comigo e disse, vim cá, vim cá, eu vou aqui, ó. Ó, filho enorme, o que é isso aí? Não é pra te ver, porra. Pra te ver. Você demorou pra entender essa parada. É. Porque teatro é o quê? Mil e tantos... Ali são mil e duzentos lugares, né, o Guaíra? É, mil e duzentos lugares. É grande pra caramba. E começa essa aceitação, a televisão era o veículo, o grande veículo, né? Pô, então não deu nem pra subir pra cabeça porque você ralou tanto tempo. Não deu. Não foi aquela coisa rápida, já aconteceu, porque a caminhada foi muito longa, né, cara? Esse aspecto é muito interessante, pra quem me conhece, sabe disso. Tá aí esse vagabundo que anda comigo há 40 anos aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha aqui, dá um oi pro pessoal aqui. Ele raspou a cabeça pra vir no programa. É, encontrei você lá no show, na sexta também, dá um oi. Dino Boy aí, ó. Olha o tamanho do cara, ó. É. Dino Boy. Desde quando você conhece? Ah, de rádio. De rádio, tudo. E ele foi um dos que também, quando eu cheguei no rádio, onde os artistas, Biafra, Guilherme Arante, faziam show em estádio, e ele era da coordenação, divulgava lá os artistas, e ele apostou em mim pra me apresentar lá no estádio, aqueles públicos de 30, 40 mil pessoas no estádio lá. Você fez show pra ir? Do presidente, apresentando. Sei. Apresentando e no meio fazendo graça, né? E os caras, os organizadores assustados, porque é isso, é uma novidade. O cara vai apresentar Neymar Tugrosso e fica imitando Neymar Tugrosso, cantando igual, então... E ele foi um dos caras que me... Que apostou. Que introduziu em mim, e eu introduzo nele agora. É. Me meteu no meio artístico, né? E aí... Mas falou isso aí, né? Que não deu pra... É muito interessante. Você imagina o sofrimento, o sofrimento do cara que perde a mãe aos 13 anos. num voo cego de tentativas e tentativas. É. Sem nenhuma relação política no sentido de chegar... Sem amigo de alguém. Muita gente queria ajudar, mas não sabia como. É. Eu tenho passagens assim na minha vida, no estado do Ceará, de um momento muito interessante, né? Eu agora lembrei, que eu começo a aparecer também nacionalmente, ainda em Fortaleza, quando começo o show Mícios. Sim, sim, sim. Como eu tô na rádio, como eu tô na rádio fazendo minhas gracinhas na rádio, o candidato da época era o Tasso Gerissati. Sim. Aí eu recebo um convite pra apresentar o comício. Só que no comício, eu começo a prender a atenção daquele público, eu começava a fazer graça. Então, assim, começou a criar um sistema dos candidatos majoritários, só subir no palco depois que o Tom Cavalcante fizesse esse chamamento. Amaciava. Amaciava. E ali eu segurava aquelas plateias gigantescas e tal. E aí, poxa vida, eu comecei a... Pô, isso te deu uma rodagem, né, cara? Total, total. Pegar ali... Pegar público que não foi lá pra te ver, né? Em cima de caminhão. Em cima de caminhão também? Em cima de caminhão. Não existia ainda a estrutura do palanque, da coisa com luz. Era na marra, meio dia, fazendo show assim, às vezes mais pra vaca do que pra gente, tudo. E aprendendo, aprendendo literalmente, com Dominguinhos que chegava pra fazer um show com os grandes artistas que vinham do Sul fazer show e Beto Barbosa que também foi parceiro. Nesse começo aí, qual foi a menor plateia que você já fez show? Ah, eu fiz show, eu cheguei a fazer show realmente. Teve um show que ele arrumou pra mim, esse vagabundo, que eu quase eu levo uma facada, cara. Por quê? Porque era num forró e ele disse, não, é o lugar certo pra você fazer o show, era o que chamava Jardim Iracema, um bairro perigosíssimo, ele atrás de catar dinheiro, ganhar dinheiro em cima de mim, né? Aí ele me leva para o forró, aí o cara do forró diz, agora vamos apresentar aqui um pouquinho de alegria, de humor, vai aqui o artista da terra tão cavocante. Aí eu digo, boa noite, tudo bem? Parou, né? Todos dançando de boa. Boa noite, pessoal. Não sei o que. Rapaz, isso aqui tá animado, hein? Tá animado demais. O cara disse, ei, pode descer daí, ninguém quer você aqui não, não sei o que e tal. O que? Porrada lá, porque o cara queria que eu continuasse, ele disse, não, aqui não, aqui é dança, meu amigo. Aqui não tem lugar pra palhaçada não, aqueles caras grosseiros. Cara. É, pelo amor de Deus. Não foi, Dino? Bacana, hein? É, barragemete e tal onde o povo tá. O artista tem que ir onde o povo tá. Aí fui fazer show em circo, no Ceará. Meu circuito de circo também foi muito bacana. Aquele circo mesmo de terra batida. na primeira piada que eu contava, o palhaço, não, meu amigo, pelo amor de Deus, não pode não, tá cheio de criança aí. Então tem que, vamos balancear o negócio aqui, fui aprendendo e tal. Passei por tudo, cara. Passei por todas as experiências boas, assim, e realmente, se eu, na minha trajetória, causei alguma impressão de que fiquei importante, foi realmente pelo fato, eu sempre digo, foi pelo fato da demanda ser muito grande, de às vezes você chegar num ponto de você realmente não poder atender uma pessoa, aquele vizinho amigo que te adora, que gostava de você e que num certo momento ficou reticente, dizendo assim, pô, o cara fez sucesso, mas não era não, era tipo chegar em casa, dormir, pegar a mala no outro dia, viajar de novo, voltar. Eu tinha até uma brincadeira com o Chico, que eu combinava com ele, que era o seguinte, como a gente tinha uma parceria, a gente tinha uma parceria de negócios. Ele era sócio do teu filho? É, ele era do show da Lagoa, que era Tom Cavalcante, a Cana e Brava, foi o show que ele dirigiu, ele tinha um percentual. Então, como eu tinha essa liberdade com ele, me tornei um filho querido dele, eu podia chegar atrasado na escolinha. Ah, tá. Então, tava todo mundo no teatro já esperando a gravação, aí eu combinava com ele, porra, falar isso na frente de canista era foda. Aí eu chegava de João Cana Brava, eu digo assim, Chico! Aí ele diz assim, Oi, Tom! Eu digo, pode começar! Eu arrumei tanta inimizade! Porra! Galera, não levava muito pra brincadeira, não! Nossa, até explicar isso aí, meu irmão, putz! Ele que tinha que explicar, não, galera, tá combinado. Combinado, cara! Pode começar! Eu digo, pode começar essa porra, meu Deus do céu! E eu aprendi muito com esse ser humano, eu pude, beber da melhor fonte de coisas que ele, literalmente, muito generosamente passava pra mim. O que ele te falou sobre fama, sobre sucesso? Porque ele viu que era um garoto que ele meio que ajudou, né? e colocou no principal programa e de repente era o maior sucesso do Brasil e ele te chegou a preparar pra isso ou falou sobre isso contigo? Bastante, bastante, bastante. Ele faz um último e-mail dele pra mim, exatamente falando sobre a minha disciplina. É mesmo? É, porque ele fala... Falou o último e-mail? Antes de ele morrer, há 11 anos atrás. Tá. Até tô pedindo pro Bruno, pro André, ver se localiza esse meu, porque eu não consigo encontrar nos meus dados, lá no meu HD. E ele fala coisas muito lindas pra mim, muito bonitas, importantes, e fala isso, meu filho, você... a gente aprende a cada dia com os novos e há essa troca, enfim, há essa permuta de conhecimento. E com você eu aprendi sobre disciplina, porque em determinado momento da minha vida eu ganhei muito dinheiro, mas eu era um cara que eu apostava em corrida de cavalo, né? E ele tinha muitos cavalos, realmente. Perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro, né? Imagina o quanto ele ganhou, né? E aí, cara, não, o Chico chegou a ser o artista mais rico do país ao lado de Silvio Santos em determinado momento. Chico era o cara que fazia comercial do refrigerante A, da chinela B. É, Havaianas, né? De tudo. Putz, é mesmo, cara. De Coca-Cola era ele, né? De deter gente não sei de quê. Se não era o maior salário da Globo, era um dos maiores, né? Exatamente, obrigado. Exatamente. Ele ganhava muito dinheiro. E a mão e o bolso era pra estar ajudando sempre. Ele me ajudou. É? Eu tenho um cheque dele na época de um milhão de cruzeiros. Mas por quê? Porque ele teve pena de mim e eu morando na kitnet ele pegou um dia me chamou e disse assim Fega, eu tirei a Xerox do cheque. O dinheiro eu gastei, né? Claro, é óbvio. Mas eu xeroquei e tá guardado nos meus alfarrados. Você tem isso, cara. Ele passa um cheque de um milhão de cruzeiros novos. É, vai saber que moeda que era da época. E era um dinheiro bom. Era como se fosse uns 15 mil, vai. Uma coisa assim. Não sei o paralelo. Pô, que legal. E ele toda a vida foi muito generoso. Muito generoso. E aí chega o final da... E aí a gente tem uma briga federal nesse... Qual período? Nosso relacionamento porque eu saio da escolinha e vou pro site de baixo. E aí... Com a anuência do Boni. Mas como foi o convite? Com todo. O Boni me convida junto com o Daniel Filho. Mas era ou? Não dava pra ser E? Não dava pra fazer as duas coisas? Não dava. Não dava. Tinha que escolher mesmo? É, porque era pra São Paulo. Tinha que vir pra São Paulo. Ah. Largar tudo no Rio. Só que o Chico, ele era um cara muito calado e aquele homem calado no fundo, no fundo ficou magoado. Ficou magoado esse período quando eu disse Chico, eu tô saindo da escolinha. Como é que você constrói um filho? Como é que você pega um cara que você dá uma oportunidade? Constrói? Lapida esse menino. E esse menino agora tá chegando chegando no momento e vai dizer que vai embora? É. Porra. E aí... E aí foi... Uma porrada, né? E aí eu tive que beijá-lo muito acalmá-lo muito pra poder ele entender. No primeiro momento, não. Aí com a ajuda dos meninos de próprio Zico e de Fagner foram acalmando ele e ele foi entendendo. É, o Tom tem razão. A gente chegou a hora que tem que voar. É, não tem como, né? Não tem como. Então, assim, aos senhores aí que tem esse craque do lado aí, uma hora ele vai ter que voar e as pessoas vão ter que entender. Eu entendo bastante disso. É, o Carlos Alberto esteve aqui e ele já falou sobre isso também, né? Que ele entende quando o personagem faz sucesso e tem que sair, né? Não tem como. É, você também. Você sabe da sua vida que você tem que buscar novos rumos, novos horizontes. Na época, como que foi? O Boni te faz o convite? Aí o Boni vai num show meu no Metropolita com o Daniel, assiste lá o meu show e no final ele no camarim falaram. Ele já tava com a ideia, então. A gente tem um lugar pra você num programa, num sítio com que a gente vai lançar na Globo. Com você, com o Miguel, com o Tata, Marisa, Orte, Laraci, Cláudia. Queria saber se você topa. Eu digo, não, eu preciso ver o que é. Aí a primeira coisa, como é que eu vou sair da escolinha? Exato. O que que ele fala? Aí o Boni fala, não, com o Chico eu resolvo. Com o Chico eu resolvo. Mas resolve entre asma. Resolve entre eles. Resolvo, é. E aí ele conversa com o Chico, mas enfim, fica esse... Fica esse mal entendido. Essa coisa arranhada aí. Mas depois tudo se resolve. Eu brilho no Saí de Baixo com o Ribamar. É um programa de uma audiência estupenda. Então, mas como que foi o... Você tava falando que foi a ideia dele, né? Da roupa e tal. Mas o que que era o briefing? Enfim, qual foi o primeiro papo que você teve com ele sobre o seu personagem? Ele falou que ia ser um porteiro. Tá. Um porteiro de um prédio de uma família quatrocentona de São Paulo que foi a decadência, mas que mantém a pose. Os caras já foram muito ricos e agora ainda... Estão comendo caroço de feijão, né? Arrotando lagosta. Comendo sardinha, arrotando lagosta. Exato. E eu era esse porteiro trapalhão que dava conta da vida de todo mundo e que me apaixonava pelo dono da casa, que eu era... Eu tava livre pra tudo, que eu podia me apaixonar pelo Miguel como também cair aos encantos da Aracê, da Coroa e por aí, né? Tinha muita liberdade. E o Rubomar funcionava assim. Eu digo assim, mas eu tenho um problema aí, Boni. Eu não sou ator. Eu não sou de dramaturgia. Eu sou um cara que atua solto ali na escolinha e tal. Ele disse, deixa comigo. Eu tenho a fórmula. Nos primeiros pilotos, eles perceberam exatamente isso. Eu não entregava direito. A deixa? A deixa. E marcação de palco. Ah, tinha que ter marcação, né? Vai daqui até aqui, você não respeitava. Não. Não sabia. Não sabia. Aquele palco pequeno, com o Ribamar, da maneira que foi me entregue. Aí o Boni com o Daniel, eu disse assim, vamos colocar uma câmera pra ele, acompanhando ele. Um câmera. Ah, porque você não atrapalhava a marcação de câmera dos caras. Aí eu tinha uma câmera só, que eles ficavam, o cara ficava meio que de, ficava ali vestido, de um ali escondido, meio que de uma forma ou de outra, aqui embaixo. Sempre estava coberto. Sempre cobrindo. Sempre cobrindo pra poder o Ribamar funcionar. E aí, e aí descobriu-se que era muito legal que o Ribamar ficasse solto, porque eu pulava na plateia, da plateia, eu pulava pra dentro do palco, do palco, eu passava pra cozinha, da cozinha eu pulava no sofá. Então, tornou-se uma grife essa história. Entendi, entendi. E aí eu começo a fazer, sair de baixo, programa, aprendo muito com o Miguel, muito, porque o Miguel, ele é um homem muito culto, né? Além de ser um cara muito lido, ele, dentro do improviso, é inigualado. Puto ator, né? Eu venho da coisa também, do repente, da coisa do ator que a gente é, e quando jogava a bola pra mim, eu devolvia redondinha. Tinha muito caco? Muito, muito caco. No teu, principalmente, né? A gente aprontou muito, cara, a gente aprontou muito. É. Tem coisas assim, hilárias, assim, podia fazer o que quiser, Você lembra de alguma dessas coisas que vocês fizeram, uma coisa tudo diferente, e cagaram da risada? Eu lembro, eu lembro uma vez que eu e ele, eu e Miguel, combinamos com o Lima Duarte, de jogar, de jogar água na cara dele, assim, na cena. Sei. E o Lima, e o Lima, combinado, né? Puta, maravilhoso o Lima, para... Mas ninguém mais sabia? Ninguém, ninguém, nem o Zé viu o que estava dirigindo. A ideia era para criar um climão. Criou, criou. Criou? Criou da plateia, de gente se levantar para ir embora do teatro, porque acabou a gravação. É mesmo? Acabou a gravação. E vocês seguraram um bom tempo? Seguramos, para maltratar, para maltratar. Não é aquela... Gente, é brincadeira. Aí não tem graça. É, não tem graça, não. Foi coisa assim de discussão. De o Lima falar, meu, que absurdo, eu sou um ator, não sei do que. O Lima, muito sério, há 40 anos atuando, nunca pensei em passar por uma vergonha dessa, ser humilhado, principalmente por um moleque desse aqui, que está começando agora comigo. De moleque não. Me chame de moleque não. Você bateu no boca. Cara, que maravilhoso. Não está na íntegra, mas também está no YouTube lá. É? Tá. E a plateia... A plateia constrangida. Nossa senhora, vai sair um tapa aí, o negócio aí. Uma pessoa como você, Miguel, sabe, de uma estatura até grande dentro da dramaturgia, fazer uma palhaçada dessa, jogar água na minha cara, me respeite, rapaz. Tinha idade de ser seu pai, não sei o quê. E aquele climão, Zé Vilker vinha, Cara, olha esse time, o Vilker de diretor, cara. Olha só isso, que absurdo. O Vilker vinha e fala o quê? Não, o Vilker constrangido, todo mundo constrangido. Pedindo desculpa para o Vilker. Aí eu já me alterando, eu digo, então vai para a porra, cara. Eu quero dizer, sabe? Não tem nada a ver com isso, não. Problema seu, meu amigo. Foda. Para o Lima Duarte. Para o Lima Duarte. Foda você. Foda você, quem você quiser. Ora, porra mesmo, está aqui atuando. Aqui é assim, todo mundo brinca, caralho. Eu viajo bem nessa praia, eu sei mandar bem nisso daí. E teve uma vez também que a Luana Piavani estava participando, pergunta para ela. E aí o Ribamar, tem uma cena que ela tem que chamar o Ribamar aqui na cozinha. Tá. Vai ela, Aracia Marisa, chamar o Ribamar aqui na cozinha. Ribamar, vem aqui arrumar, varrer aqui a sala. Quem é que elas veem lá? Quem? O Tom com a bunda de fora. Abriu. Não, 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 não. Está no ar também, está no ar. E a cara delas? Eu não prestava, não. Ah, cara, que maravilha, cara. O Miguel acordando o povo, cara. O pessoal dormindo na plateia fraca. Oh, meu Deus do céu. Muita coisa boa aconteceu ali. Muita coisa engraçada. E eu fico com pena, às vezes o pessoal olhar, o Sai de Baixo e outros programas da época e não entender, né, cara, que aquilo lá é uma crítica, né? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. O personagem do Caco Antibes é uma crítica, gente. Existe gente daquele jeito. Sim, sim. É claro que é de uma forma exagerada, com vários bordões, mas, cara, é uma crítica a um tipo de pessoa. Todo, todo, isso é importante, você está tocando nesse assunto. Todo o trabalho, as pessoas têm que entender, né? Não o que foge à regra, ao que foge ao, vamos dizer assim, ao desgaste, né? Sim. Da analogia do que o humor faz. Humor por humor, é o humor que ajuda a ganhar consciência no instante em que o Miguel sobe no palco e faz um rico, é arrogante, ele está denunciando exatamente esse tipo de comportamento que às vezes fica velado, escondido. Claro. Escondido atrás de um mundo que as pessoas não veem. Não, não pode falar isso. Não, tem que ser falado e olha só que ridículo que é, entendeu? Então é por aí, então é por aí. Quando eu faço o João Canabrava, quando eu fazia muito o João Canabrava, o João Canabrava é tanto que eu nunca peguei garrafa na mão, não fazia apologia ao alcoolismo, fazia apologia ao bêbado engraçado que a gente encontra no bar, a gente brinca que é divertido e tal. Todo mundo tem um amigo assim. E é por aí, mas o humor, quando ele tem essa função de denunciar, é muito importante. Não, e principal, né, Tom, ele está muito atrelado a um tempo histórico, né? Também. Tem o tempo para o Canabrava, para o Sair de Baixo, é aquele. Hoje, talvez, o personagem seria diferente porque aquilo já não precisa mais. Exatamente. Já foi feito. Já foi feito. Então você não pode olhar com os olhos de hoje o que foi feito há 10, 20 anos atrás. Exatamente. Que nem, eu acho muito injusto olhar os trapalhões com os olhos de hoje. Você tem que entender que aquilo foi feito naquela época. Exatamente. Friends, o filme de Jerry Lewis, né? Sim, sim, sim. Entendeu? Naquele contexto, as pessoas tinham esse discurso, não sei o que, e isso mudou. A gente vai evoluindo. Exato, exato. A gente vai evoluindo. O humor também, porque o humor, eu acho que ele está até na linha de frente, né? Ele vai testando os limites e tal e está mudando sempre. Exatamente. Exatamente. Para exatamente quebrando dogmas, para tentar encontrar a batida certa, né? Como diz o D2. Exato. E que as pessoas fiquem mais receptivas a essas tentativas, no bom sentido. Claro. Eu não falo de nada exacerbado, de nada que possa, que fuja muito, né? Assim, do propósito. Mas no instante que você atua na boa intenção e que você conheça quem está, né? Sendo protagonista. É. Às vezes, às vezes você pega um cara como eu que pode falar uma bobagem, mas você vai conversar com o Tom comigo e vai dizer, pô, o cara é gente boa, o cara é um louco. Aquilo não é tua opinião, aquilo é um personagem, é uma coisa que você faz pra fazer um certo, numa peça ou num programa, fazer rir dentro daquele personagem. Exatamente. Eu agora, lá nos Estados Unidos, tava vendo o show, o show do, juntou Chris Rock, lá no Madison Square Garden, Chris Rock, David Chappell. O que? E o Kaufman, como é que é? O pequenininho lá, o Andy Kaufman. O Andy Kaufman morreu. O Andy Kaufman, maravilhoso. O pequenininho. Puxa vida, agora esqueci. Mas enfim, lembro já, tava Chris Rock, a Maria, minha filha, pode mandar um zap aqui pra mim. É, ou então... A Maria tá nos assistindo e a Maria fala pra mim. Ah, o... Não sei o que você tá falando. É. Ele faz filme pra caramba? Isso. Isso. O... Peraí. Fala, Maria, manda aí o nome dele aqui. Fez o... Tá aqui. É o Kevin Hart. Kevin Hart, exatamente. Olha o que é a internet. A Maria ligada aqui e já mandou aqui pra gente. Kevin Hart, David Chappell e Chris Rock. E Chris Rock. Porra, que showzaço, velho. Como eles, como o público ri e como o público evoluiu entendendo que todos os assuntos mais delicados possíveis são um chamamento de consciência pra esse tipo de coisa. e que até o constrangimento quando se fala de alguns assuntos faz parte do negócio, né? O próprio David Chappell chuta o balde. Nossa, cara. Chuta o balde de uma maneira que... Esse último show do Chris Rock, cara. Então, então. Você viu na Netflix? Nossa, cara. Você fica assim... Meu Deus. O cara tá falando isso. Tá, a gente tá num palco, né? É, quando ele fala quando ele fala do tapa que ele levou que o cara já tinha chamado a mulher, já era corno e tal. É, e o cara falou e ele fica puto comigo, né? Tipo, o que eu tenho a ver com a história? Essa é boa essa história. É boa pra caramba. Ele foi brincar porque um amigo da escola, né? Lá do... Foi que falou pra ele que falou pro Will Smith que ele era corno, né? E ele foi só comentar que ele era corno e quem levou o muro foi ele. É muito bom. Mas, enfim. A gente tá evoluindo. Acho que faz parte de uma acomodação. O mundo tá em transformação. É. A gente vive num planeta hoje realmente onde o advento da internet trouxe uma mudança nesse sentido. Todo mundo tem voz hoje, né? Todo mundo tem voz. As pessoas estão começando a entender como é que é essa coisa. Ainda tá muito bagunçado. Tá, os limites a gente tá ajustando ainda, né? Tá ajustando. Existe muita grosseria, né? A gente tá vendo aí no dia a dia as grosserias que são cometidas. E graças a Deus fica só no virtual porque quando as pessoas te encontram na rua é só cumprimento. Sim, graças a Deus. Essas mesmas pessoas que você acha às vezes que o pessoal me odeia. O que eles estão escrevendo. Aí te encontra na rua só a gente te... É que parece que na internet dá uma proteção pra pessoa ser... A pessoa se esconde, né? Se esconde e aí ela fala uns absurdos, né? Analisticamente falando existe esse fenômeno desse comportamento. O cara tem voz através dessa coisa virtual. Ele não tá com nome real, não tá com foto dele e aí ele acha que pode falar qualquer coisa. É como aquele cara lá no Ceará criou-se um personagem chamado Coxinha. Coxinha, né? O cara que bate em ti... Tem também, né? Tem também esse termo, Coxinha. É, Coxinha, né? Exato. Na vida real. Tá aqui o Vilela assim. Então o Vilela que chega pra mim aqui diz que eu tava querendo construir aí um apartamento e queria te pedir aí uns 200 mil emprestados. Eu digo, na hora, meu irmão. Tá na mão, você é louco. Bicho, se tem uma pessoa no mundo que eu posso emprestar o dinheiro é pra você, Vilela. Credibilidade, honradez. Um cara tremendamente irmão, né? Tá fechado, tu pode passar lá em casa. Amanhã que tu tá com dinheiro na mão. O Vilela dá as costas, ó. Aí eu falo, vagabundo de Deus. Vale nada até para. Vale nada. É só tomando dinheiro dos outros, rapaz. Como é que põe? Então o mundo tá cheio de gente desse comportamento. Exato, né? E o Vilela é uma pessoa muito boa, podendo evitar, né? É. Meu Deus do céu. Medicado ele é bom, né? Medicado ele é bom. Mas, Tom, deixa eu tentar, então, colocar numa linha do tempo. Escolinha você estreia e fica quanto tempo na Escolinha? Quatro anos. Quatro anos. Porra, tempo pra caramba. Quatro anos. E no Sai de Baixo? No Sai de Baixo fica mais quatro anos. Que também é um sucesso absurdo, né? Aí sai e vou pra Record. Olha como eu tenho história pra contar. Exato. Mas vamos ainda no Sai de Baixo. Sai de Baixo, ele estreia na Globo. Ele estreia na Globo. E depois vai pra... Aí depois vai pra Multishow, vai pra Reprise. E também é vendido pro mundo ou não? Também, também. Você já foi em outro país e a galera assistiu? Também. Já tive os Estados Unidos vendo o Sai de Baixo. Portugal pra caramba. Portugal, eu... Puxa, quantos shows eu não fiz ali em Portugal? Nos grandes teatros de Portugal. E a galera te conhecia mais do quê? Do Escolinha ou do... Ribomar. Mais do Sai de Baixo. Ribomar. Como é que é? Ribomar. 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 Eu lembro que no primeiro show que eu fiz na universidade em Portugal, o reitor chegou naquelas universidades grandes e no final ele chegou e eu digo, e aí o que achou do show? E ele olhou pra mim e disse Xulã. Hã? Aí eu disse... Aí eu pensei que era Xexalento. Xexalento. É Xulã. Xulã. Engraçado, né? Eles falam fiche também. Fiche. Já viu fiche? Não. Fiche é legal. Fiche. Ah, é fiche? Eu conheço giro. Giro também. Giro, é. Eu já contei aqui que meus pais moraram em Portugal, né? E aí eu fui na Finac de lá e queria pagar um livro, né? Que eu peguei assim. Cheguei na mulher do caixa e falei... Onde que eu pago esse livro? Ele falou... Alipé de saída. Eu falei, não. É pra pagar esse livro. Alipé de saída. Falei... Não, você não tá entendendo. Esse livro aqui, eu... Aí você começa a falar mais devagar, né? Eu queria pagar. Alipé de saída. Alipé de saída? Ali, perto de saída. Ela falou... Alipé de saída. Eu falei... Fala mais devagar. Alipé de saída. Porque parece que você tá tendo um orgasmo. Alipé de saída. É muito bom. É muito bom, cara. Portugal. Um beijo aí pra galera de Portugal. Tô chegando aí em breve. Vai fazer show lá? Fazer shows aí, se Deus quiser. Mas então... Então... O Sai de Baixo também... Você lembra de audiência dele também? Isso arrebentou também? Sim, sim. Era domingo, né? Sai de Baixo foi o programa do domingo, né? Depois do Fantástico. E aí... Porque tinha aquele problema do Fantástico, né? As pessoas irem dormir depois do Fantástico e com o Sai de Baixo não. Não, a galera foi dormir mais tarde. E aí a gente... A gente dentro do ambiente Sai de Baixo e recebendo o retorno do que era o Sai de Baixo, a gente fica sabendo que o Sai de Baixo é um programa que ele trabalhava como terapia. E as pessoas... Isso levantado em São Paulo, na época, nesses quatro anos, o índice de suicídio diminuiu. Você tá brincando? É. A galera... Porque domingo à noite, conhecidamente, é um dia que as pessoas ficam deprimidas porque começa a semana, trabalho e tal. Domingo é um dia bem esquisito. Não, tinha aquela musiquinha do Fantástico, todo mundo ficava deprê, né? Com a musiquinha do Fantástico. Putz! E aí vinha o Sai de Baixo e dá uma alegrada. E domingo à noite acontece esse tipo de infortúnio, né? Digamos assim. Dessa coisa do suicídio. Cara, não sabia disso. Teve uma pesquisa que diminuiu a taxa de suicídio. Você vê o quanto o humor é importante, né, cara? Parece brincadeira, mas não. Não é. Você deve receber várias mensagens. Bastante. Ah, pô, eu tava passando... Passei por uma fase difícil e tal e... Eu fiquei muito tocado agora com esse último show do Bradesco. Esse que eu fui agora... Esse que você foi lá, que foram... Que estão sendo reservados ali naquelas poltronas. 100 lugares pra irmãos nossos que têm deficiência física, cadeirantes. Que têm uma... Deficiência... Pessoa com libra, né? Fazendo libra. Deficientes visuais. E são 100 pessoas que têm lugar agora ali. Ah, é? E estão assistindo, estão interagindo, então... Eu peguei no elevador. Eu peguei o elevador só com... Gente com cachorrinho, com guia e tal. E aí uma senhora, que eu falo que tem luz na alma, né, vem ao show e faz um comentário muito bonito, cara. É. Sobre o acesso que ela teve e a maneira que ela foi tratada ali dentro e a maneira que ela pôde perceber o show. Poxa. Existe uma equipe toda trabalhando em cima, comunicando pra eles durante o show a roupa que é trocada, a peruca que é colocada. Descrevendo? Descrevendo tudo. Eles ficam sabendo de tudo ali. Então... E a menina da Libras ali, uma craque, né? É. É, incrível. Na quinta-feira eu fiquei incomodado porque eu queria olhar pra... Como que é a xoxota que ela fala? É aqui. É aqui. Quando ele fala xoxota, ela faz aqui. É. Cara, eu não entendo isso. Porque eu conto no show que tem que ter cuidado com essa coisa de plástico, que você tem que procurar um cirurgião, não um açougueiro. E aí, às vezes, cara, estica tanto, não é? Num esforço aqui, numa força de expressão, que a xoxota vem parar no meio das coxas, né? E aí, quando eu falava isso, ela falava aqui, assim, fazendo. E eu olhava pra lá pra saber como é que era aquela coisa. Muito engraçado, cara. Muito engraçado. Que legal isso. Pessoal que não assistiria... É inclusão, é inclusão. É, o pessoal que não assistiria esse show há uns 10 anos atrás. Não tinha isso, né? Não podia ir, não tinha como fazer essa leitura, né? É muito louco. Muito bacana. E... Então, e Record? Como que tem esse convite? Aí vem a... Não, você faz um programa na Globo ainda. Aí eu faço um programa na Globo. É, então... É verdade, o Megaton. Exato, mas que ano? Megaton, eu fiquei na... Saí de baixo até 97. E 90... Por que que acaba o Saí de Baixo se ele ainda tava fazendo um sucesso absurdo? Porque eu recebo o convite pra fazer o Megaton. O Tom Cavalcante recebe um convite pra fazer um programa solo. Então, mas... Aí eu largo o Saí de Baixo. Saí de Baixo continua. Então, mas... Com Miguel... E essa decisão sua? Tipo, você tava num programa de sucesso e tal. E... Causou algum tipo de mal-estar? Pra caramba. É mesmo? Pra caramba. Porque é um time, né? É. Funciona. Sai um cara que é importante... Aí causou... Aí, de todo o ambiente Saí de Baixo, que as pessoas diziam que tinha briga... É, o pessoal falou que se odiava. Não parecia. Se odiava, não tinha isso. O único... Um dos úteis... Um dos incômodos, realmente, que aconteceram foi na minha saída, porque eu não soube politicamente... Né? Politicamente, trabalhar isso. Muito novo, muito assediado, muito show na cabeça. Como eu te falei, eram 32 shows mensalmente, viviam mais dentro de um jato do que... Pô, mas o que você faria diferente hoje em dia nessa parte política? Ah, aí eu... Com a maturidade que a gente vai aprendendo na vida, eu teria o preciosismo de ir conversando com cada um. Ah, explicando. E a coisa ficou meio que entre eu e direção. Entendi. Então, cadê os amigos que você tem que chegar primeiro e comunicar? Entendi. Que você tem que perguntar a opinião deles, sabe? Ouvi-los. O pessoal se sentiu traído. É, por aí. Então, assim, nesse ponto aí, você tem que olhar pra dentro de si, tem que saber que você errou, ser humilde nesse momento, pedir perdão. E quando você pede o perdão, exatamente a amizade que nós temos hoje em dia é intocável. É mesmo? Miguel lá em casa, eu na casa do Miguel, Marisa, Luiz Gustavo, que se foi um amor de pessoa, um irmão, Claudinha que se foi também, Márcia também que se foi, Aracir, a gente sempre tá se falando, assim, somos irmões. Irmões, que bom, cara. Somos irmões. É, a gente erra, a gente erra, né? Faz parte do aprendizado até, né? Faz parte do jogo, faz parte do pacote, mas saber pedir perdão. Claro. Atender, atender esse chamamento de reverter isso. E aí saiu pra fazer o Megaton, fico um ano no Megaton e tiram do ar o Megaton. Megaton, que horário que dictava? O Megaton, ele entrava à tarde ali pra concorrer contra o Gugu na época. Tá. É, pra concorrer contra o Gugu antes do Faustão. O Gugu tinha o quê? Era o programa... Domingo Legal. Ah, no domingo você fazia o Megaton. Domingo Legal. É, mas ele foi um programa que ele começou... Era o dia certo, você acha, pra você entrar? Não. É, eu também acho que não era. Não, não, e ficou muito blasé, né? Ficou muito 14 anos, 13 anos. Ah, tá. Entendeu? E não era... Ele ficou muito leve porque era domingo à tarde. É, e eu já era o Ribamar, eu já era imoral. Entendi. Eu já falava putaria, então eu não podia. Tinha que ser uma terça-noite, né? Isso, sim. Mas a noite, tinha que ser pra noite, pra maiores. Exato. Ficou muito leve e tal, e eu não me adaptei muito àquilo não. É tanto que o programa teve audiência, porque tinha que ter... Rede Globo botava qualquer coisa no ar e dava audiência, mas não vingou. Aí ficou quanto tempo lá? Aí, nesse período, antes de terminar, fiquei um ano. Um ano. Tenho um convite da Record. Irrecusável. Irrecusável. É. Aí... Não só de grana, mas de liberdade também. Liberdade, de contratar quem quiser. É mesmo? Aí... Monta o teu time, eles falaram. Cara, eu contrato, assim, um mundo de gente. Vamos falar aí. Era um negócio fabuloso. Tiririca, Pedro Manso, Chaolin, Davi Cardoso, Alexandre Frota veio também. Frota também? Maguila. O quê? Maguila veio também. O Maguila, eu colocava o Maguila de smoke. Esse é muito resistente, né? Eu colocava ele de smoke aqui do lado, pra entrevistas seríssimas. É. Sobre ginecologia, né? A professora falando bem sério, dizendo... E ele do lado aqui. Aí ele aqui do lado. Ele podia falar o que ele quiser. É, tinha liberdade. E eu aqui bem sério, de blazer, de... Professora, existe o ponto G na mulher e... Doutora, doutora, existe o ponto G na mulher e esse ponto G, ele, às vezes, é muito desconhecido do próprio homem e tal. Aí a doutora... O ponto G, ele fica, na verdade, o ponto G é o clítoris. Ah, Maguila, o que é clítoris? O que é clítoris? O que é clítoris? Mas não, calma, Maguila, calma, é muito engraçado, cara. Que legal. E aí, chama o Heitor... Então é uma proposta, então, irrecusável, legal. Uma produção de quase 30 pessoas, assim, umas salas enormes pra produzir tudo aquilo. O programa era semanal, de segunda a sexta-feira. Era diário. Era diário. Era diário. Mas, então, você já tinha feito um programa diário desse tamanho? Não, mas eu vinha dos palanques, eu vinha da apresentação de eventos, enfim, né? O Maurício Sherman, que foi um grande diretor da Globo, dizia assim, Tom, você chegou 60% pronto no Rio de Janeiro. Quando você acontece, você já traz toda essa bagagem, porque eu até ingressar na escolinha, eu fui vendo, aprendendo, vendo como é que Chico Anísio fazia, dentro dos programas da Globo assistindo. Então, você sabe que uma vez, quando teve o programa do Chico Anísio, TVQCV precisava de um locutor pra fazer as narrações, tipo, TVQCV era uma imitação da Rede Globo dentro da Globo. Tá. Essa era a ideia do Chico. Aí ele disse assim, você vai fazer a voz do Disseu Rabelo. Aí eu digo, como assim? Ele disse, a partir de amanhã você vai, todo, eu vou ligar pra ele, todo dia de manhã, em 10 horas, ele grava as chamadas da Globo, você vai ficar do lado dele assistindo pra você aprender. Cara, que legal! Aí eu conheci o Disseu Rabelo. Aí ele aqui começava, escrava Isaura, 9 da noite, sabe? Rede Globo. A voz da Globo. É, aí eu ali do lado aprendendo encantado. Aí aprendi. Aí lá vai eu fazer TVQCV, aqui a TV, não sei de que, papapá, papapá. É mais um aprendizado, sabe? É assim. E aí quando eu fui pra Record com o Vildomar Batista, aí eu fui atrás de um diretor. Aí eu vejo... Você também tinha que decidir o diretor. O diretor ficou por minha conta. Aí eu pego o Vildomar Batista. Conheço, trabalhei com ele já. É esperto. Aliás, tá pra vir aqui também. É, que é um cara esperto pra caramba. É um cara que faz acontecer. Exato. Ele faz acontecer. Ele arranja madeira lá no depósito. Não, o cara faz um... Ele bota aqui, ele ajeita isso aqui. Com isopor e uma bexiga, ele faz um programa. Faz e fermer um show do Tom. E foi buscar a imagem em Nova York. E na abertura ele conseguiu a Hebe pra ser a madrinha do programa. E eu canto pra Hebe. E eu desço de helicóptero, de smoke, os seguranças me levam até o palco. Ele fez acontecer. Ele é um mago nessa coisa. E eu lembro que na época foi o acontecimento da televisão. Tom indo pra Record. É uma época que eles estavam tentando bater de frente com a Globo. E eles investiram bastante. Investiram bastante. Jornalismo, humor, tudo. Investiram, deram uma virada. Mas te dá um certo medo de sair da Globo? Que você estava protegido ou não? Pra você já tinha fechado um ciclo e vou tentar outra coisa. Na tua cabeça como que estava isso? Existiu uma relação de negociação de eu chegar na época Marluce. E dizer assim... Que eu sou comunicado. Seu programa vai sair do ar. Mas logo a gente vai retomar ele em outro horário e tal. Só que nesse logo vai retomar, fica aquela coisa de... Girando, girando e não acontece. E aí vem o convite da Record. E aí você... O trem passa uma vez só. E eu digo assim, cara, eu vou topar. Recebo por parte da Rede Globo um alerta. Tipo assim, vai sair. É que nem a mulher quando você vai jogar bola. Fala assim, quer ir e vai. Quer ir e vai, irmão. Vai lá. Quando você vai jogar com seus amigos, vai. Exatamente. E aí você fica, cara, e agora? É porque você não quer brigar. Você não quer que ele tire. E o poder da Globo naquela época era... Quer ir? Tem certeza? Ai, cara. Tem certeza? Aí reúne com o empresário, conversa com a minha mulher e tal. Então é melhor não, né? E o empresário eu acho que é melhor não. Sério? Eu acho melhor sim. O empresário e quem mais falou não? Minha mulher também. E sua mulher também? Não é melhor não, porque do jeito que eles cresceram aí é pra te ferrar. Tipo, chegar o diretor e dizer, nunca mais você põe o pé aqui dentro. O que? Nunca mais. O diretorzão geral chega, nunca mais o senhor põe o pé aqui dentro. O senhor está sabendo disso, né? Digo, estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo. Eu estou. Eu estou. É difícil. Eu acho que eu... Eu não sei não, hein? Eu sou atrevida, hein, cara? Atrevida pra caramba. Eu sou atrevida. Eu não tenho nada a perder. Eu joguei a ficha. Ele trucou, você falou seis. Foi, cara. Foi pesado. Foi pesado. Eu enfrentei essa bronca sozinho e topei. E aí a minha responsabilidade era ou afundar esse Titanic, esse barco, desse nome, dessa reputação que eu criei toda. Não, é pior, né, cara? Você ainda estava... Aí você contratando esse pessoalzão todo, era um pessoal que estava dependendo de você a partir de... E aí? Pra caramba. Eu arrisquei alto. Você na aposta tem que dobrar a aposta. Exato. Entendeu? Se você está numa mesa de cassino, via de regra como metáfora, ou na vida, você dobra a aposta, cara. Você pode nem ter muita carta, mas você tem que apostar. Você tem que apostar. Você tem que apostar porque a vida é só uma e se você não apostar, você vai sucumbir. Então, assim, você jogou, perdeu, você vai pra casa, não, não vai não. Vai não. Fica mais um pouquinho ali na mesa ali, dobra a aposta, triplica a aposta. Eu tripliquei essa aposta e a coisa começou de uma forma, assim, realmente muito obscura, porque era tudo novo. Então, mas vem essa ameaça em forma velada, assim, tipo, não põe o pé, não sei o quê. E aí, todo mundo falando pra você não ir. O que que te fez ir? Foi realmente... É uma intuição, cara. Intuição. Não tem explicação. É uma intuição. E essa intuição é importante a gente legitimar e espalhar essa notícia pras pessoas de que confiam em você, caramba. Eu vejo hoje na internet a coisa de uma juventude que alcança a coisa do influencer. Legal o influencer, né? Mas pega também o teu lado pra poder se auto-influenciar. By myself, né? Não é só o cara da internet que vai te influenciar, não. Para um pouco também e olha pra si. Porque se serve pra você, né? Olha pra dentro que você também é capacitado a fazer isso. Você é único. Você é um ser, uma figura extraordinária que Deus te fez. Então, aposta as tuas fichas em você também. Não é só ficar esperando que eu vou aqui virtualmente e ver aqui. Ah, que legal. Ah, eu vou botar o base igual a da fulana aqui. Ah, eu quero vestir essa roupa aqui. Eu guardo ele. Veste tudo bem, mas... Vou nesse mesmo lugar que ela foi aqui. Eu vou chegar lá. Eu vou também. Eu vou tomar esse mesmo drink que ela tomou aqui. Calma que você pode vomitar. Exato. Então, o fígado pode não aceitar essa... Então, cada um, cada um, cada um. E eu apostei em mim nesse... O contrato era pra... O propósito era de quanto tempo o contrato? De sete anos. Porra, bom, né? De sete anos. Chega no sexto ano. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer de experimento e tudo deu certo. Bofe de elite. Isso que eu queria falar. Teve algum tipo de limite, assim? Claro. Eu quebrei. Eu quebrei muitos. Claro. Religião é uma coisa que tinha, né? É, mas eu quebrei bastante dogmas ali dentro. Tipo, não podia andar com crucifixo. Eu digo, é comigo mesmo. Sou eu que vou andar. É mesmo? O maior que eu encontrei ali na 25 de março, eu comprei. Eu andava com crucifixo no peito. Dentro da Universal com crucifixo. Mano, esse cara... Você não pode andar com crucifixo. Eu digo assim, quem falou que eu não podia? Não, não pode. Não, eu quero falar com a pessoa que... Onde tá escrito aqui que eu não posso. Porque é interessante, né? É. A tira, mas no sabão de FQV eu tiro. Não, é que às vezes a pessoa fica com medo do chefe e às vezes não tem isso. Não, eu não engolia isso. Aí, árvore de Natal não podia nos programas de Natal. Aí eu digo assim, vai lá na Sicília dele, pega a mão que tiver no shopping e bota aí. Enorme. Ah, não pode não. Ávore de Natal. Eu digo, já é. Já está. Já está aqui. Tá? E foi pro ar. E vai pro ar. Ela assim... E nunca... E pode ir embora depois. Não pode falar sobre... Não pode falar sobre religião cartomante, não sei o quê. Levava um hipnólogo, por exemplo. Não, hipnógrafo não pode não, porque mexe com religião, não sei o quê. Eu digo, não. Cadê o cara? Traz o cara do Rio Grande do Sul, o melhor. Hipnotizava todo mundo. Até os bispos. Até os bispos que estavam lá assindo o programa, estavam hipnotizados. E fui quebrando esses dogmas e tudo. Os caras rezando pra Nossa Senhora, né? Daqui a pouco. É. No final... Tinha esse papo também que não podia falar Nossa Senhora, né? Não podia. Não podia. Um camarim tinha a Nossa Senhora. Meu camarim tinha. Sério? E nunca enchei o saco. Não fala, né? Ah, então, pô. Senão eu ia embora. É assim. E aí o que acontece? Sempre foi uma relação muito honesta entre as partes. Foi boa, sim, sempre. Foi. Foi muito tranquilo. Os caras são muito... Porque eles prometeram, eles cumpriam. Tá caramba. Foi. Chegaram junto mesmo e eventos, assim, grandiosos que a gente fazia. Boss de Elite. É. Reuniu 40 figurantes, sabe? Tinha... Externa. Aquela externa gigantesca à noite. Saía legal e tudo. Os caras compravam ideia. É. Eu fiz um projeto que era o da Praça da Sé, que foi espantoso porque eram oito câmeras na Praça da Sé. A gente levava o programa para a Praça da Sé, gravava ali em meio, né? Em meio a muito craqueiro, a muito roubo. Eu ali no meio atuando e dizendo assim, segura os bolsos aí! Aí, quem tiver roubado aí pode vir fazer a reclamação, te dá de pública aqui. Vem quando tinha uma briga, assim, e tal. Mas foi muito bem sucedido e muita audiência, cara. Muita audiência, impressionante. E eles ficaram satisfeitos? Bastante, bastante. Ah, isso é importante. Aí, faltando um ano, faltando um ano, deu um tilt na minha cabeça de cansaço mesmo, assim. Porque a rotina era muito pesada. É pesada. É mesmo? Qual que era? Pesada. Primeiro ano... Fala a rotina, como que era fazer um programa diário. Primeiro ano, segunda a sexta-feira, né? Tá. De segunda a sexta-feira, todo dia um programa diferente. E quanto tempo de arte, assim? Quantos minutos? 45 minutos, certo. Diário? Diário. Nossa, muita coisa. Dois, três intervalos, mas diário. Então, assim, um dia, entrevista. Outro dia, Silvio Santos com o elenco do... Uma Nota Maestro. Sei, sei. Aí, Calouros. Show de Calouros. Tipo Ratinho. Sei, sei. Qual é a música lá? Qual é a música? Tava desocupado o Sérgio Malando, tava desocupado o pianista, o Márcio Zezinho, tava desocupado. Trouxe todo mundo pra fazer o programa. Lá está aí o de Silvio Santos. Aí, processo. Em cima da Record. Tomou processo? É. Processo, porque tava o programa do cara. Exato. Lá, 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 lá. Lá, lá. Ele vem a flor. Lá, vem a flor. Aí vem a flor. Aí vem a flor. Aí o Silvio Santos falou. Os caras não tão fazendo o meu programa na Record, cara. Fizemos o programa dele e tal. Que doideira. Mas, tipo, um negócio desse. Você pedia aprovação ou já fazia? Não, já fazia. O Vildomar não tem juízo, né? O Vildomar chutou. Vamos ver o que vai dar depois. É nesse esquema. Aí, caramba. Concurso de cachorro. Os concursos, os primeiros concursos do gay mais bonito, do trans mais bonito. É. A gente começou a fazer. E aí começou a trazer os artistas de boate pra dubladores. Foi muito bonito. E são amigos de uma opção deles hoje em dia e agradecem muito. Todo dia era um programa diferente. Mas você tinha que participar de todo o processo ou não? Desde a... Sim, sim, sim. Eu era o redator final. Nossa, cara. O cara que não sabia escrever, aprendeu a escrever e... Então tinha uma sala de roteiristas? Sim. Ou eram os próprios caras que... Não, não. Os roteiristas. Roteiristas. O Bernardo, o Ciro de Campinas. Que depois foram pro Pânico. Quando o meu programa acabou. Aí você pegava tudo aquilo, dava uma mexida, costurava e virava o programa final. Virava o programa final. Tem um programa... Estava até vendo ontem o Clodovil. Que o Clodovil deixa de calçar a sandália da humildade. Não, mas o Clodovil mesmo? Clodovil. Ah, tá. Ou alguém que fazia o Clodovil. Não, não. O Clodovil mesmo. Sei. E aí... Do Pânico, né? E tá naquela pressão, audiência do Pânico. Lá em cima e o Clodovil sendo perseguido de helicóptero. Eu lembro dessa fase. E o Vildomar consegue levar o Clodovil num programa pra fazer um 5 contra 1. Eu apresentando com o Cacá... Cacá Jag, né? Cacá Jag? Não. Cacá Rossetti. Ah, o Cacá Rossetti. O diretor de teatro. Isso. O Cacá Rossetti, mais uns 5 jornalistas e tal. E... E naquele programa ele calça a sandália do Show do Tom. Nossa, cara. A audiência do... Os caras correndo no Pânico e aí ele calça... Foi a 36. A gente fez um programa com ele ao vivo. Era ao vivo. Cara. Assim, tem esse detalhe. Era ao vivo, né? Todo dia. Segunda a sexta ao vivo. Putz, a pressão de ser ao vivo ainda. Você curtia fazer ao vivo? Curti bastante. É, adrenalina pra caramba. É, muita adrenalina. Aí a gente faz esse programa e eu tô aqui com o ponto com o Vildomar. O programa tá dando 36 de audiência com o negócio da sandália que ele vai calçar. Na Record, cara. Aí o Vildomar disse assim, vamos fazer outro programa amanhã, Tom. Aí eu comunico pra ele. Eu digo, ó, o diretor tá me falando que amanhã esse programa continua. Aí os bispos toparam e voltam o Clodovil pra calçar a sandália. Foi muito legal. Nossa. Tem momentos... Pô, você arrebentou de audiência na Record. Que legal, cara. Pra caramba. Foi muito bonito o nosso trabalho lá. Aí eu vou pra Los Angeles, saio da Record. Mas por que, então, você tava falando isso, né? Você fica nessa estafa, trabalhando pra caramba. Fez tudo o que queria fazer também? Todos os experimentos. Ou ficou alguma coisa que você... Não. Queria ter feito? Não, não. Conseguiu fazer tudo. Tudo. E aí? Tudo. Na tua cabeça, o que que passa? Eu preciso de um tempo? Aí quando eu chego pra comunicar que eu vou sair, faltou um ano, o cara diz assim, vai pra Globo, né? O bispo falou. É claro. A ideia que na cabeça do cara é isso. Se falta um ano e o cara tá querendo parar, é porque quer voltar pra Globo. Vai voltar pra Globo? Eu digo, não, não vou voltar pra Globo, não. Você vai pra onde? Mas tinha proposta? Não, não tinha. Ah, então... Não tinha. Não tinha. Eu vou pros Estados Unidos, eu quero ficar um ano em Los Angeles. Aí ele disse, mas ele não entendeu. Ele disse, mas você tem contrato aqui, cara. Eu digo, não, mas a gente chegou num acordo aí. E multa? Tinha multa. Tinha multa, paga-se a multa. Pesada? Pesada. Paga-se a multa, paguei a multa e... Você não aguentava mais um ano? Um ano só? É mesmo? Juro, juro. É interessante, né? É, né? Dá um limite no cara. Que louco, assim, tipo, de não aguentar. Tipo, não aguento. Você ia dar um burnout? Burnout eu não ia fazer nada. É. Eu ia começar, a audiência cair, eu ia sair num momento ruim. Ah, entendi. Entendeu? Foi melhor pendurar a chuteira. Mas você fez um acordo ou teve que pagar a multa? Não teve jeito? Paguei. Paguei direitinho, tudo tinha que pagar. Quanta multa? Ah, uma grana. Uma grana forte. Quente pau, assim? Porque... Não, não. É troco. Mais? Nossa! Cara boçal, né? É, não, mas eu imagino, né? Uma multa de um ano, né? De contrato deve ser mais, né? E ninguém faz isso. É, claro que não. Ninguém faz isso. Claro que não. É o contrário, né? É, mas eu sou esse cara. Quando mandam embora, você briga pra receber o que falta, mas não o contrário. Vou sair antes e vou pagar pra sair antes. É, eu sou o cara que buscou o Chicanes de 10 anos. Isso, o pessoal deve ter muito falando. Você é trouxa, não falou? Então. Fica um ano aí encostado, faz o que tá, não é? Exatamente. Que nem aquele jogador que, tipo, falta um ano eu vou... Poderia, poderia. Poderia ter feito isso, né? Mas ia ser ruim, né? Pra mim não ia ser legal. Aí ele, tipo, eu ia, sei lá, apresentar o Fala Que Eu Te Escuto. Vem na minha cabeça o Luando Corinthians, por exemplo, né? Que não joga, não é? Não é? E tá lá recebendo um milhão e tanto, né? É, e eu não tava afim disso. Fazer o Fala Que Eu Te Escuto. Daqui a pouco eu tava apresentando o Fala Que Eu Te Escuto, alguma coisa assim. Aí eu digo, não, cara, eu... Perdão, desculpa, mas eu tenho que ir. Mas os caras ficaram muito putos ou não? Ou entenderam? Quando a gente fechou o boleto lá, ficou tudo certo. Quando ele viu a grana, ele falou, ah, então tá bom. É, ficaram satisfeitos. Acho que o pior foi falar pro pessoal que trampava com você, né? Foi. É mais difícil, né? Reuni todo mundo, aí eu já tinha maturidade, que eu não tinha um sai de barco. Entendi. E aí reuni todo mundo, falei do meu cansaço físico, mental, que eu precisava de um tempo e eles não acreditaram. Estava comigo na época, tinha trazido o Carlinho do Pânico. Sei, seu mendigo, é. O mendigo tinha trazido o Vinícius. O Glu-Glu. É, o Glu-Glu. Então, assim, tinha uma turma grande. Os caras falaram, não, sei lá. O Santos, que trabalha hoje com o Ratinho também. Os caras falaram. Robson, bailarino. O bailarino. Os caras falaram, ô, Tom, fala aqui pra gente, fala aí, você vai pra Globo, tipo assim, abre o jogo pra gente. Leva a nós, é. Leva a nós. E aí, cara, fui muito feliz, assim. Muita gente fala, você vai parar sua carreira, você vai ser esquecido e começa toda essa pressão, tá? Eu digo, não, mas eu preciso. Esse medo, né, de ser esquecido. É, e não existe isso. Claro que não, cara. Não existe isso. Você constrói uma carreira e você constrói uma reputação. Esse... Isso não é abalado, né? Esse sucesso, ele permanece. Ele permanece. Você fez. Aí, fiquei lá em Los Angeles. Em Los Angeles, aproveitei... Por que Los Angeles e na outra cidade? Porque eu já ia muito a Los Angeles. É? Eu sempre fui a Los Angeles e Las Vegas. Eu sempre tô por ali naquela... Você gosta da região. Há 25 anos que eu tô por ali. É mesmo? É, conheço bem mesmo, assim. Você chega em Los Angeles, você não vê nada, né? É. Você vai naquelas avenidas, mas... Tudo meio igual, né? Quando você começa a morar, você começa a descobrir no entorno ali que tem muita coisa agradável de você conviver e viver ali dentro. Mas você subia também pra São Francisco, pra outros lugares? Tudo. Tudo de carro. Aquela costa é bonita demais, né? Mas você ficou em Los Angeles mesmo. Fiquei em West Hollywood. E aí, e aí, o que que acontece? Eu calmei, fiquei de boa ali. Digo, sabe uma coisa? Eu vou atrás de fazer cinema aqui. Aí fui estudar um pouco cinema, ali na New York, a cada... Voltou a estudar? Estudei um pouquinho, né? E inglês também e tal. E aí, cara, eu banquei um filme. Bancou? Peguei um diretor brasileiro, o Gui Pereira, que mora lá, que conhece os professores da universidade. Fiquei assim, pega aí dois roteiristas bons e apresenta pra mim um roteiro. Eles apresentaram um roteiro... Inglês ou português? E aí, pizza me máfia. Por quê? Porque eu pretendia... Eu sempre fui convidado pra fazer filme, mas eu não tinha o conhecimento técnico da coisa. E nunca fiz cinema. Sempre fui, desde a época da Saí de Baixo. E começou. Vamos fazer cinema. Imagino, né, cara? Os convites, né? Vamos fazer... Vamos fazer... É de morte. Mas por que que... Vamos fazer... Não curtia. Sério? É. Gosto de cinema, mas atuar sempre sou porque era braçal. Tipo assim, de seis da manhã, seis da noite e é. Fazer uma ou duas cenas só. É, tô assim. E é, que depois eu comecei a gravar filme aí com uns passos e não sei o quê. Meu Deus. Não, é absurdo. Pessoal não tem ideia. Quando vai no cinema, assiste uma hora e meia, duas horas de filme, são meses de trabalho. Meses, cara. É muito duro. E aí, eu lá banquei esse filme, contratei gente de segundo time de elenco de séries americana. Qual era a tua ideia pra esse filme? Ver. Aprender mesmo? Ver, aprender. Tá. Como é que os caras trazem aquelas câmeras ali pra dentro, do set. Como é que, como é que põe luz, como é que tudo. Tudo americanizado mesmo. Tudo bancando uma grana. E lá ainda, gastando um dólar. E aí, o cara diz, ó, vou trazer dois caras da Paramount, vou trazer um do, 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 vou trazer um da Universal, que é um baita de um câmera aí, que, homem de ferro, aí tudo ele que faz, bate pra tal, na folga dele ele vai fazer. Três dias ali. Ele perguntou quanto vai custar esse negócio aí. Paguei, paguei direitinho lá o cara. Cara! E aí, cara, fizemos, fizemos, em 20 dias a gente fez esse filmezinho. Filmou tudo. É um filme, é um longa, é um média longa, assim, que ele, ele não tem uma pegada comercial, mas chama Pizza Me Mafia. Qual é a história? Fala da história dos gangsters dos anos 60, em Nova York, ali que estavam sempre dentro do mundo, do mundo juntamente com a polícia, querendo pegar os caras, ali, daqueles gangsters ali, aqueles mafiosos. O John Canabrava entra na parada, que é o John, e namora a filha do chefe de polícia do estado. Peraí, peraí, você fez o Canabrava em inglês? Como que é, cara? Faz um pouquinho aí. Como seria? Não consegui imaginar. Ele era dono de uma pizzaria. Mas eu... Arraba, pizza, meu! Arraba, pizza, paparone! Mas na raba também jogo, essas coisas, não, né? Na raba, na raba. Não, na raba, na raba não. Do texto eu apressava. Ah, tá, apressava o negócio. Eu não lembro o texto, mas aí o chefe de polícia reconhece ele, porque é um marginal, Ele é um marginal. Procurado. Procurado e tal. I know you, man. Aí, me? É engraçado. Eu vou mandar uma cópia pra você. Pô, eu quero ver isso daí, cara. É bem bonitinho. E aí ficou como uma coisa de entendimento. Você falou que é média pra longa, porque ele tem quanto, 90 minutos? É, ele leva quase uns 70 minutos, assim. Ah, tá. Então passou do limite, né? Exato, exato. Passou do limite de curta. É. Mas é como eu tava... Você que dirigiu, não? O Gui Pereira. Aí você ficou só como ator ou... Fiquei como ator. E produtor executivo. É. Eu e a Patrícia, minha esposa, e foi com... E o que você achou da experiência? Achei fantástico. Mano, é um puta trampo, cara. Estresse pra cara. E vi uma coisa muito importante, que é a organização sindical deles, né? É? O respeito pelos horários de tudo é muito... Ah, é, tudo certinho. Não tem essa coisa? Não, tá faltando uma ceninha só. Deu o horário e o abraço. É, muito interessante, sabe, cara? Tudo, salubridade, tudo organizado, tudo bacana. Que hoje se copia. É, hoje tá. Hoje no Brasil já se faz assim também, que eu gravei agora recentemente mais uma série dos Passos que estreia no Globoplay agora, ano que vem, uma coisa assim. E tá muito organizado, muito bacana. As câmeras são as mesmas, as Alexas são as mesmas, né? Mas você gravou digital ou ainda em película lá? Gravei digital. Ah, já digital? Pô, bem melhor, né? Aí também me arvorei assim no sentido de querer conhecer como é que é o circuito de cinema. Contratei um agente, quem manda no cinema no salário é o agente. Sem agente você não consegue nada lá, né? Contratei um agente, fiquei pagando mensalmente. É o mesmo cara que trabalhava com quem lá? Trabalhava com o Rodrigo Santoro, trabalhava com o seu Jorge também, na época que você já tava fazendo filme, e outros artistas lá. O agente, pra gente entender o que é o agente nos Estados Unidos, ele consegue negócio ou ele só é receptivo? Não, ele consegue. Ele vai atrás e fala, cara, eu tenho um cara aqui, que tá aqui. Exatamente. Ele vai te apresentando pra... É, e ele te leva ao diretor mó da coisa. Entendi. Ele te leva lá no Spielberg, ele mantém contato contigo, no Coppola, o que for. Então é um cara bem entrosado normalmente, ele já tá dentro da indústria. Ele que manda, ele que manda, enfim, se você quiser ter acesso, aí contrata o seu agente, aí eu vou a uma reunião com um grande agente de filme, de humor, que cuida da carreira da rapaziada toda, de Jim Carrey, fui conhecer. Esses caras aí, tipo Chris Rock. Chris Rock, todo mundo, fui lá. Cheguei lá, você chega na sala de reunião do cara, o cara tá com o teu portfólio todinho na mesa. Tudo já transcrito pra ele, tudo aqui. Aí aqui, quando eu cheguei na mesa, ele fiquei espantado. Ele sabe tudo que você já fez. Uma foto do Pelé gigantesca, assim, atrás, eu já gostei, que eu digo, aqui tem jogo. Qualquer coisa, eu mando a camisa do Pelé pra ele aqui, já faço uma simpatia com ele. Aí, a gente chega lá na mesa, já tá aqui, foto do Pitbis, da Ana Maria Braga, do João Canabrava, tal, tal, na mesa. E ele faz essa pergunta, se você faz todos esses tipos, cara, né? Porque pra eles é novidade. A gente tem esses dois destaques no cinema americano, assim, que vem à mente, que é do Eddie Murphy, né? E o Robin Williams, é. E o resto, eles, pô, impressionado com você. E aí, o que você faz mais? Eu digo assim, os comédios de antes e tal. Aí, se você fala inglês fluente, eu digo, não, tô estudando. Tô estudando. Aí, falei do filme que eu tinha feito. Aí, falei pra ele o seguinte. Mas por que você não mentiu, que nem lá do Chico Nisso, falava, meu, fala. I speak very well. Very well. O que eu disse pra ele foi, o que eu disse pra ele que eu era um papagaio, ó. É? Eu digo assim, qualquer coisa que você colocar pra me decorar, eu decoro e falo ipsilitro. Você falou isso pra ele? Falei. Confio. O que você colocar de texto, eu decoro e faço. Aí. Aí, decoro com o acento do jeito que você quiser, o sotaque que você quiser. É australiano, é inglês, mas eu vou... It's we, é nóis aí. É, it's we. E ele? Aí, ele disse, ah, maravilha, maravilha. Esse cara era o pica lá, então. E aí, ficou naquela de... Aí, aparece, ó, tem um pra você fazer uma ponta no filme e tal. Porque começa assim, os caras vão te encaixando em ponta pra ir crescendo. É. Aí, eu digo assim, não, mas peraí. Peraí, vamos fazer aqui um balanço também, porque apareceu numa pontinha do um do um. 300 milhões de filmes, apareceu numa ponta no negócio, não. Vamos esperar mais um pouquinho pra ver se aparece pelo menos umas cinco palavrinhas, né? É. Porque não adianta aparecer lá atrás fazendo assim, it's me. Aí, foi nesse, fui protelando, protelando e tal. A gente, parei com a gente e tal. E voltou, chegou o momento de receber convite pra voltar pro Brasil. Começou a pintar coisa aqui. E aí? De multishow, de tudo. Aí, eu vim embora. É mesmo? É. Aí, fizeram as propostas boas de multishow, de programas. Aí, entrei com... Mas você ficou ainda... Ainda ficou nessa de lá e aqui ou não? Não, não. Saiu de lá e voltou pro Brasil. Tem um amigo lá, fiz muitos amigos. Bem bacana. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei... Na verdade, fiquei um ano fixo, vim. Aí, voltei e fiquei uns dois anos, vai. Dois anos nessa ida e vinda. É. Moraria lá de boa? Não, todo ano tô por lá. É? Gosto assim. Gosto. Conheci muita gente, galera. Não, tem um amigo meu que mora lá, o Peter Jordan, não sei se você conhece, mora lá em Los Angeles. Ele fala que é o melhor lugar do mundo pra morar, cara. É maravilhoso. Meu Deus do céu. Você tem que vir pra cá, não sei o que. Meu Deus do céu. Los Angeles é tudo de bom, cara. Tem um... Terra dos Anjos mesmo, sabe? É mesmo? É a Terra dos Anjos. É impressionante. E o americano nessa área de... E o americano de Los Angeles é o carioca, né? Então, isso que eu ia falar... É o carioca. Ele é descontraído, ele é de boa. Mas como que ele recebe o estrangeiro que tá querendo entrar no mercado dele? É aberto ou tem uma certa... Eu acho assim... Se sentiu uma certa resistência? Eu aprendi o seguinte, que vai demorar muito um brasileiro... A gente é um povo diferente, né? A gente nem é latino... A gente nem é francesa e europeu... A gente não é espanhol... Então, assim, a gente vê o sucesso... Acho que os caras não entendem direito, né? Tipo, vocês não falam espanhol? Como assim, né? Eu não sei. Eu acho que a gente tem aí uma referência de quem explodiu literalmente. Chama-se Carmen Miranda. É. Isso é carioca. Exato. Com o Walt Disney, quando levou. A gente tem sucessos do... O Wagner Moura tendo bem, né? A gente... Pra caramba, o Wagner Moura. Mas eu vou conversar com eles, sabe que tem um... É meio que reativo em determinado momento, né? Agora a gente já vê da língua espanhola, vê um Bandeiras explodir, uma Dianas Filopes... Ah, sim. Aí sim. Aí já vai. Mais comum, é. Cubanos e enfim. É porque ele traz todo o pessoal que fala língua espanhola pra assistir os filmes dele pros Estados Unidos. É muito legal, né? Exatamente. Como eles estão trazendo agora ator coreano, ator chinês. Exatamente. Não estou dizendo que um brasileiro não vá ser um protagonista de uma mais... É mais difícil. Claro. Tem uma resistência maior, né? É bem mais difícil. Aí eu senti. Aí eu senti. Exato. Você não é americano. Você não é europeu. Cara, e os caras olharam pra você, tipo... Você é um cara lindo. Era pra ter uma abertura maior, né? Pra ser um protagonista, pra fazer uns romances lá. Sim. Eu tive... Eu tive... Inclusive com a... Com algumas atrizes, né? É, que devem ter pedido, né? Pra contra-se... Na época, quem era? Era aquela... Gisele Bint, não. Era outra. A Gisele Bint ainda estava como modelo. Outras atrizes importantes. A do Brad Pitt lá, como chama? A Penal. A Angelina Jolie. Ela era minha vizinha lá e... Enfim. Tem uma história engraçada do meu cachorro que eu cheguei lá e comprei um... Em São Fernando, de uma cantora, eu comprei um filhotezinho de... São Fernando, o que que é? São Fernando é vizinha... Ah, tá. A Lozânia, cidadezinha. E eu comprei um Schnauzer. Tá. Eu morava literalmente em West Hollywood, morava na montanha. Sei, sei. Ali onde tem a placazinha Sunset ali. Sei. Tem a placa, tem Sunset. Aí eu subo... Aquela Molan Hill Drive lá. Tô ligado. Sobe ali, eu morava lá em cima na... Puta visual, então, você tinha? Aí, lá na esquina, Leonardo DiCaprio. Para. A casa do Bon Jovi também, depois da sua... É sério? É. A casa... Os vizinhos. Pergunta o Rafinha abaixo, o tamanho da casa que eu morava em Los Angeles. Sério? É. Rafinha foi lá e ficou... Cara! Puta, dou uma visual. Enfim, aluguei a casa, né? Aluguei. Para não dizer que comprei. Aluguei a casa. Aí... Era de alguém famoso a casa ou não... Não, não era. Quem... Eu tive um problema com... Eu pedi a Maria aqui. Tem duas histórias boas. Tá. Uma que morava realmente na esquina, o Leonardo DiCaprio, né? Lá embaixo. Morava o Bon Jovi, que dava umas festas gigantescas ali. Eu vou passar todo dia na frente da casa dele, ver se ele me convida para a festa dela. Eu tô aqui. Enfim, e... E aí eu comprei... E o Brad Pitt morava lá no final, descendo já... A galera mora tudo nessa região mesmo. Aí eu compro um cachorro e boto o nome do cachorro de Brad Pet. Brad Pet. Brad Pet tá lá em casa. Comigo até hoje. E quando eu desço ali em Los Angeles pra fazer a primeira consulta do Brad Pet, o pessoal do Brad Pitt lá, os empregados, levam o cachorro do Brad Pitt lá pra consultar nessa clínica. É a maior que teve em Los Angeles. Quando eu chego lá e pergunto o nome do cachorro, digo Brad Pet. Cara, eles não acreditaram. Eles riam tanto. Eles riam tanto. Brad Pet em Los Angeles. Barato. Brad Pet tá com a gente até hoje. Aí, quando eu venho embora, quando eu venho... Quem mora lá? Pera aí, deixa a Maria dizer aqui. Hoje, quem mora lá na casa é o Joe Mayer. Joe Mayer? É, Joe Mayer mora lá. Porra! Na tua casa que você morava? Olha a moral, velho. Ah, tá. Maria mandou essa daqui. Que é essa daqui que é interessante. Eu vou alugar a casa, porque eu venho embora pro Brasil. E aí, a Maria tá em casa e eu tinha saído com a Patrícia. E a casa tava lá pra alugar. Sim. O Real Estate levava as pessoas pra verem. Mas você ainda tava lá, mulher. Tava lá. Só que quando eu chego, quando eu chego naquele dia, tem assim, cinco carros na minha garagem, assim, que era a casa do cavalo, no final, subida. Eu paro o meu carro aqui, assim, e desço. Tem uma, 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 tem uma poche parada aqui, assim, eu passei pela poche e fui lá pra casa. Quando eu cheguei lá, cinco pessoas, aí eu disse assim, aí o agente disse assim, eu trouxe aqui um pessoal pra ver a casa. Aí eu disse, cadê a Maria? Porque eu não via a Maria na sala. Eu disse, cadê a Maria? Com o Pingo, meu sobrinho que morava comigo. Sim. Aí eu disse, então, teve um problema aí, porque a pessoa que vai vir aí, pediu pra isolar todo mundo num quarto, pra ele não ver ninguém. Eu digo, quem é? É o Usher. Sério? Aí, meu irmão, aí eu cresci, cara. Claro. Fiquei doido. Meu, que desolado. Aí eu fui lá, a menina trancada no quarto. Estão trancada no quarto, porque o cara não pode ter ninguém. O Usher não queria ver ninguém. Não queria cruzar orilhares com ninguém. É, maldão. Eu cresci, cara. É mesmo? Fiquei chateado. Foi todo mundo embora, foi todo mundo rápido embora. Aí eu falei, eu digo, cara. Geraldo, é uma fucking house. Eu sou artista no Brasil, sabe? Eu digo, vamos baixar essa bola. Não existe isso. Não existe isso. Eu conheci artistas aqui também grandes. O Usher é grande, ok. Mas, sabe, menos, sabe? Menos, cara. Eu luto contra esse tipo de arrogância, sabe? Ah, também acho, cara. Eu sou o cara que não aguento artista apnozinha, com narizinho arrebitado. Não dá. Não dá pra mim, não dá. Sabe? Não posso receber. Dentro do espaço dele, ele é o rei daquilo ali. Mas eu conheço artistas tão grandiosos, são tão gentis, sabe? Exato. Conheço um Roberto Carlos, que é tão grandioso e que é tão bondoso, tão amigo, tão gente fina. Como você conheceu o Roberto Carlos? Foi depois de imitar ele? O Roberto, eu conheço ele num show da Rádio Globo. Tem um evento da Rádio Globo. Você tava fazendo o que na época? Tava na Escolinha. Ah, Escolinha, tá. Tava na Escolinha, né? E aí ficava fácil. Mas já imitava ele ou não? Em show? Já. Já. Aí ficava fácil. Ah, o Bebo. Quando ele me viu, eu disse, deixa o Bebo. É o Bebo lá. Isso aqui, tá. Aí fica... E aí rola uma simpatia entre eu e o Roberto ali, uma simbiose ali e tal, uma química boa. E a gente fica amigo pro resto da vida, cara. O cara que eu apresentava na rádio, né? Lá na rádio, né? As músicaszinhas. As músicaszinhas dele, que o Ceará tem o Nordeste, o Brasil tem toda essa adoração pelo cara. Eu costumo dizer assim, pra que os brasileiros não fiquem com ciúme, mas ele, porra, que esse cara é sucesso lá fora. Porra! Pelo amor de Deus. Aquele público... Aí você vai comparar, né? Que a gente falou do público latino, né? É. Aí você pega Salvador Aurene, você pega Cubano, você pega Porto Riquenho, você pega Argentino, Mexicano, Espanhol. Meu irmão, onde eu... Eu já fui show dele assim no Carnegie Hall, no Madison, assim, umas cinco vezes. É. Aí metade do show... É na espanhol, galera! É na espanhol! Aí ele... Ok, calma, calma, calma. Calma. Aí o brasileiro... É em português! Aí começa a confusão. Puta confusão. Aí o Roberto, a gente... E ele, nesses shows, canta em português, é espanhol? Canta em espanhol e português. Aí, em 94, ele me chama pra fazer a abertura do especial dele, no Mineirinho. E eu sou o âncora que abre, que não sei o quê, que... Qual que era a ideia dele? E entra no cama... Eu, o João Canabrava... Sei. Estava estourado. Eu tô na grade. Ele pousa no helicóptero. E eu gritando... Eu digo... Bebeto! Bebeto junto, meu bravo, porra! Bebeto! Gente fina! Bebeto! 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 Roberto não dá nem atenção, passa pro camarim, eu dou um jeito, entro no camarim dos artistas, isso já mostrando o público, vai contando, dando take, multidão... Aí Roberto se arrumando no camarim e eu entro no camarim dos músicos, visto uma roupa de um músico, põe uma peruca e aí o Roberto Carlos tá cantando, eu invado o palco, tá no YouTube também, invado o palco... Roberto disse, quem é você, bicho? Ele disse, João Canabrava, você é meu ídolo, cara. Ele disse, é, pode ser, não sei o quê, tá? E aí Roberto disse, eu quero gravar um CD, um disco, aí começa a cantar. Aí canta o Julio Iglesias, canta o Fagner, e no final imito ele, né? Então, desde esse tempo a gente tá muito junto. E aí há 16 anos eu faço com ele o Cruzeiro Emoções em Alto Mar, né? A gente sai de Santos, faz esse circuito pela costa aí do norte do estado, é muito lindo o Cruzeiro. Esse é outro cara também que a dimensão dele um dia vai ser entendida, né? Esse é eterno, é muito impressionante a grandeza, né? A grandeza de um Roberto Carlos, assim como foi também de um Nelson Gonçalves, né? Exato, meu pai fala do Nelson Gonçalves. Pesquiso tudo, não é porque o cara passou que eu não conheço, sabe? Claro, claro. De um Luiz Melodia, de um Cassiano, de um Wilson Simonal, sabe? Gigantesco, quem tava comentando hoje. Você viu o documentário sobre ele, né? Lindo. O que fizeram com ele é um absurdo, né, cara? Ele era o maior, né? Sacanagem. É, cara. É, tal da política, né, que mexe com os braços. Mas desse pessoal que você ouvia na rádio e depois encontrou, então, Roberto Carlos, quem mais? Então, cara, Belchior. Belchior também? Belchior. Foi com medo de avião. Eu segurei pela primeira vez no seu cunhão. Então, assim, eu conheci Roberto. E aí eu venho pro rádio, eu venho pro rádio e tenho as entrevistas na FM. Aí daqui a pouco chega Cleiton e Cleidi, né? Cleiton e Cleidi, Sidney Magal. Sidney Magal. Pô, Sidney também simpatia teve aqui, né, cara? É, Sidney Magal. Aí vem Caetano Veloso, Djavan, né, que eu amo de paixão. Então, essa turma... Emílio Santiago, né, que também é um irmão que se foi. E, cara, sou apaixonado pela coisa da arte, do artista, da sensibilidade do artista. Zé Ramalho, sabe? Os nossos cantores nordestinos. Conheci o Luiz Gonzaga, cara. Porra, você conheceu, cara? Apresentei ele em Fortaleza num show. Num show. Ele sentado lá. Gonzagão, velho. Com o casaco dele. Puto, porque tava atrasado. E eu lá no camarim, ele zangado. Velho, zangado, sabe? É, meu? Começou, não? Sua porra, não? Claro, começou a dois horas e eu olhando assim. Vixe, meu Deus, tá zangado. Ele só um olho assim. E aí, senhoras e senhores, no palco, Luiz Gonzaga, o nosso grande... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tipo, no jogo, a cara cantar pra ir embora. Ah, tá. Não enrola muito aí, não. Isso aí, Luiz Gonzaga. Dominguinhos também. Então, assim, e estão nascendo novos, grandes artistas sempre pelo mundo, pelo Brasil. E esse pessoal foi no teu show também. Muitos deles foram assistindo você ao vivo, né? Benito de Paula. Benito de Paula, meu amigo, Charlie. Muito bom, né? Benito de Paula. Cara, tá vivo ainda, né? Tá. Precisa trazer ele aqui. Eu falei pra ele... Lembra que eu falei? Benito de Paula. Traga, traga, porque ele, além de ser um cara muito espiritualizado... Ele é um maestro, cara. Ele é o dono da música. Ele é música em pessoa. Estão querendo tirar meu samba de vez. Sabe, assim, imitava Jair e tal. Maravilhoso. Você tem que trazer esses vídeos. Rony, vamos ver amanhã, né? Vem. O Ayrton Toledo já veio aqui também. Olha aí. Infelizmente, né? Moacir Franco já veio? Moacir tá tentando... Faz... Né? Quanto tempo a gente tá... Já tem mais de nada. E ele fala com a gente, fala assim, vamos marcar. Aí quando ele responde já foi a data. Exato. Mas vamos trazer, Moacir. Olha, esse daí é outro. É. Esse daí... O Chaves tava tentando também, infelizmente, faleceu. Moacir, ele é o grande One Man Show do Brasil. Conheceu ele? Trocou ideia já? Conheço já. Porque, cara, a galera não sabe o que esse cara é de talento, né? Esse é internacional. Esse é... A gente existe... Existe essa nomenclatura. O One Man Show. Esse chama-se Moacir Franco. Explica pro pessoal o que é o One Man Show. O One Man Show é aquele cara que no palco, ele dança, ele canta, ele interpreta. Intertém, né? Ele faz chorar, ele faz rir. Ele é completo, né? Ele é completo. Chama-se Moacir Franco. Que eu amo de paixão. Sempre vejo as lives dele e tudo. É, ele é muito bom. Muito especial. Muito especial. E como ator também, né? Eu vi no... Nossa, cara. Humorista por excelência. Vamos tentar, né? O Moacir, a gente tá tentando já faz um tempo. Compositor de tudo que é música aí, que a turma de Sertanejo canta aí. O cara tem todos. É que ele é bom artista, mas ele é mal de Watts, né? Quando ele responde, já foi a data que a gente passou. É, é. Aí ele fala, não, eu topo. Não, não, essa data já foi. Vamos a outra. Aí ele demora pra responder. Você sabe que ele manda mensagem pra mim, assim, eu mando aí quando dá um ano. É, então é isso. Ele manda meses depois, essa data que a gente passou. Ele topou e a data... Não, eu posso, mas aquela data já foi. Você me pede na carta que eu desapareça. Muito lindo. Eu lembro dele, cara, e o criança rindo pra caramba a história dos dois cachorrinhos. Eu tinha dois cachorrinhos, lembra? Qual aquele personagem que ele fazia, que era tipo um mendigo, né? Era... É, um mendigo. É, que tinha dois cachorrinhos. Mendigo. O Conde Véio e o Conde Novo. É, quem morreu. O Conde Novo. Não, o Conde Véio, né? Qual que sobrou? Conde Novo ou o Contário. Isso aí eu ria. Ah, é, Conde Novo. Lembra? Cara, eu ria, eu assistia com meu pai. Pô, esses programas, né? Ficam muito, né? E os filhos deles, todos eles são grandes artistas. Guto, diretor de TV. Tem um outro mais novo aí, que mora nos Estados Unidos. Ah, é? Baita de um cantor de banda aí. Tá fazendo muito sucesso lá dentro dos Estados Unidos. Meio interessante. Mas a doideira desses programas que você participou e desses que a gente tá comentando, é que era uma época diferente, onde você não tinha essa quantidade absurda de opções, né? Porque hoje, no tempo da pessoa, você tá concorrendo com tudo. Videogame, internet. Com tudo. Antigamente, era uma coisa da família sentar na sala, toda junta, pra assistir o teu programa. Isso é uma coisa que é absurda, né? Você pensar isso, né? É, e uma coisa que, dentro desse seu raciocínio, por exemplo, eu, Tom, se chegasse num show infantil com a minha filha Maria, toda a criançada me conhecia. Exato. Hoje a criançada não sabe mais quem é ninguém. É, porque a gente assistia os programas com os pais. Eu lembro que a gente reunia, tipo, agora vai começar tal coisa, todo mundo assistindo. É muito legal. É que eu falei, eu tava na Disney agora, a meninazinha olhou pra mim assim, parou. Aí, imediatamente, eu digo, até achei estranho. Você é uma menina da cidade, tá me conhecendo? Interessante. Ela falou, ficou rindo pra mim assim. Aí, levou você. Ela disse, ela deu um grito, cara. Ela disse, mãe, o Didi! O que? Sério? Ela disse, não, PC, não, não é não. É o Tom, PC. Volta aqui, PC. O Didi, ela disse, juro, juro. O Didi! Aí, eu digo, pô, tá engraçado. Tá mais parecido com o Dedé, né? É, Dedé. Ela foi no rumo, né? É, ela foi assim. Cearense, cabeça do... Exato, exato, exato. Mas acontece muito isso hoje. E uma vez, olha como é... Isso é uma... Literalmente, uma rotação. Eu fui com o Whindersson, jantar com o Whindersson. Whindersson, grande bombado da história. Fui com ele jantar lá na família... Mancini. Mancini. Ele entrou, pô, eu sou o público mais velho. Tipo, ninguém... Ninguém. E você, todo mundo com isso. Aí, todo mundo em cima de mim, ele disse, que porra é essa, Tom? Eu sou o rei da internet aqui, né? É, é outra geração, né? Outro ciclo, outro mundo. É muito doido isso, né? Mas como você vê um cara como... Até falei hoje com o Whindersson, eu tava trocando ideia com ele no WhatsApp, cara, que é um cara que eu admiro pra caramba, né? Eu também. É um cara que tem uma história tipo a sua também. O cara na casa dele, né, cara? Gravando um videozinho, sem camisa, parede sem reboco, e de repente... O cara, o fenômeno... É uma história que... São histórias a sua, dele... Acontece a cada geração, uma, duas... É muito difícil, né? De 40 e 40 anos acontece uma parada dessa, assim. O que você acha? Tá na hora certa, no momento certo? Eu acho que nas duas histórias, a gente traça aí uma linha de raciocínio, nas duas histórias há uma impetuosidade, há uma... Uma vontade. Uma vontade de ir atrás do troço sem saber pra onde ir. É meio, meio, não tinha um plano, vou ser... E do lugar que ele saiu, que é menor ainda, e mais ermo ainda, lugar mais desabitado do que a terra dele não existe, né? Com todo respeito, ele mesmo brinca com isso. É um lugar pequeno, uma província, um sítiozinho, onde ele mora... Daí pro mundo, né? Bom Jesus e o cara sai pro mundo. Então, assim, nas duas relações, retirando a coisa da internet, que alavanca realmente uma carreira, ele descobre essa fórmula, essa fórmula é dele, do garoto sem camisa que faz essa troca de identidade ali, fazendo diálogo através da edição, ele percebe isso. E que todo mundo se sente muito próximo àquele cara, porque não tem cenário, não tem nada. Aí tem um cara bom de seguir como influenciador, entendeu? Esse é um bom exemplo de luta. Exato, também acho. Esse é um cara maravilhoso pra seguir, um menino bom, de uma alma serena, sem... Canta bem também, né? Canta, é músico. Já foi no show dele? Já, música e tudo, não é arrogante, no sentido de, sabe, ah, subiu a cabeça, não. É o mesmo cara. Vive na dele, chinelinho, calção, outro dia ele dormiu lá em casa, tinha que gravar um comercial pra Oi no outro dia, eu digo, mas troca esse calção, mas não, eu vou assim mesmo, eu vou pra ele, faz o show dele com aquele, faz o coisa pro calção, a noite ele tinha show no Teatro Brasileiro, lá está ele com o mesmo calção de noite. Não, e como se não bastasse, vai lutar com o Popó, velho. Vai lutar com o Popó. Não, e agora vai fazer outras lutas, eu falei com ele, não, eu tô treinando 10 dias pra umas lutas, eu falei, você é doido, velho. Internacional agora. Pra quê? Mas ele manda bem, ele manda bem. Porra, manda bem pra caramba, né? Ele cresceu muito, musculatura, se cuidou, o bicho é violento. Mas podia ter morrido. Podia ter morrido. Porque é o Popó, né, cara? Brincadeira. Eu tive uma gravação com o Popó, quando eu fazia o Megaton, ele vai ao Megaton, eu tô lá de personagem e a gente só insinua, só brinca, ele de luva de boxe, só que aquilo ali demorou o quê? Demorou 40 minutos aquela gravação. Eu cheguei em casa todo roxo. Só na brincadeira. Todo roxo por conta do contato da luva. A luva, onde ela bate, ela vai machucando. E não foi morro, não, era contato só, um contatozinho, mas cheguei todo roxo aqui atrás, cara. Imagina o Whindersson. Porque ele deu pra valer, né? É, deu, deu, deu valer. Exato. E chegou um momento que o Whindersson partiu pra cima dele pra derrubar, aí ele sentiu, aí ele olhava pro Tirulipa aqui e dizia, eu derrubo, eu derrubo ele, vou derrubar agora, agora eu derrubo, eu derrubo ele, ele ficou doido, o Popó ficou doido. Vou derrubar, vou derrubar. E o Tirulipa gritando, não, não. Para. O Tirulipa veio aqui contar da luta, foi muito engraçado. É, bicho, foi muito violento. Mas deixa eu te falar do show, cara, eu estive no seu show lá, como chamo o seu show agora, que você tá... É Tom Taon. Tom Taon, desde quando você tá fazendo ele? Ele agora com essa nova roupagem aí tá com uns dois anos, é. Porque ele foi mudando? Foi mudando. Foi depois da pandemia? É. O que você fez na pandemia? É água que você quer? Valeu. O que você fez na pandemia? Parou total e ficou imaginando o show? Na pandemia eu aprendi a mexer com a internet. Comecei a fazer meus vídeos. Ah, é? É, fiz um armap ali, um aquecimento pra entender, contratei o Wagner pra fazer meus vídeos e tal, chegava lá em casa mascaradozinho e aí isso me deu uma visão muito aberta de como trabalhar, porque eu queria entender como é que era meu humor dentro da internet. Hoje eu já sei o caminho. E sem ter a plateia dando a resposta pra você, né? É, e sem humor antigo, digamos assim. É, exatamente. Nessa modernidade da coisa. E aí chegou a campanha, dentro desse exercício na pandemia que eu fiz muitos vídeos, chegou a campanha política e eu bombei na campanha política com meus vídeos de política, assim, pela primeira vez eu comecei a ter retorno. Agora, né, essa última... Eu vi, você fez o Bolsonaro, que até me imitou, sinto honrado, né? Quando me mandaram o Tom Cavalcante me imitou você e o Bolsonaro, eu falei, caramba, o cara me imitou. Esses vídeos você tava fazendo já da campanha e tava, achou um nicho lá. É, cara, e começou a vir um retorno, tem a coisa da monetização, nunca tinha visto isso. É. Aí começou, puxei lá, puxei a página, lá vem, lá vem mais dinheiro e é tudo em dólar e eu digo, ué... Em casa fazendo esse negócio aqui. Eu não sabia nem o que em casa fazendo isso, liguei pro Whindersson, o Whindersson é acima, amigo. É. Vai pingando aí, vai fazendo. Aí você fala, vou fazer de short agora as coisas. É, vai fazer de short, porque o Whindersson fala isso, né? O que ele fala? Ele fala a primeira vez que ele começou, quando ele foi lá abrir, tinha 500 reais. Aí tinha mil. Aí, quando foi uma semana que vem, tinha 3 mil, ó. Ele disse, opa, vou fazer de novo essa palhaçada aqui. 4 mil, 6 mil, ele disse que teve uma hora que ele perdeu o controle. Já tem uns 600 mil. E aí foi. Então é por aí. E aí eu fui... É outro timing, outro tipo de coisa, né, cara? Outra, outra linguagem. Feio, soltou e aquilo lá vai. Você não tem mais controle, você tem que pensar no próximo. E sempre, e sempre numa busca de inovação, né? É. Tem sempre uma coisa nova. Com... Faz com chroma. Com chroma. Com chroma. Gravo 1, gravo 2. Fiz uma coisa interessante que era assim, debate da Globo, o último debate terminou 2 horas, 1 e meia da manhã. É, eu vi, você fez o debate. E aí? Eu peguei de 1 e meia da manhã com todas as anotações, fui até 7 da manhã gravando. Cara. E já soltei em seguida. É, porque tem que ser no hype, né? Tem que pegar logo em seguida. E aquilo bombou de tal maneira. Foi muito agradável. Veio, isso é muito cansativo, né? Tem que fazer... Tem que estar ali fazendo o Ciro Gomes, rapaz. Desse jeito, fazendo diferente, meu irmão. Pera lá um pouquinho, rapaz. Então, fui fazendo... Lula. Lula, né? De companheiro e companheira. Cadê a Janja? Tá aí, Lula. Saiu, Lula. Então, é... Lá no show tem a Janja, né? Tem a Janja. Porque onde ele vai, a Janja tá luando. Onde vai a mulher tá atrás. E é uma surpresa, porque ninguém espera e eu entro com a Janja. Exato. Entro com a Janja. A Janja fala, não prometo mais nada pra ninguém, não. É que você sai prometendo, né, Lula? Vai aí. Eu digo, nunca mais eu prometo. É, vamos comer agora picanha de... Eu não sabia que você ia fazer o Alckmin, cara. É igual ao Alckmin. É, também. Qual que é a história do Alckmin, que você falou que fez um show? É, cara. Foi em 2018, no Teatro Bradesco, né? Eu faço o show. Histórias que acontecem durante a minha vida. Essa é uma que eu destaco no show. Tô imitando o Alckmin. A gente tava num período de seca muito forte em São Paulo, em 2018. Que teve aquele problema na represa e tal. Isso, a água baixou muito e tal. E o Alckmin vai à televisão e faz o pronunciamento dele. É o governo de São Paulo trabalhando pelo povo de São Paulo. Peço aos paulistanos que, ao escovar os dentes para economizar água, engulam. Aí vou mais um pouco e digo, no show, eu digo, as pessoas no interior de São Paulo, passando por necessidade, com água no joelho, foram atacadas pelos médicos que voaram em cima dos pacientes, tomando água do seu joelho e tal. Quem tá sentado na plateia lá no dia, Geraldo Alckmin. Você não sabia? Não sabia. No final eu vi, quando acendeu a luz, eu vi que era o então governador. Terminado o comício, terminado o show, eu vou pro camarim, ele vem no camarim, conheço o Geraldo. Sou muito polido, muito decente e tal. Com a dona Lu, né? E, passada uma semana, a minha secretária me liga dizendo que a gente teve um probleminha lá no teatro, que estão pedindo os ingressos de volta, o dinheiro, porque eu fiz campanha pro Geraldo. Eles falaram que você tava fazendo campanha? Tinha um pessoal lá, tinha um pessoal lá que era contra o Geraldo, um negócio de partido aí. Do PT, provavelmente. Do PT, provavelmente, e disse que queria o dinheiro de volta. Eu pedi desculpa, que não era a minha intenção, que eu tava conhecendo o Geraldo, inclusive, naquele dia. Não tô fazendo campanha pra política nenhum. Você vê que coisa, né? É. Isso em 2018. E aí... Pra ver como é que não tá agora, né? Aí, cara, passa 2018, cinco anos depois do Geraldo é visto do Lula, aí eu falo, agora eu quero meu dinheiro de volta. Agora devolve o dinheiro que eu devolvi, cara. Exatamente. Mas o Alckmin, por exemplo, eu não sei como você prepara a imitação. Pra mim, era um cara que não tinha imitação, porque ele é difícil, não tem nada muito... Não tem. Destaque. Como você pega uma imitação de um cara desse tipo, por exemplo, que não tem nada muito evidente como o Silvio Santos, um Faustão, né? Eu acho que tá no HD da gente. É? É, eu acho que... Você escuta? É, mas além de escutar, eu acho que tem alguma informação que já foi concebida na tua cabeça, que tá guardadinha ali, pra ter essa explosão. Ah, é? É tanto que tem imitações que eu não faço tão bem e outros amigos fazem, né? Tem cara que é eximitador do Bolsonaro. Eu faço um Bolsonaro caricato. Sim. Você pega o... Você pega o... O Faustão do Pedro Manso, por exemplo. Pô, é inigualável. É igual, é igual. Então, assim, eu acho que eu... Pela minha experiência, eu cheguei a essa conclusão. Por quê? Porque, na época, o Fernando Henrique também ninguém imitava, quando ele era presidente. E eu estou em Sobral, na terra do meu pai. Fernando Henrique é outro também que... É, e num almoço, chega um amigo dele, ele me apresentou um amigo dele. Pô, eu via Fernando Henrique falar, mas não sabia que tinha... E aí o amigo dele fala. Quando o amigo dele fala, aí eu digo, caramba, eu associei imediatamente a Fernando Henrique. Porque ele tinha alguma coisa? Igual. Assim, uma coisa que... Um registro igual. Sim. De ele chegar e dizer assim, rapaz, muito prazer conhecer você. Nesse... Nessa embocadura. É, embocadura, eu digo assim, talvez o Brasil pode avançar o processo. E dizer que a economia do meu tempo deveria ser melhorado, não estou melhorado. Então, aí eu fui buscando. Isso é busca. É, eu acho que essa analogia, assim, de algum som que está na sua cabeça... Vira uma chave. É, eu adoro ver quem imita bem o outro, porque aí eu vou imito. Eu sou um papagaio. Porque só de você olhar, já ver o que o cara buscou. É, eu vou buscar o cara que imita lá o... O Cortella, como é que é? O Mário Cortella. Cortella. É, de saber que está diferente. É, então, de repente... Aí vou, imito e vejo, eu sou o papagaiozinho, né? É, e imitações, por exemplo, como a do Renato Aragão, nasceram comigo. É. É, que a turma imita, mas eu posso dizer que eu sou o melhor imitador do Renato, né? Dito pelo Carioca, dito pela galera toda, pelo Adnê. É, porque você, sendo da terra, você já encontra, talvez, algumas palavras, né? Que possam estar ligadas ao teu idioma, que é o cearês, né? Don't you high, don't you hang. Onde você mora, don't you more. Né? Essas coisas, né? É isso. Você encontrou com o Didi, trocou ideia? Bastante. É mesmo? Amo de paixão. É mesmo? É, amo, já desfrutei muito da amizade. Fiz muitos programas com ele nos Trapalhões, na época que eu estava ali pela escolinha, eu ia lá, dava um pulinho, gravava com ele, com o Mussu, com o Zacarias, com a rapaziada toda. Eu sou aquele cara que Deus me abençoou de eu passar por gerações, né? Entendi. Imagina eu com 22 anos, ao lado dos monstros da comédia, né? Com Walter Dávila, com Costinha, ainda peguei Grande Otelo na escolinha. O Grande Otelo? Você vai buscar programas, eu estou Grande Otelo. Nossa, cara. O ícone. Na França era respeitado como um deus. Inclusive, ele sente mal no Charles de Gaulle. Ele desembarca para receber um prêmio lá em Paris e sente mal no aeroporto ali e tal. E vem a falecer. E aí saio dessa geração, vou para pegar a geração de grandes atores com Miguel Falabella ali, grandes nomes da dramaturgia, de Luiz Gustavo, Beto Rockefeller, monstro. E aí vou para a Record, outra fase da minha vida. Aí vem Multishow, vem Multishow. Hoje Multishow e Doutora da C, Multitom e Amazon Prime também, hoje com o L.O.L. Você já viu o L.O.L.? Claro. Claro. Está na segunda temporada? Está. Vai para a terceira agora que já está gravado com a Fabiana Carla a gente apresentando. Pô. Está bem violenta. Eu vi a primeira temporada, só a segunda já está disponível, né? Vou ver, vou ver. Já. E aí, como são esses novos desafios então, por exemplo? Eu vou entendendo, né? É, da C, como foi uma ideia sua? O L.O.L.? Não, não, antes da, você fazia a psicóloga, né? A Doutora da C? Doutora da C, é. Doutora da C é um texto, é um personagem, eu já tenho, já tinha. Já tinha? Já tinha, mas a ideia, a ideia não é minha, a ideia é de um roteirista do Rio, cara. Eu achei fabulosa a ideia. É o cara que chama-se da C, ele é da C, é um nome comum para homem também. E para mulher, né? E para mulher. Tem um programa de rádio, né? Ele tem um programa de rádio que não está sendo transmitido pela web, as pessoas que já estão acessando a Darcy acham que é uma mulher, acham que é uma mulher, porque eu faço a voz, eu faço uma voz de mulher, ele faz no rádio uma voz de mulher, esse psicólogo. E a Doutora da C, só que vai chegar a web para transmitir, então como é que vai mostrar esse homem fazendo essa mulher? Aí ele precisa se vestir de peruquinha, colocar um vestido e passa a ser a Doutora da C. Mas em casa ele é o da C, casado com a Fabiana Carla, é um maior barato. E o L.O.L. é um projeto... Da Amazon Prime que eu fui convidado. Ah tá, é outro esquema. É, eu entrei de convidado aí, de host, junto com a J.K. no segundo, e no primeiro foi com a... Foi com a da... Que foi da Porta dos Fundos, a Clarice. Clarice... Olha, eu ia falar Clarice Lispector. Bora, Maria, ajuda aí, Maria. Ajuda aí, é nóis. Hã? Clarice Falcão. Boa, Alene. Clarice Falcão. Exatamente. A Maria tá falando aqui que Jim Fella, a humildade do Jim Fella, que eu me torno amigo do Jim Fella. O quê? Como que é isso daí? Onde? Lá em Londres, você encontra coisa? Eu tô na Disney saindo de manhã... Na Disney da Califórnia ou da... Califórnia, de Anahai. Tá. E eu louco sempre pelo Jim Fella, eu acho um baita artista, né? É um cara muito interessante, cara. Agora, chega muito novo no lugar do Olimpo, né? É, que é o Saturday Night Live, né? Saturday Night Live e chega ali pra fazer o talk show dele, onde passou David Lettman. Então, cara. Passou todo aquele mundo. Novo, né? Ele consegue isso. E faz muito bem, né? Muito bem, muito bem. E aí, eu... Naquele dia, saindo ali de Anahai cedo, o meu carro tá na frente do dele, eu não quis abordá-lo, vi, mas eu digo, não, deixa quieto. Aí ele olha pra mim e me cumprimenta. Morning. Agora você falou meio Didi agora. Agora ele olha pra mim... É, que é cearense. É, não foi meio Didi. Agora ele olha pra mim... Cearense. É, cearense. É, foi isso que eu digo meio Didi. Aí ele olha pra mim. Morning. Aí eu digo, opa, deu abertura. Aí eu fui. Aí eu digo, oi, tudo bem? Bom dia. Cara, eu sou um fã seu, sou um comediante no Brasil e tal. Eu tô aqui com a minha filha, com a minha esposa e tal. Prazer. E ele é muito acessível. Sério? É, ele é muito gente boa. Ele é muito normalzão. Pô. Do tamanho dele, né? Claro. E aí, conversamos um pouco, batemos uma foto e tal. E ele tava apresentando, na época, ele tava apresentando o Golden Globe. Ele ia apresentar o Golden Globe, é isso. De host, assim? De host. E na época, tava o La La Land, que era o grande... Sei, era o filme que tava papando tudo. É, que ia papar tudo e tal. A gente sai, a gente cumprimenta, bate foto, prazer e tal, tal. Um dia eu vou no seu programa e tal, tal, tal. É só chegar lá, falar meu nome lá, brincando assim. Mas ficou por isso. Igual de Canísio. Aí... Igual de Canísio, exatamente. Chega lá e fala no meu nome. Nesse dia, eu tô hospedado lá no Beverly Hills Hotel. Tá. Quando eu encosto o carro, o carro dele para do lado. Aí ele desce, eu desço e digo assim... Eu digo, olha, vou te pedir pra não ficar atrás de mim. Por favor. Você falou isso pra ele? Eu digo, don't follow me, please. Né? Por favor. Você meteu essa. Aí ele riu. Eu digo, de novo não. Duas vezes aí já é demais. Aí ele riu, tal, tal. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu falei, subiu, entrou, entrei. Quando foi de... Passou dois dias, eu tô na recepção. Eu ia sair, ele vem chegando do ensaio. Aí eu digo, de novo, rapaz. De novo aí nos abraçamos. Tem um vídeo engraçado do nosso, que ele tira meu óculos, rouba meu óculos, sai correndo com meu óculos. Ele é essa simpatia. Ele é assim com todo mundo. E aí fica nessa relação. Mandei um baita de um vinho pra ele. Comprei um Vega Sicília, um Double, mandei deixar no quarto dele. Ele me ligou, depois pro quarto agradecendo, encantado. Não é muito do americano, não é muito essa simpatia toda assim. A gente é muito brasileiro nesse sentido. E mandei deixar o vinho. Não, um dia vamos nos ver, tal. Deixou lá um telefone da agente dele. Passa, corta a cena. Nunca mais ouvi esse cara. Esse foi que ano? Uns quatro anos atrás. Antes da pandemia. Antes da pandemia, tá. Aí corta a cena e ficou nisso. Um dia nos vemos aí. Tio, aí vou pra Nova York, um ano lá, tento ir no programa dele, seis meses antes de antecedência pra poder assistir lá o Night Show. Sério, pra conseguir ir na plateia? O Night Show. Aí eu digo, não tinha pra lá. Aí, Nova York, o outro ano, tô ali no Rockefeller Center. É assim a vida. São encontros, são situações. Chega um cara que bate no meu ombro. Rockefeller Center, o fundo da CBS fica pro Rockefeller Center. Daquele parque de patinação. Tá. Ah, sei, sei, sei. Tem uma porta bem aqui, assim. Tem uma porta bem aqui, assim, em torno daquele prédio. Que sai daqui, já é o Rockefeller Center. E aqui é a CBS, aqui, né? Sei, sei. Na calçada aqui. Chega um cara de fardo, assim, terninho, assim. Aí bate no meu ombro e disse, Boa tarde, vocês teriam interesse de assistir o Night Show? Porque a gente, eu tenho quatro ingressos ainda, quatro convites. Eu olhei pro cara assim, sabe? Aí tava aqui, ó, a plaquinha dele do Night Show, o Demi Fela. Aí eu digo, achei que era pegadinha. É, pra pedir dinheiro, alguma coisa. Aí eu olhei assim, aí eu digo, você trabalha com o Demi Fela? Ele disse, eu sou da recepção. Aí eu digo, aceito. Aí ele me deu os convites. E era pra aquele dia mesmo? É, aí ele disse assim, nós temos duas atrações. Nós temos o Rick Martz e temos outra atração, que eu não lembro agora o nome lá, de uma cantora internacional. Aí eu digo, eu vou no do Rick Martz e tal. Quando a gente chegou lá, a gente tava stand-by. Eram 70, faltavam, a fila tava completa e precisava completar dessas, de 25 pessoas que estavam faltando pra sentar lá na cadeira. Eu tava com os 25, mas stand-by. Eu tava no meio dos 25. Entendi. Aí começou uma contagem. Fica todo o tempo contando. Entrou aqui, entrou, 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 entrou. Aí a Patrícia disse, vamos embora, Tom. Vamos embora que a gente não vai ser chamado não. O cara deu em cima. 25, era 23, eu amarei. 24, eu amarei. 25, foi o que sobrou pra gente. Lá vai a gente entrar. Aí, depois de um ano isso, né? Sim. Depois de um ano. Aí eu tô sentado lá na platã, entrevistou. Aí não. Aí, antes de começar, tem um comediante que faz um esquenta. Tem um comediante que faz um esquenta e tal. Vocês, vocês são da onde? Não sei o quê e tal. Não sei o quê. E eu fazia assim. E o cara, tem mais alguém de fora? Aí eu vou aqui, ó. Aí a Patrícia é toda tímida. Para. Faixa a mão. Faixa a mão. Levanta a mão. Aí o cara, você é da onde? Eu digo, eu sou do Brasil. Aí lá vem o cara. Você faz o quê no Brasil? Eu digo, eu sou comediante. Really? Eu digo, eu sou comediante. Conta uma piada aí pra mim. Ai. Aí eu disse assim. Eu disse assim. Eu vou te contar a história pra você. Aí eu tenho uma história pra lhe contar. Aí eu contei a história, cara. Qual história? As pessoas riram. Eu disse assim. Você contou a história do... Aí eu comecei a contar. Eu estava saindo da Disney. E a gente o pessoal a rir, cara. Sério? Achando que era brincadeira, ó. Eu estava saindo da Disney. Os caras dizem. Como é que um vagabundo desse lá do Brasil conhece o Jimmy Fallon, né? Eu estava saindo da Disney. O Jimmy Fallon veio bater uma foto comigo. Nos abraçamos. Outro dia a gente se encontrou. Ele roubou meu óculos e tal. E não sei o quê. A gente ficou amigo. Eu mandei uma garrafa de vinho pra ele. Ligou no meu quarto. A galera rindo. A galera ria muito, cara. Agradecido, não sei o quê. Aí começa o programa. Ele entrevista o Rick Martin. Termina. Dá um intervalo pra vir a outra atração. Depois do Rick Martin. Cantor americano. Ele fica ali conversando com a plateia. Ora, meu irmão. A galera começou a... Ele veio... Não, ele veio direto em mim. É? Ele veio direto em mim. Alguém deu um toque nele. Ele estava vendo pelo monitor lá por dentro. Ah, ele veio no camarim. Aí ele veio. Aí ele veio e disse assim. I know you, man. Eu te conheço. Tom. From Brazil. I love you, man. Eu sei o que, rapaz. Eu não sei o quê. Aí eu me digo. Toda minha esposa, Patrícia, abraçou todo mundo. Todo mundo assim, ó. Tira da puta. Falando sério mesmo. É, eu quero... O cara disse que era do Brasil. Eu conheço Jim Fellow, pô. Aí abraçou. O que você está fazendo aqui, cara? Nesse frio, tá? Vim lhe ver. Brinquei e tal, tal. Vilela termina o programa, cara. Ele encerra o programa subindo os créditos. Ele sai. Se despede da banda lá. Um Chili Peppers desse aí. Um Chili Peppers qualquer aí. Despede da vida cantando. Ele sai. Ele vem aqui em cima. Ele vem aqui em cima. Os créditos subindo assim. Levanta, Tom. Levanta. Levanta. Aí dizem, senhoras e senhores do Brasil. Tom Cavalcante. Ele fez como forma de gentileza. Só que eu olhei pelo monitor e o crédito subindo. E a gente terminando abraçado os dois. Eu estou atrás dessa fita até hoje. Cara, eu estou atrás dessa fita até hoje. Cara, olha essa história. Isso gravado no outro dia em Nova York. Passava o programa, né? Sim. Passava um dia da sedência. Eu fiquei vendo o programa. Ah, é de um dia para o outro. Assim, grava num dia e já vai para o outro. Passou tudo direitinho na hora do crédito. Aí eu corto, ó, ele tirou. Aí eu estou atrás dele para pegar esse... Porra! Porque é histórico. É histórico. Total, total. Bacana, né? Muito bacana. Aí cantei com a banda dele. Cantei com aquela banda dele lá no aquecimento. Aquele da bateria lá, que é uma figuraça. Pediu para mim cantar Garota de Ipanema. Aí eu cantei Garota de Ipanema com eles, né? O Duran não sabia a letra. Você sabia a letra mesmo? Sabia em português. Ah, tá. Em inglês, muito pouco. Não sei a letra em inglês toda. E aí eu meio que fazendo o Tom Jubim, eles ficaram meio encantados ali. Bem baixinho cantando. O Tom Jubim cantava aquela vozinha dele pequenininha. Enfim, bem bacana. É outro que eu conheci também, que morava na rua Piauí lá. Sério? Não, eu morava no Leblon. E de manhã ele descia de calção e de chinelo para comprar jornal na banca da Piauí. Era perto de mim. Também vi a primeira vez de caramba. E eu vi no show também que você imita um pastor, tipo da Universal, né? Um bispo lá. Um genérico lá. É, é. É a igreja delivery. Amém? Para trazer a felicidade na fé de Tomé. Se eu tenho o Tomé, tem o Tomé, tem o Tomé, tem o Tomé, eu também tenho. Amém? Teve algum problema em relação... Nada, nada. Tranquilo? Ah, então tá bom. Lênin, o que o pessoal tá falando aí, cara? O pessoal, primeiro, elogiou, disse que o Tom tá com aparência muito jovem. É incrível, né? Obrigado, Lênin. Obrigado aí, rapaziada. Não parece que tem 82 anos. Nem parece. Não parece, cara. É luz aqui, ó. É essa luz. Galera, tem luz aqui. Pronto, se olha, tem luz. Tem toda... A conta aqui de luz é um absurdo, né? Toda a estrutura aqui, ó. Tem comidinha boa aqui, tem tudo. Manda aí, Lênin. Ó, aí o Rodrigo Pereira mandou aqui o seguinte, ó. Eu queria agradecer ao Tom. Felizmente, consegui ver o último espetáculo feito por ele e pelo Chico Anísio, aqui em Ribeirão Preto. Ri demais. Espero que ele volte um dia. Sucesso a todos aí. Peraí, peraí. Que o Chico Anísio volte um dia, o cara... É, aí... O cara... Espero que ele volte. Acho que é o Tom. Ah, tá. Ele e o Timaya, né? É. Não tem uma entrevista de uma... Tem, ela veio aqui. É. Foi aqui que ela falou? Foi, foi. É a... Karim. Karim Kadar. É a que ela falou. Ficou extremamente... É triste, né? Não, não é personagem. O pessoal não entendeu o que é uma personagem. É personagem. É a minha vontade um dia é conhecer o Timaya. E tem também uma lá no Será que fala. Tem um vídeo também que ela diz assim, olha, eu vou trazer aqui o Belchior, o gente do meu programa, porque eu tenho muita vontade de conhecer. E o cara... Não, olha. Faleceu, já tá com quatro anos já. Ah, tá bom. Aquelas coisas que acontecem no ar, né? Mas esse... Esse parceiro, qual é o nome dele aí? É o Rodrigo Pereira. Rodrigo, obrigado pelas suas palavras aí. Bacana. Hora dessa, tô chegando aí em Ribeirão. Esse show foi muito marcante na minha vida, porque foi... Você lembra desse show? Então... É, a gente ficou nos últimos dez anos do Chico, ele já com problema de respiração, com um pulmão só, ele era muito valente, assim, um homem muito determinado. E a gente faz o Chico.tom. Ele manda fazer todas as trilhas pela Sarinha Belchimol. Ficou um espetáculo lindo. E a gente apresentava o Chico.tom, onde ele entrava, primeira parte. Eu vinha de tom. Em seguida, ele vinha de professor Raimundo, contava algumas histórias de professor e chamava o aluno ilustre dele, que era o Canabrava. Vai, meu irmão. Porra, o teatro vinha baixo. E era para maiores de 80 anos. Ah, é? Era só... Porrada. Porrada. Porra, como eu queria ter visto esse show. Muito, muito forte, muito bacana. E assim encerrou a nossa parceria com o Chico.tom, né? E eu tenho, assim, uma saudade muito grande do mestre Chico. Ele fez até... Antes de ele morrer, ele fez espetáculo até... Cara, ele deu muito trabalho, assim, porque ele não desistia. É mesmo? Ele falava para mim que quanto mais ele falasse, melhor por conta da respiração de... É mesmo? Melhorava? De falar, de colocar para fora. E ele já bem abatido, tem um momento que a gente vai fazer show em Cuiabá. E ele está muito mal. Uma semana antes, a gente foi em Rio de Janeiro, lotado, lá no Metropolitan. E ele não chega para o show. Foi muito difícil para mim esse dia. É onde você pergunta se você é tranquilo, mas nesse momento eu me estresso. Me estresso, não, fico mal. Entendi. Você falou de em Cuiabá? Ou no Rio? Eu estava no Rio. E aí ele chega de cadeira de rodas no Rio. Muito mal, respirando muito mal. Aí ele diz assim, meu filho, você abre o show, faz por mim. Todo de paletó, todo lindão. Eu estou de acordo com isso aí. Eu digo, mas você tem que ficar em casa, gente. Tem que ficar em casa. Ah, meu Deus. O cara foi mesmo assim. Eu estou aqui. No final, você vai me pegar, vai me levar. E aí tem as imagens. Eu entro com ele na cadeira de rodas. Ele se desculpa para o povo. Aplauda de pé. E aí na semana seguinte tem em Cuiabá. Ele não pode ir para Cuiabá. Eu ligo para o médico dele. O médico dele diz assim, Tom, ninguém manda no Chico não, Tom. Ele é capaz de morrer dentro do avião e eu não tenho moral de dizer que ele não vai. Aí ligo para o Bruno. Sim. Bruno, liga para o teu pai e vê se tu consegue. Então, Bruno, sem chance, Tom. O velho é sem controle. Ele não tem controle. Ele vai morrendo. Ele vai morrer do palco. E aí ele fica, realmente não consegue ir. E aí é o hospital e já é o fim dele, né? Ah, foi nesse... É, nesse período aí. E aí, cara, ele demora no hospital e eu vou ao hospital lá no Rio e fico mal para caramba vendo ele todo ligado naqueles tubos, naquelas coisas. Ele falava escrevendo por uma plaquinha. Ah, ele estava consciente então ainda. Estava consciente. Médico me chama assim na outra sala, chapas de pulmão, de raio-x. Aí mostra, acende assim, mostra aqui. Um pulmão e outro só um negocinho pequenininho assim. Todo o cigarro. O maior arrependimento da vida dele foi... Fumava muito, né? Fumava muito o cigarro. Ele lutou muito pela... Pela célula-tronco. Um instituto que ele ainda começou. Que a ex-mulher dele, a Malga, ainda trabalha em cima disso. Que é a célula-tronco como restabelecimento dessa genealogia aí. fisiologia do corpo. Foi o pulmão, então? Pulmão, cara. E ele se arrepende muito. Meu filho, o maior arrependimento da vida, cigarro e tal. E tem um momento muito lindo assim, que eu estou do lado dele, que eu fico beijando ele. E aí ele pede a placa Malga. Pede uma plaquinha assim. Poxa vida, ele escreveu. Ele escreveu assim, ó. Te amo. Cara. Ah, meu Deus. Aí tu me arrebenta. Aí meu coração, meu coração... Aí eu passei... Eu comecei a querer passar mal, cara. Putz, cara. Eu comecei a querer passar mal. Eu te amo. Aí eu me deu... Ela sabe, né? Que ele está indo. Que dá paquicardia. Aí eu já me blindei, que eu me blindo disso. Como eu estou falando agora, você está emocionado. Mas eu me blindo, porque senão eu passo mal. E eu fui lá para fora e digo, vamos embora daqui, Patrícia. Falei, morro. Fiquei mal. Achei que eu ia morrer, cara. Meu coração disparou, sabe? Fiquei mal. Todo ligado. Sim. Todo ligado naquele negócio. O cara escrevia um negócio assim. Meu Deus do céu. E ele... Quanto tempo depois ele... Aí ele falece, acho que uma semana depois. Nossa. Mas ele sofreu muito ou estava... Estava estável. Estava estável. Estava anestesiado. Sim, sim. Morfina, escambal. Pô, desgraçado. Que doido. Que doido. Essa emoção é a minha, cara. Essa emoção é do monstro. Total, cara. E tem uma coisa assim que a gente era muito... A gente entrava nos papos, assim, num avião e tudo, assim, de um humor muito nosso, muito cearense, assim, muito doido. Mas não falava só de humor, imagino, né? Não, não. Falava de vida. É mesmo? Falava de vida. Falava de incertezas, de gastos que ele fez na vida, excessivos. Gastou demais. De namorada que ele teve na Argentina. Sabe? De raparigueiro que ele foi. Aquele cara aproveitou também a vida, né? E de jantar com a Zélia Cardoso, ele mandava a Zélia muito formal na época, ele combinar comigo e de jantar ela, jantar com o mordomo e tal. E ele disse, você vai jantar ali em casa, né? Você vai se ver macarrão, você vai cortar o macarrão todinho no garfo e na faca na frente. Só pra jantar. E vai botar farinha em cima, só pra ver a cara dela. E eu lá, ó, cortando macarrão e a mulher assim, ó. Porra, ele aprontava. Cara, cara, que legal. Aí eu pego ele no hospital, na primeira internação, não na última. Eu tô descendo do navio do Roberto Carlos, ele tá internado. Eu fico no hotel, aí eu pego o Vavá, um amigo nosso de Recife, que é muito amigo dele. E o Vavá tem a cabecinha raspada e ele tava entubado. O Chico tava entubado. E eu escrevo na cabeça do Vavá dentro. Não podia rir, né? Não podia rir. E eu na van, quando o Vavá desce do navio comigo, que foi do navio comigo, eu escrevi cu na cabeça do Vavá com a caneta. E ele vai visitar o Chicanis. De frente, não tá vendo? Cara, eu esqueci e ele foi. Passado, passado, o Chico tira o tubo depois. Aí quando eu entro lá na cadeira, ele disse, seu fila da puta. Fila da puta, queria me matar. Entra o tempo, fila da puta. De que foi? Porra, ele manda o porra lá do Vavá, escrito cu na cabeça. Eu fui o primeiro que vi. Deu uma situação difícil, né? Porra, cara, que maravilha essa história. Manda, manda aí, Lenin. O Adriano Mazzini, ele tá pedindo pra você contar a história de um Corvette que o Roberto Carlos deu pra você. Pois é, cara. É sério? Sério, meu irmão. Qual foi a história? Sério, eu nunca ganhei, cara, Deus seja louvado, sabe, nessa minha fé que eu não largo mão, que eu não abro mão. Eu nunca ganhei uma galinha num bingo, cara. Nada, nunca ganhei nada. Nada, não tem essa sorte. Jogou na lota, jogou não sei o que. Todo mundo ganhando em volta e você aqui com a cartela. Nada, eu ganhei nada. É muita experiência que eu ganhei. Aí tem um dia o Roberto Carlos vai no meu show, ainda era o Palace. Ele vai no show e homenageia ele e tal. E no final do show ele vai no camarim, eu abri uma champanhe, aí ele diz assim, deixa eu tô com um negócio pra te dar. Por conta da história do navio, nunca quis cobrar do Roberto Carlos o fato de eu estar no navio fazendo o show, não, pra mim é um privilégio. Eu tô pegando carona com o Roberto Carlos, eu vou no meu show pelo Brasil todo, tem 300 pessoas do Roberto que vão ao meu show porque são seguidores do Roberto, enfim, nem pensar, nem pensar. E paga lá a equipe, paga, ok, mas eu não. E aí nessa daí ele disse, falou com o ex-empresário dele, com o Dodge, falou assim, bicho, tem que dar um carro pra esse cara. Aí eu não tô sabendo, não tô sabendo, não tô sabendo não. Ele gosta de carrão, anda de maceragem, tem as Ferrari dele, não sei o quê. Aí termina o show, tá o champanhe, ele me chama assim no canto, vem aqui, o público já tinha ido embora, aí eu passo pela porta, pano tudo azul, né, que é uma coisa muito dele assim, tudo cercado de o que a produção dele fez, de azul naquela garagem, baita de um Corvette, branco, lindo lá, parado. Aí ele disse assim, e aí? Aí eu digo, que coisa linda, Roberto. Ele vem nesses carros, ele anda nesses carros. E tem também o Corsa dele que é de 1815. Ele tem um Corsa também. Tem um Corsa bem fodido. Pra contrabalancear. Foi o que ele veio e foi embora nesse Corsa e deixou com um carro novo. Ele deixou você com Corvette e foi de Corsa. Aí ele vem e ele brinca, né? E alguém filmando aqui e eu disse assim, que coisa linda, cara. É modelo novo, bicho. Entra aí. Aí eu entrei no lado do carona ali, ele ligou e vrum, vrum. Eu brinquei e digo assim, uma hora dessa aí me arruma aí pra me dar um rolê aqui em São Paulo aí pra me cartamarra aí com a rapaziada e tal, não sei o que. Aí ele disse, não, bicho, tudo bem. Aí ele desceu. Aí ele disse, gostou mesmo do carro. Digo, não é muito lindo, isso é uma loucura isso. Aí ele pegou a chave e tirou assim, assim, é teu, porra. Cadê eu receber? Filmando? Não vou cair na trollagem dessa, né? Aí ele pegou a minha mão assim, empurrou na minha mão assim, você é teu, cara. Aí me abraçou assim, porra, aí acreditei. Bicho, eu chorei, me dou um abraço nele emocionado. Digo, não faz isso não. Você é louco, cara. Meu Deus do céu. Tá lá na garagem, lindo. Não é um Corvette, é um Corvette e tu, Roberto Carlos, que é diferente. Diferente. É diferente. Aí agora eu vou fazer a cabeça dele pra ele autografar dentro, né? Porra, é mesmo. Porque aí, meu irmão, é um valor incomensurável, vai ficar pra meus filhos aí, pros netos. Foi uma loucura isso. Cara. Aí ele fala assim, aí ele diz, não conta essa história não, meu Deus do céu. Daqui a pouco o pessoal fica pedindo carro. Pede os outros carros. Dá o Corsa, né? Se eu pedir ele me dá o Corsa, né? Tu fica contando essa história aí, bicho. Se a gente não deu um carro pro Tom, dá um pra mim também, bicho. É uma figura, ele é um anjo. Eu tô com ele lá em Los Angeles jantando. Ele vai fazer o show, eu tô em Los Angeles, sai pra jantar e sai do restaurante três horas da manhã. Achando que eu saí de boa. Pra quê? Às três horas da manhã? Parado lá na frente. Por quê? Porque os garçons, tudo latino, avisam, né? O cara ganha uma graninha, né? É. Os porto-riquenho avisam, o salvadorenho avisam. Quando a gente sai lá, faz o que é isso, Roberto? Flash, e ele sai na dele, sai. É loucura, loucura. Papara, papara, papara. Olha só. É. Papara, papara, papara. É. É, muito louco. Muito louco. Manda aí, Lene. Ó, a Gabriela Camargo falou aqui o seguinte. Fala, Vilela. Oi, Tom. Ídolo querido. Te desafio a contar uma história inédita dos bastidores do Sai de Baixo. Quero ver se você consegue lembrar de algo que nunca disse em nenhuma entrevista. Um abraço. Olha, Gabriela, obrigado. Gabriela, é tanta história. Me veio a cabeça agora, uma vez, eu saindo com o Caçulinha pra ir lanchar. Tem um lanche lá dentro do camarim e tal, mas a gente, pra fazer tipo assim, tinha um bingo na frente. Tinha um bingo na frente. E a gente vai atravessando a rua, vai aqui na calçada, uma senhora, uma senhora, numa baita de uma Mercedes, grita assim, Caçulinha. E aí, quebrou o carro dela todo atrás de um caminhão mesmo. Porra. A atenção dela pro Caçulinha. Aí eu, ó, sumi dali. Sumi. E o Caçulinha, volta aqui, volta aqui. Não, eu vou ser o culpado disso aí. Acabou a frente do carro da mulher. E a mulher meio que ficou dando uma desculpação. Cuida. Ele tentando acalmar o negócio. Mas tem muita história de Sai de Baixo, cara. Tem muita história. Tem eu, eu de Ribamar, uma vez quebra, desloca a cavícula. O quê? Porque o palco muito, muito durinho ali. E eu, antes de querer, eu sempre tive muita facilidade pra fazer rolamento e tal. Só que nesse dia, eu fugindo do Miguel, queria bater em mim, o caca antigo. E eu pulo por cima do sofá, errei o salto. Era pra você dar uma camaiota? Era, era. E eu bati muito forte. Isso aqui. Troque. Ah, meu irmão. Aí eu senti que... Ali mesmo eu fiquei no chão. E aí, para a gravação. Aí chega, para médico pra poder engessar e mobilizar. Cancela a gravação. Então, tem muita coisa assim de palhaçada que a gente fez. E aprontando, aprontando muito. Ah, não avisar pro outro qual era o personagem. Como é que vinha ali de dentro pra pegar de surpresa a Araci. Sim. Então, lá vem eu, sabe? Com uma coisa monstruosa. E não adiantava. É cair de sainha curtinha, sabe? Minissaia mostrando a bunda. Então, é por aí. Muita coisa assim. Ó, o Flávio Rodrigues, ele comentou aqui que... Pediu pra você contar a vez que você apresentou o show da Xuxa. Ah, tá. Verdade. A Xuxa tava gestante e precisou de... Me parece, seis apresentadores. E eu fui um dos que... Que revezou. É, revezei. Foi escolhido. Só que o meu foi a maior audiência, cara. Por que que você fez? Pergunta pra ela. É mesmo? É, foi a maior audiência. Outros artistas apresentaram. Mas o meu, especificamente, encaixou de tal maneira a tudo, né? Que o nosso explodiu na audiência. E foi muito agradável apresentar ela em casa, com aquele barrigão esperando a Sasha. E passa o programa pra mim, né? Faz as honras. Ela da casa dela. Hoje nós temos um convidado especial, que também a galera, se quiser ver, tá no YouTube aí. Pode dar uma olhadinha aí. E eu apresento o Canabrava aí, entrevisto e faço tipos, alguns tipos novos que eu apresento lá. Ficou bem bacana. Bem bacana. E danço com as paquitas. E é uma palhaçada. Parece que eu tava no quintal de casa. Então, foi isso que funcionou. Cara, tudo que você faz é meio... Leva um pouco como uma brincadeira. Ou você leva muito a sério. Como que é? Essa diferença de levar a sério e ao mesmo tempo se divertir. Qual que é esse limite? Boa. Boa pergunta. Eu acho assim, eu acho que... Eu acho que a... Você se prepara, né? Overprepare. Você tem que se... Over se preparar, cara. E ter na cabeça uma sequência do que você vai fazer, com segurança. E ali dentro você brinca. Se divertir. Você se diverte. Você se diverte. Mas sabendo que existe um começo, um meio e fim, um roteiro... Toda hora você sabe pra onde tem que voltar. Você vai, 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 mas sabe... Tem que saber pra onde voltar. Então, assim, aí você fica à vontade. Você tá treinado, você tá condicionado pra fazer aquilo. E aí você fica à vontade. É isso que eu faço sempre. Um show desses que eu apresento no Bradesco, por exemplo, eu estudo ele oito horas por dia. Uma hora e meia ou mais, né? É. Ele tem uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta, né? É, e eu estudo ele até... Se ele for quinta-feira, eu estudo ele sábado oito horas, domingo oito horas. Mas por quê? Pra estar com ele na cabeça... Pra estar afiado e exatamente pra fazer coisas que são repentes ali, como eu... É, você falou... Como eu conversei com a menina da Libra e voltei... É, você tinha falado do Moro que tinha acabado de acontecer, o lance do Moro... Também, também. Vem aqui na Ponta da Língua, o Sarney que não tava na lista, eu tenho segurança de fazer o Sarney e voltar pra... Eu sei que tem o Geraldo, tem a Dilma em seguida. Então, tem essa liberdade de se preparar pra isso. O Moro é fácil de imitar? Ah, fácil! De repente, não sei se eu vou me foder ou se eu vou processar quem mandou me foder, né? Ele teve aqui, é igualzinho, não é, cara? É igualzinho. E a boca dele são duas linhas, né, cara? Ele não tem lábio quase, né? É, na verdade a gente faz essa caricatura, né? É. Ele agora tá falando um pouco mais impostado... Teve treinamento, né? Teve um treinamento, tá falando um pouquinho mais sério agora, mas é uma figuraça. Figura. Figura. Ó, o Gabriel Zotti pediu pra você contar como é que foi dublar o Troy, o Tubarão, lá no... O Mar não está pra peixe. O que é o trampo de dublagem, né? Que é um trampo diferente, mas também deve ser legal pra cara. É, eu também, eu também, nas minhas várias histórias, e o Chico na bondade dele, quando eu tô ali largado, né, só indo pra escolinha, ver a escolinha, ele arrumava coisa pra mim. Ele disse assim, arrumou pra mim fazer locução na Rádio Globo, de pequenos comerciais, na Rádio Tamo, e eu fui e ganhei um dinheirinho pra me sustentar, e uma delas foi dublagem, com o Isaac Bardavil, que era o grande dublador do Wolverine, e o diretor, exímio diretor de dublagem, em Botafogo. E eu fui, a primeira vez, entrei no estúdio de dublagem, e o Isaac disse, o Chico mandou aqui, você... He-Man! Ele fazia aquele He-Man dele. E eu não tinha noção de nada, e ele disse, eu vou te dar uma frase pequena que você vai assistir aqui, que é um julgamento, e você vai dizer, Dr. John, pode entrar! É pra dizer só isso. E aí, gravando, eu vi aqui a imagem, vi, era pra bater a batida labial igual do cara, do porteiro lá do negócio. E eu olhando naquilo e digo, ei! Ei! Dr. John! Já pode entrar, viu? Não, 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 pelo amor de Deus. Não foi. Não é não, cara, tem tudo um elegância. Ei, ó! Ei! Ei! Aí fui aprendendo a dublagem, até que cheguei no do Tubarão, fiz também outras dublagens. É uma arte totalmente diferente, né, cara? Não é? É, outra coisa. Porra! Fiz muita dublagem já aí, de filmes aí, de Elefantinho. Bora, Maria, ajuda aí, Maria. Eu brinco sempre, porque é muita coisa. Já fiz... Como é? Dr. Do Liro? Sim, sim, sim. Aquele dos cachorros do Edmuth também, eu dublei também. É. É, é isso aí. Manda, manda. Ó, o Fabrício perguntou aqui, com qual personagem da Escolinha você teve mais afinidade? Cara, eu era... De amigos ali dentro, né? Eu era... Eu tinha uma relação muito próxima ao Estepan, que era o diretor. Estepan Nessessian. Eu gostava muito de estar com o Rony Koschiger também. Bah, 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 bah. Com o Rony Koschiger, o Costinho era muito engraçado ali nos bastidores, contando as palhaçadas dele. É, Lúcio Mauro também, que é um professor, que eu brinco muito, que foi ele que me ensinou a beber no Rio de Janeiro, mas era um exímio ator e fantástico conselheiro. O Davi Pinheiro também, meu irmão. O Davi Pinheiro, eu lembro que eu, começando ali no Rio, ele disse pra mim, antes de entrar na Escolinha, ele disse, olha, se eu tiver de te dar uma dica, que te dá uma dica, leia Shakespeare. Pô? Leia todas as obras do Shakespeare, que você puder. E eu digo Shakespeare? Vamos ler Shakespeare? O cara que é acostumado a jogar bola no campo de areia, vai ler Shakespeare. Eu realmente ouvi aquilo e gravei aquela coisa na cabeça e comecei a ler. Ainda hoje dá uma olhadinha nas obras. E eu acho que é isso, garotada, né? A juventude, a rapaziada, eu acho que tem que excursionar por esse mundo todo de oportunidades, privilégios, principalmente na internet hoje, sabe? Eu tava vendo essa menina que ganhou agora o Grammy, a Joy, né? A Sarah Joy, fantástica cantora, maravilhosa cantora, meu Deus do céu, que relembra as grandes divas, sabe? Não conhecia, eu vou ouvir. Aí daqui a pouco eu vou buscar na história de Martin, ó. Dimarty cantando com o Frank Sinatra. Meu Deus do céu, eu fuço tudo. Eu conheço de Anitta a Crioulo, a todo mundo. Eu viajo nessas praças. E você consome muita comédia ou não? Bastante. É mesmo? Bastante. Eu fico olhando, fico olhando assim. Às vezes umas chatinhas, mas eu dou uma olhada. Mas eu vejo muito o stand-up da rapaziada e tal. Fico meio espantado com o grau, principalmente os americanos, né? É, cara. Meu Deus do céu, os caras futebol, né? Já viu um tal de Jeselnik ou não? Antony Jeselnik. Cara, aqui no Brasil ele saia preso do show, né? Não, ela é uma surra. Pois vejam, Antony Jeselnik é muito louco. É piada de estupro, é piada de recém-nascido, de terrorismo. Só que a galera vai no show dele sabendo que é assim como o do Léo, né? Já tem um grupo dele. Tem, total. É igual do Léo Lins. É igual do Léo Lins, exatamente. Porque no Brasil ainda estamos chegando lá. Estamos engatinhando aí. É isso aí. E aí, Lênis? Ó, o Neros Collection mandou aqui um seguinte. Dê uma força nos nossos vídeos de itens de colecionador. Aí ele fala, sou muito fã do Tom. Desde o Sai de Baixo, o Ribamar, o verdadeiro brasileiro. E aí, o Cacá Santos, ele pediu pra você imitar a chegada do Bolsonaro ao Brasil. Olha só, porra, eu tô morrendo de saudade de vocês, porra. Tá ok? Tô lá na terra do Mickey e da Minnie, mas quem gosta de rato é o Lula, porra. Aliás, vejam lá na... Vou na peça dele que tá... Como que é? Que é sexta. Então, mas eu fui sexta. Não, agora já acabou. Agora já vou viajar o Brasil. Ah, já vai rodar. É, já vou rodar. Então, se... Vou parar na Caju, Recife, Fortaleza. Deixa no link, passa o link pra gente e a gente deixa na descrição desse vídeo pra saber a agenda, então, aí. Tá legal. E vejam a entrada do Bolsonaro no show do Tom, que é... Pois é, tem toda uma pompa lá. É, tem toda uma pompa lá de como ele entra, né? É. Não sei se vai mudar mais pra frente, mas pelo menos... Não, leva a estrutura. Vai, tá. Ó, o Fábio Gueri, ele falou aqui pra você contar uma história que ele acha sensacional, que é das cocadas da Gaga de Lhéus. Meu Deus. O que que foi? Você não sabe. É uma loucura. Porque na Record ela levava as cocadas dela pra ganhar também uma ponta. Sim, ganhava uma graninha. Ganhava uma grana. E aí pegava Carlinho Mendigo de frente com um tiro lipo aí, né? Meu irmão. Aí eles começavam... Ela alugava ela, né? Aquelas histórias que a Gaga faz no Pânico depois, veio, nasceram lá... Ah, é? No nosso programa, que é a trollagem forte com ela de tudo. E aí o Carlinho dizia que era feita com areia. Essas cocadas são feitas de areia da praia, não sei o quê. E ela, que, 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 que não é. É, então assim, essa, esse é o mote principal, o pano de fundo, né? E o resto são absurdos, assim, de, de hotel que eles aprontavam. Puta, é, cara. Já vi as histórias, mano. Muita história maluca. Carlinho já veio aqui também. Então. É. Então. Tem que trazer a Gaga, né, cara? A Gaga não veio ainda. Tem que trazer. É. A Solange aí deve estar nos assistindo. Vamos, vamos trazer. Ó, o Belém 80, que é um membro aqui do canal, falou aqui, ó. Tom, tu não envelhece, é, tu não envelhece não, bicho. Cara de 18 aninhos. E aí, o Jorge, cadê? O Jorge Dantas, ele pediu pra você, o Fábio Guieri, ele pediu pra você contar a história da camiseta que o Belchior te deu. Eita. Não, não. Essa, essa, essa história aí, eu sei, eu sei, o Belchior não me deu camiseta, não. O Fagner pode ter me dado camiseta. Acho que ele confundiu as histórias. Confundiu as histórias. Do Fagner o que que é? Do Fagner tem uma, traz o Fagner aqui que ele vai te contar um dia a história. Faz a ponte pra gente aí. Ele tem, faço, ele tem uma jaqueta que ele dá de presente ao Belchior, e aí, é a única briga grande que ele tem com o Belchior é essa, ele dá de presente, chega um dia um jantar, ele entra no jantar, tá um cara com a jaqueta, o Belchior tá presente, mas um outro cara tá com a jaqueta que... Ah, a história dele com o Belchior, eu achei que era do Fagner com você. Ah, entendi. Não, não. Dá a jaqueta lá pro cara, e o Fagner chamou o Belchior e disse, meu, é a minha jaqueta. O que é que esse cara tá falando? Não, eu dei pra ele. Aí, irmão, mas não sei o que eu tô dando. Nossa, aí, tem dia, aí a gente pergunta pra ele. Fala, Lênis. É, e o... A Joyce Carla, ela perguntou aqui, como é que você... Como é que começou a amizade com a Ivete Sangalo? Ah, linda essa história. Olha, a Ivetinha, ela fazia shows na Bahia, em bares, em bares, e eu já tava famosinho já no Saí de Baixo, e a gente vem descendo, tô no Carnaval pra participar do Carnaval da Bahia lá, que o Belchior tinha me convidado, o pessoal do Chiclete, e eu tô descendo no hotel, e desce uma moça do meu lado, descemos juntos, aquela jovem, e ela traz umas partituras na mão, assim, várias pastas, assim, com partituras, e aquilo caiu, ela bateu e caiu tudo, e eu juntei folha por folha, caiu pra lá, caiu pra cá, não, não, eu peguei e juntei, era a Ivete Sangalo. Nunca mais nos vimos, e um dia, ela começa a fazer sucesso, e ela me fala, você sabia que você foi o cara que juntou aquelas folhas tudo indo no chão pra mim, quando caiu lá no hotel? Nem lembrava. Eu digo, não lembrava, e ela já é famosa, a Ivetinha, tem um carinho muito grande por pelo Daniel, pela família, o filho dela agora aí, estourando de sucesso, o menino nasce com a cara de artista, aquele filho da mãe, nasce com as abelhas que eles chuparam lá, aquelas coisas que o marido dela cria, é uma coisa linda, e as duas crianças, as duas meninas, cara, meu Deus do céu, aí encontra a Ivete Sangalo, às vezes, na Disney, e ela é muito brincalhona, e vem, agarra por trás, e beija, é uma figuraça, figuraça. Pô, Tom, tem mais perguntas? Não, o que foi? Pô, Tom, a gente passeou aí por, cara, vamos na história... É, eu acho que eu deixei aqui a minha história de vida, hein? Exato, cara, eu fiquei impressionado, assim... Você vê que a nossa inteligência não é limitada. Total, cara, eu fiquei... Pô, me sinto muito feliz de você dividir essas histórias com a gente, cara, de você lembrando... Feliz de conhecer a sua mãe, seu Gilberto... E estão assistindo no caminho, né? Espero que não bateram o carro, porque foram assistindo... É, já estão chegando já em Santos, né? Não, já deve ter chegado, né? Dona Iraídes, Dona Iraídes. Dona Iraídes e seu Gilberto, né? Ela odeia que, às vezes, a pessoa confunde, né? Iraídes. Nossa, ela fica brava. Ela fica com raiva, né? Mas é Iraídes, né? É Iraídes. É, você se chamou certo, é isso aí mesmo. É que eu, às vezes, falo para as pessoas errar do nome para deixar ela brava. Chama ela de Iraídes. Não, mas é Iraídes e tal. Tá certo. Tem até uma trolagem, vejo, tá na internet com a Tata e o Paulinho Serra, na época do MTV, eu vou lá e eles ligam para a minha mãe e ficam falando, Iraídes, não sei o que, e ela brava pra caramba e não sei o que, mas é muito engraçado. Mas, Tom, obrigado demais, cara, por essa tua história de vida aí. E eu sempre termino o programa fazendo três perguntas, contigo não vai ser diferente. Tá. A primeira, talvez, você já tenha respondido, mas olhando para trás na tua vida ou na tua carreira, qual que você acha que foi o momento mais difícil que você passou? Eu acho que é essa perda dessa mãe, cara, né? Porque você com uma família estruturada, você com a vida fluindo, sabe, de sonhos, de uma adolescência que está se iniciando e não que eu não entenda hoje como é que é a vida nesse sentido mais duro dela, mas isso foi uma quebra muito dolorida na minha vida que marcou, né? Eu guardo essa, não guardo o lado ruim, guardo os bons momentos que eu convivi com a minha mãe, tenho na sala da minha casa desde sempre a foto dela, sempre com flores, sempre com homenageando essa figura, que eu acredito muito nesses seres de luz, amanhã sou eu que não estou aqui, não é você, não é o Lênin, não é o Dino, não é o nosso Paquito, mas no céu a gente vai estar emanando luz, cara, é muito de quem tem fé, sabe? Eu respeito quem não tem, mas a minha fé me fala disso, fala alto ao meu coração que... Mas é isso, é esse momento. Mas que depois ela, com a própria luz dela, conseguiu, eu acredito, estar me levando para o lugar onde eu cheguei. Mesmo não estando presente, né? Mesmo não estando presente fisicamente. Fisicamente. A segunda pergunta tem a ver com o que você falou agora, a gente vai morrer um dia, né, Tom? Espero que demore muito tempo, você está com 82, espero que mais uns 25 anos, 30 anos aí, pelo menos, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. Vai para sempre. Pessoal que voltar daqui 437 anos nesse vídeo, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfilo. É, eu vou estar lá no caixão, né? Vou estar no caixão, todo arrumado, maquiado naturalmente, e vai chegar uma pessoa, o padre na extremoção, olhar para mim e vai dizer aquela série de frase, né? Olha, ele está se mexendo. Né? Vai ser isso. Vai ser isso, tomara. Porra, o cara não morre. Exato, né? A gente não sabe a ciência aí como vai estar daqui. Eu não sei. Quem sabe? Existe hoje a crioterapia aí, que estão botando o pessoal no gelo aí, meu irmão. Deixa o pessoal congelado, descongela, que nem picanha daqui a um tempo. Exatamente. Ou vão descongelar a gente para consertar, ou vão comer a gente no futuro, vai saber. É um churrasco aí. Exatamente. Mas é isso. Não dá para saber. Não dá para saber. E a terceira pergunta, se você ainda tem alguma dúvida na vida, você faz alguma pergunta, Tom? Um questionamento que você divide com a gente, é uma pergunta. Essa é uma pergunta mais profunda, né? É, algum porquê que você faz. É, mas eu busco nessas minhas dúvidas, indagações, estar mais perto de Deus, no sentido da minha oração, da minha fé, para que talvez essas perguntas que possam vir a incomodar a minha alma, perturbar a minha alma, perturbar a minha alma, possam ser respondidas através de sinais, sabe, de vida, de um filho que logre êxito na vida, de um amigo que faça sucesso, de um país que seja mais justo. Eu me incomodo muito em relação ao Brasil, me incomodo muito. Eu vim de uma situação de zero de possibilidade, cresci na vida e olho aqui do meu lado e me incomoda muito. Ver um país de uma forma tão injusta, com tanta falácia, com um fragmento tão grande da sociedade política discutindo insultos e estranhamento e o povo. O que é que o povo está ganhando com isso? Fumo. Então, assim, isso me incomoda bastante. Espero que um dia as coisas possam, pelo menos, ter um pouco de estabilidade para os que precisam. É isso. Amém. Para a gente viver bem. Exato. Obrigado demais, Tom. Obrigado ao Lênin, ao Paquito. Aqui, Dino Boy. Exatamente, Dino Boy. Firme aí? É, o homem de cabeça de Rolon. O homem de cabeça de Rolon. Vai dirigir ainda? Não. Não, tem outro. Tem outro que dirige. Porque ele está preocupado falando assim, está bem para dirigir? Então, beleza. Está o pessoal lá fora. Obrigado demais. Ô, Lênin, palavras finais é contigo aí. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, torne-se membro, deixe o like no vídeo. Olha, não parece o... Ele manda bem pra caramba em relação. Não, ele parece o... Agora você está... Antes era o Lênin Kravitz. É o Will Smith? Não, agora está a cara do... O pessoal fala do Seu Jorge. Seu Jorge, é. E dizem que parece com o Gilberto Gil também. Ah, será? É, mas está mais para o Seu Jorge. Seu Jorge. Manda aí, Seu Jorge. É isso aí. Se inscreva no canal, torne-se membro, deixe o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações das lives. E, Paquito, você prestou atenção no papo? Eu prestei, lógico. Então, o que o pessoal escreve no final, aqui nos comentários, para provar que chegou até o final desse papo aí? Ó, galera, é o seguinte. Essa aqui é meio difícil, mas aí você pode escrever do jeito que você quiser. Tá bom. O que importa é a intenção. Tá bom. Se você chegou aqui até o final, escreve aí, Chili Pepper. Chili... Chili... Escreve do jeito que a gente falou. Chili Pepper. Do jeito que fala mesmo. Quem assistiu tudo vai entender porque que é o Chili Pepper. Isso aí. Chili Pepper. É pimenta... No dos outros. No dos outros. Chili Pepper. Exatamente. Valeu, gente. Até mais. Beijo. Fiquei com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau. 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 O que é isso?